A Lenda de Ruff Gunnor Vol. 3 O Melhor Amigo do Homem De Leonel Caldela 11. Histórias do Rei do Cemitério Hilde olhou para trás e deu uma risada. Ruff apenas disse, — Preste atenção, menina javali. Ela abalançou a cabeça e continuou correndo, o mestre logo atrás. Ainda não havia amanhecido em Necrópole, a capital de Cotar. As corridas matinais, cada vez mais, eram corridas de madrugada. Ruff acordava a pupila cada vez mais cedo, esperando para ver o ponto em que ela quebraria. Até agora, Hilde se mostrava como ele mesmo quando tinha a idade dela. Inquebrável. A garota protestava, xingava, prometia ir embora para seu reino natal. Mas, mesmo quando fugia, sempre estava de volta na hora dos exercícios, das reuniões de estado ou apenas leituras. Estranhamente, as fugas de Hilde coincidiam com o seu parco tempo livre. Ela era selvagem, mas também era talvez até mais disciplinada do que ele. E estava correndo mais rápido. O circuito levava-os duas voltas ao redor do castelo. Era tortuoso, cheio de subidas e descidas. Envolvia subir escadas até as ameias e descê-las de novo, além de contornar incontáveis lápides e mausoléus. Ruff mantinha-se concentrado no exercício, como fizera desde jovem. Mas ela puxava conversa, acabava o percurso com milhares de perguntas, tendo pensado em tudo, exceto no que estava fazendo. O corpo de Hilde era leve, forte, sólido e incansável. Sua mente era afiada, embora ela odiasse estudar. Por sorte, Hilde não era monja. Nunca teria paciência para as vidas dos santos ou as discussões teológicas sobre a natureza divina. Mas já era bem versada em estratégia, história e geografia. Ruff suspeitava que ela fosse ainda melhor do que ele nos aspectos matemáticos do estudo. Os cálculos logísticos, as estimativas de distância e tempo de marcha, as nuances da economia do reino. Hilde poderia ser engenheira de guerra ou tesoureira, se quisesse. Embora, por sua história de vida, provavelmente fosse se tornar mais uma saqueadora de artos, caso não tivesse sido descoberta pelo rei. Mas Ruff a tinha achado jogada na lama anos atrás. E por isso, ela era sua discípula. Ele ainda não sabia o que ela seria quando tivesse terminado o treinamento. Não sabia o que seria o término do treinamento. O prior treinara-o para enfrentar Zamir. Seu treinamento fora interrompido quando o mestre morrera. Depois, Ruff descobrira que ainda faltava muito para treinar. Forja, diplomacia, política. O futuro de Hilde era incerto. O que ela seria? Até onde poderia ascender? Ruff não era casado. Será que estava treinando uma herdeira? Ao pensar nisso, lembrou de seus filhos. Já fazia cerca de uma década do combate na montanha. Ele nunca mais achara rastro dos bebês. Nunca soubera ao certo se eram seus. Nunca mais vira Axia ou tivera qualquer notícia da Dama de Ferro. Será que ele achava que, treinando o Hilde, estava se redimindo pela falha em encontrar seus filhos? Os pensamentos ruins levaram inevitavelmente a Mubruk, filho de urso. Ele sabia que, à vista do reino e do exército, ele parecia ter esquecido o rei bárbaro. Os mais otimistas achavam que tudo tinha ficado bem. Os pessimistas pensavam que ele havia se mostrado um idiota e ignorava uma ameaça estrangeira. Na verdade, era que, com a conquista de Cotar terminada, Ruff tinha súditos mais uma vez unidos em torno dele, além de uma terra que fazia a fronteira com Samelen, caso precisasse mesmo guerrear. E ouro. Tudo o que faltava era descobrir como Mubruk pretendia criar o Devorador dos Céus, e se o próprio Ruff ainda fazia parte desse plano de alguma forma. Então, fazer algo a respeito. Administrar o mundo não era nada simples. Ruff balançou a cabeça tentando afastar os pensamentos. Para quem se concentrava no exercício, o rei estava cheio de demônios dançarinos na cabeça. E Hild continuava na frente. Isso, é claro, até o último terço. Mestre e discípula corriam de armadura completa. Era um treino exaustivo, mas tornava o cansaço do campo de batalha ameno em comparação. Ruff vira ao longo dos anos muitos guerreiros habilidosos morrerem porque perdiam o fôlego. Estavam acostumados a treinar parados, com equipamento leve, e na hora do combate tinham de lidar com o peso das armaduras. Precisavam se movimentar constantemente, avançar e recuar, bater e bloquear, sem descanso. O combate tirava o fôlego, mas um soldado acostumado a uma corrida de resistência com peso extra tinha pulmões preparados para aquilo. Mantinha-se respirando e aprendia a pensar enquanto cansado. Era isso que Ruff vinha tentando ensinar a Hild há anos, mas era uma das únicas partes do treinamento que ela não assimilava. Hild gostava de vencer. Era orgulhosa e competitiva. Disparava na frente do mestre e mantinha a distância durante todo o trajeto, como se isso significasse alguma coisa. Contudo, no último terço, ela estava exausta pela dificuldade adicional de correr mais rápido. Invariavelmente, perdia velocidade. E Ruff conseguia ultrapassá-la. Ele contornou uma lápide e passou por Hild. Se fosse um garoto, daria uma olhada zombeteira para trás, assim como ela fizera. Mas ele era um rei, um homem de idade respeitável. Deu uma olhada para trás. Hild lhe mostrou o dedo médio. Tentou acelerar, mas Ruff terminou a corrida primeiro. Os dois pararam na frente do castelo enquanto o sol começava a nascer. Respiraram, recuperando o fôlego. Alguns escudeiros sonolentos estavam esperando pelos dois, com cantis cheios d'água, e mestre e discípula beberam goles fartos. O que vai acontecer agora? Ela perguntou. Dê jejum, como sempre. E então, leitura. Não reclame. Depois você tem seus treinos habituais. Mas no meio da tarde haverá reunião com um duque. Quero que participe. Não estou falando de hoje. O que vai acontecer daqui em diante? Com os reinos? Ele começou a subir as escadarias do castelo, sendo seguido por ela e pelos escudeiros. Quase todos tinham um pouco de medo de Hild. Sua cabeça raspada dos lados sugeria agressividade e perigo. Ela era selvagem e bonita, o que costumava apavorar garotos jovens. Também usava a armadura de ossos humanos, o que metia medo em qualquer um. Já estamos aqui há seis meses, insistiu Hild. Você não pode pensar que algum nobe ainda vai se rebelar. Ganor está em paz. Você esqueceu o que aconteceu em Samelen? Ou só não se importa? Eles estavam entrando no pátio frontal do castelo da Mortalha, já vendo as decorações de ossos humanos. Ruff estacou no meio de um passo e se virou para encará-la. Aquele tipo de desafio, questionando sua inteligência, era uma espécie de código para Hild. Quando estava insegura, ela não abria seu coração e derramava suas dúvidas. Pelo contrário, começava a disparar aqueles pequenos insultos, tentando forçar alguma resposta. Não na frente de todos, menina javali. Ele não precisou erguer a voz ou fazer nenhum tipo de ameaça. Bastou ser sério, e o respeito imenso que ela sentia fez com que calasse a boca. Os dois entraram no castelo sem falar nada. Atravessaram mudos os corredores forrados de ossos. Passaram por dezenas de guerreiros nobres e servos que fizeram mesuras do jeito resignado de cotar com aquele assunto pendendo. Quando chegaram aos aposentos reais, já haviam a refeição lauta, mas de cores desmaiadas, servida para os dois. Ruff dispensou os servos com um gesto e sentou. Hild começou a comer ainda de pé e perguntou de novo de boca cheia. E agora? Ruff fechou os olhos por um instante. E agora? Era uma pergunta que ele não queria responder, que vinha evitando há mais de dois anos. E agora? Para ele, englobava Samelen, sua excomunhão, o devorador dos céus, o plano dos deuses, seus filhos, o futuro de Cotar, Belitz e Coren, pelo menos. Ruff lembrou, com um embrulho no estômago, que não falava com Coren há mais de dez anos. Seu melhor amigo teria mudado. Teria uma outra vida, assim como ele tinha a sua. Numa percepção absurda em sua obviedade, ele pensou que Coren não conhecia Hild, e ela era uma parte enorme de seu cotidiano agora. Também há mais de dez anos, não via Belitz. Tudo estava confuso. Não sei, disse Ruff com simplicidade. Hild ficou séria. Engoliu o que estava mastigando e terminou de sentar. De alguma forma, era um momento quase solene. — Sabe o que mais me intriga? Disse a garota. — O tal Mubruk. Não sabemos o que ele é ou por que o santo vivo confia nele. Uma vez, vi o alto chefe Gunnar nariz de lobo, quando ainda morava em Arthos. Todos falavam da brutalidade de Gunnar. Mas ele não parecia tão selvagem quanto o Mubruk. Ele usava uma pele de lobo sobre a cabeça. Não a pele humana de um rei. Ruff cortou uma fatia de queijo e pôs-se a mastigar pensativo. A questão sobre o que era Mubruk, filho de urso, o atormentava desde o desastre na Catedral do Santo Vivo. A guerra de conquista de Cotar e depois o dia-a-dia de administrar um reino estrangeiro tinham tomado boa parte de seu tempo e impedido grandes especulações. Mas Ruff sabia que, em certo nível, estava sendo um idiota. Como especulavam os pessimistas. Ignorar os problemas não fazia com que eles fossem embora. Em geral, apenas lhes dava tempo de piorar. Samelen, sob o comando de seu rei poderoso e inexplicável, era uma espada pendendo sobre suas cabeças. Bastava que Mubruk quisesse e poderia atacar. Agora, pelo menos, Ruff contava com a força combinada de Ganor e Cotar. Mas ambos estavam enfraquecidos pela guerra. E mesmo dois reinos fortes não significavam proteção contra aquele tipo de poder físico ou qualquer tipo de resposta. Ruff já pensara que Mubruk pudesse ser um meio gigante. Se é que algo assim existia. Mas não fazia sentido. Ele era mais forte que Jorgrund. Também especulara se o rei de Samelen era produto de algum experimento mágico ou mesmo da bênção do santo vivo. Mas não conhecia nenhuma magia tão poderosa e tão permanente. Com o temor da resposta, Ruff já pensara se Mubruk não era um instrumento de destruição dos deuses. Assim como ele próprio. Mas o rei selvagem não demonstrara nenhum poder extraordinário, além de força e resistência. Ruff não ficara parado, é claro. Naquele tempo, ordenara que monges e escribas pesquisassem sobre a vida de Mubruk, filho de urso. Tentassem descobrir algo sobre ele. Trocou cartas com Tenissa, a memória da Floresta Alta, tentando descobrir se alguma recordação da anciã élfica podia dar uma pista sobre o inimigo. Mas isso só gerou mais perguntas. Mubruk surgira um dia em Samelen, com uma guarda de honra composta de homens tão fortes quanto ele mesmo, e depusera o antigo rei com as próprias mãos, enfrentando o exército em combate pessoal. Então, por alguma razão, seu poder fora reconhecido pelo santo vivo. E esse era o fim da história. Mubruk era um bruto de força absurda, aparentemente imortal. Um bruto que conhecia o segredo do devorador de mundos e queria destruir o paraíso. Será que os deuses estavam mesmo ameaçados? Será que sabiam disso? Será que se importavam? Ruff também pensava em quem era a figura de mantos escuros que estava na catedral naquele dia, que apenas observou, sem falar nada. Perguntas sobre perguntas. E ele ainda não sabia o que fazer com aquela situação. Notando que não haveria resposta do rei sobre aquilo, Hilde tentou outra coisa. Vamos invadir Samelen, como fizemos com Cotar? Isso forçou Ruff a responder. Você sabe que é impossível. Seria uma guerra ilegal, sem justificativa. Segundo o pacto, todos os outros reinos se juntariam contra nós. Samelen, Zibrene, Artos, Matora, Uteria e Vamira. Mas não é isso que você quer? Conquistar o mundo? Ruff não conseguiu sustentar o olhar da discípula. Ninguém nunca tivera coragem de colocar seu objetivo daquele jeito. Ou então ninguém nunca percebera o que era na verdade. Para os poucos que sabiam de sua missão, Ruff falava em salvar o mundo, corrigir o mundo, tornar o mundo verde e bom. Mas a verdade era aquela. Ele precisava conquistar o mundo. E isso se fazia com guerra. Você sabe o que vai acontecer se o mundo não for bom o suficiente para os deuses, ele disse. Ou pelo menos saberia se estivesse estudando teologia. Eles mandarão outro devorador. Você não precisa se justificar para mim. Mesmo que não houvesse toda essa missão nobre, mesmo se você só quisesse conquistar pelo desejo de poder, eu estaria do seu lado. Conquistar é o que todos fazem sempre que podem. E você é muito melhor que os outros. Mas como vamos conquistar os outros reinos se não podemos enfrentá-los todos juntos? Era a única pergunta, na verdade. Até mesmo seus filhos, Axia, Coren, Bellitz e o devorador dos céus eram preocupações secundárias. Ele precisava conquistar o mundo para fazer a vontade dos deuses. Se o mundo fosse destruído, nada daquilo importaria, pois todos morreriam com a criação, com exceção de Bellitz. Nem Mubruk, ou sua revolta contra o paraíso, fazia diferença se ele fosse destruído com o mundo físico. A única pergunta que importava era como conquistar o mundo. Artus não se juntaria a nós? Perguntou Ruff. Por toda a selvageria de seus conterrâneos, eles não estão prontos para uma guerra nessa escala? Artus odeia traição e respeita a força. Hilde suspirou. Por isso me deixaram para trás. Acharam que fui fraca, que os envergonhei. As histórias de Hilde sobre Artus falavam do reino mais impressionante que existia, ou eram devaneios e lendas de uma menina guerreira que fora abandonada antes de ser adulta. Os guerreiros de Artus eram tomados pela fúria na batalha. Disso Ruff sabia. A própria Hilde era prova de que a fúria daquele povo podia ser assustadora. Mas, segundo Hilde, os maiores lutadores de Artus se deixavam tomar pela fúria a tal ponto que seus corpos se deformavam. Alguns viravam animais ou híbridos. Seria bom ter tais soldados em suas fileiras. Mas a discípula garantia que era impossível. O pacto é antigo, ela disse. Artus tem uma tradição diferente dos outros reinos, mas é muito religioso. Em Artus, fazemos sacrifícios para os deuses e os santos. Os chefes acreditam que estão sendo sempre vigiados pelos céus. Muitos juram que já viram anjos da guerra levando guerreiros caídos no campo de batalha. Além disso, como já disse, eles odeiam a traição. Então, menina javali, precisamos de caso de guerra. Ou precisamos de uma forma de fazer frente a todos eles juntos. Isso não é novidade. Essas são as perguntas do início. As respostas raramente vêm quando queremos. Para derrotar Zamir, ele treinara e pesquisara, estudara durante anos. Para assumir o trono de Ganor, ele lutara e contara com a sabedoria de alguém que lembrava de toda a história dos elfos e da família real. Ruff pensou que, talvez, houvesse num livro ou na cabeça de um sábio a resposta para a conquista do mundo. Mas, num reino onde os livros estavam trancados e os sábios estavam proibidos de produzir conhecimento, talvez essa resposta nunca chegasse. Quando Hilde achou Jorgrond, ele estava dormindo. O gigante ficava estranhamente sem propósito quando não havia guerra. Aqueles dois anos de batalhas constantes tinham sido para ele um paraíso sangrento. Jorgrond pudera matar quase sem restrições, embora suas ameaças de devorar os inimigos tivessem permanecido como ameaças, pelo menos, até onde os outros sabiam. Agora, com seis meses de paz, ele dormia bastante, comia um banquete sempre que havia comida suficiente disponível. Ficava bêbado o tempo todo. Era um pouco triste vê-lo assim, sem rumo, mas o gigante não parecia se importar. Assim como um cão, ele se resignava ao que acontecia. Dormia quando tinha sono, comia quando tinha fome e se divertia lutando. Hild entrou no galpão que lhe servia de quarto e sacudiu o pé imenso. Jorgrond se levantou devagar, segurando a própria cabeça. Se ele já era uma visão um pouco grotesca antes, o resultado da batalha de Necrópole o tinha deixado macabro. Não tinha mais cabelo, apenas o couro cabeludo vermelho e ondulado. Uma parte de sua bochecha tinha se derretido, mostrando permanentemente os dentes, mas a maior parte da barba permanecia intacta. Um dos olhos se fora e agora Jorgrond usava um enorme tapa-olho negro. Ruff forjara para ele um novo mangual triplo, preso à sua mão direita. A pele do peito e dos braços também agora era vermelha e ondulada. Havia uma espécie de buraco em um de seus ombros, mas ele continuava forte. O que quer, pequena? resmungou o gigante. Treinar! Vamos! Eles acharam um pátio do castelo que estava praticamente vazio e ficou completamente vazio assim que Jorgrond chegou. Hild ficou numa base sólida, com escudo na frente do corpo e machado pronto em guarda. Jorgrond olhou para ela de esguelha, cuspiu no chão e, sem aviso, urrou e golpeou com o mangual. Hild pulou para o lado, sendo banhada por areia cinza, quando a arma enorme atingiu o lugar onde ela estivera um momento antes. Correu para Jorgrond, levando a luta para uma distância curta em que ela tinha vantagem e notou com um calafrio súbito que ele tirara um pé do chão. A garota só teve tempo de colocar o escudo na frente do tronco antes que um chute monstruoso do gigante atingisse a proteção, quebrando-a e fizesse com que ela voasse para trás. Hild conseguiu cair direito, rolando por cima do ombro e do pescoço, desfazendo-se do escudo e mantendo o machado na mão. Jorgrond avançou, batendo no chão com o único punho que lhe restava. Hild aproveitou a chance, pulou esquivando-se do soco e agarrou-se no braço imenso. Jorgrond agitou o braço, carregando Hild sem dificuldade, tentando se livrar dela. A garota se soltou, caiu no ar, então se agarrou na nuca de Jorgrond, montou em seus ombros e ergueu o machado. O que você acha que vai acontecer, Jorgrond? Ela perguntou, meio gritando, meio sem fôlego, e então bateu com o cabo do machado na cabeça do amigo. Vou arrancar os seus braços, é isso que vai acontecer! Ele tentou agarrá-la, mas Hild desceu agilmente por suas costas, agarrou-se em suas calças e golpeou atrás do joelho com a parte rombuda da cabeça metálica do machado. Jorgrond dobrou a perna, quase caindo. Estou falando do reino, de nós. Ruff só sabe ficar preocupado e os cotarianos são chorões. O que acha que vai acontecer? Vamos guerrear? Jorgrond sacudiu a perna com violência. Conseguiu o que queria. Hild não foi capaz de se segurar e voou através do pátio. O gigante não deixou que aterrissasse, berrou e deu-lhe um soco em pleno ar. Hild sentiu todo o fôlego se esvaindo, caiu pesada no chão. Viu tudo negro por um instante, a tontura do movimento e a dor súbita impedindo que reagisse. Abriu os olhos e foi tomada pelo terror. Jorgrond golpeava com o Mangual. Treinar com ele era uma rotina autoimposta. A garota tinha se convencido de que todos os soldados de Ganor e de Cotar eram muito moles. Se queria se preparar para os tipos de batalhas que viriam pela frente, precisava se acostumar com o guerreiro mais perigoso que havia por ali. E ninguém era mais perigoso que Jorgrond. Mas ele era uma marionete da própria fúria, assim como ela também podia ser. E agora ela não conseguia se levantar e as cabeças metálicas do Mangual estavam descendo em sua direção. Hilde tentou se erguer, mas caiu de novo. Decidiu não fechar os olhos. Encararia a morte de olhos abertos e machado na mão. Seria levada ao paraíso ou ao inferno como uma guerreira. Ninguém podia dizer que não estava lutando. Sentiu o vento terrível passar por ela e então um estrondo ensurdecedor. Duas cabeças do Mangual bateram no chão à sua esquerda e à sua direita. Ela estava ilesa. Exceto pelos machucados que sofreram dos socos e chutes de Jorgrund. Mas isso era comum. Você perdeu! Decretou o gigante. Ela estendeu a mão para que ele a ajudasse a se erguer e Jorgrund simplesmente a pegou pela roupa e a colocou de pé. Você sabia que o Mangual não iria me acertar? Não! Ele respondeu sorrindo. Estava irritado. Queria matar você. Isso é uma piada? Claro que é! Ela não insistiu. Gritou para que alguém lhe trouxesse um escudo e um pagem logo estava lá com um novo. Ela se postou em base de luta de novo. Quer outra surra? Perguntou Jorgrund. Treinamento de força. Vamos lá! O gigante deu um passo para ela e a empurrou. Hilde caiu para trás. Ergueu-se e preparou-se de novo. Ele a empurrou mais uma vez. Ela resistiu com toda a força. Firmou as coxas e os joelhos, rilhou os dentes, ficou vermelha, mas caiu para trás. Levantou-se de novo. Você não me respondeu antes, disse a garota. Acha que vai haver guerra? Os homenzinhos estão sempre guerreando. Empurrou-a. Ela inclinou o tronco para a frente. Conseguiu resistir por alguns momentos. Ele mudou o ângulo da força e ela caiu. Acha que vamos morrer? Hilde ficou de pé, limpou a areia das roupas e se pôs em guarda de novo. Ruff fala em política e estratégia, mas quem sabe lutar é você. Acha que vamos morrer? Já tentaram me explicar o que é política. Ele espalmou a mão sobre o escudo dela e fez força. Entendi que é quando um monte de homenzinhos fracos se juntam para criar razões para alguém não os matar e os devorar. E por alguma razão o mais forte concorda com isso. Ou seja, política é uma forma complicada de implorar pela própria vida. Colocou a força do ombro no empurrão e ela caiu. Hilde se ergueu de novo. Seus braços e coxas já estavam doendo. A base de suas costas não iria aguentar muito mais. Mas se preparou mais uma vez. Acha que vamos morrer? Ela insistiu. Ele a empurrou e ela ficou firme. Vamos. Hilde engoliu em seco e disfarçou o frio na espinha. Por quê? Por isso, pequenina. Então ele fez força de verdade, colocando o tronco todo e as pernas no empurrão. Hilde caiu para trás. Mal teve tempo de encolher a cabeça e evitar um ferimento sério. Por isso. O gigante cuspiu no chão. Se eu quero testá-la, não derrubo. Se quiser derrubá-la, derrubo, porque sou muito mais forte. Você está dizendo que Mubruk, filho de urso, é um gigante e Ganor e Cotar juntos são uma menina que ainda não completou o treinamento? Estou dizendo que por mais complicada que seja a súplica dos fracotes, chega um dia em que o estômago do mais forte ronca e então nenhuma política vai impedir que ele os devore. Ela ficou de pé e em guarda. Na verdade, majestade, disse o duque, o que desejamos perguntar é quem será sacrificado? Ruff parou no meio de um gole de vinho. O quê? Quem será sacrificado, majestade? Vossa majestade não tem filhos e mesmo se os tivesse, nenhum nobre de Cotar pediria que sacrificasse seu próprio sangue. Afinal, vossa majestade conquistou o reino. Mas então, quem será o sacrifício? Ruff, Gunner e Hilde estavam na reunião que havia sido prometida naquela manhã. A garota estava sentada, quieta, observando, enquanto o rei ouvia nobres de Cotar e tomava decisões sobre suas terras depois da conquista. Estavam na sala de guerra do castelo da mortalha. Era um aposento grande, com uma mesa ovalada com um mapa de todos os reinos feito de resina e tintas brilhantes. Onde deveria estar Gunner, havia uma massa de terra meio indistinta intitulada Terras do Dragão. A sala de guerra era decorada com um dos artefatos mais complexos que Ruff já vira. Um relógio. Ocupava quase uma parede inteira. Era feito de madeira, metal, pedra e vidro. Possuía um único ponteiro grande que marcava as horas num ciclo de 24. O que podia ser chamado de mostrador era pintado em duas metades, dia e noite, com sóis, luas e estrelas decorativas em volta. Outros ponteiros marcavam a estação do ano e a posição das estrelas no céu. O relógio tocou. Como sempre acontecia numa hora cheia, o esqueleto, com mantos e foice que decorava o relógio, se moveu. Era uma representação da morte e carregava uma ampulheta. Sua mão animada por engrenagens e um mecanismo de corda virou a ampulheta. Uma segunda figura da morte bateu num pequeno gongo. O relógio marcava as horas, mas também tinha uma mensagem clara. Em Cotar, cada hora passada era uma hora mais perto da tumba. Os três condes, dois duques e um visconde que participavam da reunião, olharam com solenidade à movimentação das figuras do relógio. Então, o duque Grimos, que falara antes, retomou a palavra. É claro, podemos sacrificar um filho do rei anterior. Ele ainda tem prole viva, embora todos estejam presos. Não sei se a morte aceitará isso, vossa graça, objetou um conde. Um filho do antigo rei já foi sacrificado na geração passada e ele ainda não tem netos. E de qualquer forma, o que procuramos é um sacrifício para esta nova linhagem. Mas sua majestade não tem filhos, lamentou o duque. Os filósofos afirmam que a morte exige um sacrifício novo a cada geração para nos lembrar que a vida só existe para alimentar a morte, disse outro conde. Assim, não seria necessário um sacrifício apenas porque temos um novo rei. Mas um novo rei não significa nova vida, uma nova linhagem? Perguntou o duque Grimos. De qualquer forma, é melhor sacrificar alguém, só por garantia. Sua majestade não tem filhos, insistiu um conde, quase esquecendo de sua posição social inferior ao duque. Vossa majestade, perdão. O duque Grimos se virou para Ruff de novo. Por acaso, não possui alguém que ama como um filho? Alguém cuja morte lhe traria tristeza da qual nunca poderia se recuperar, isso seria perfeito. Um conde roubou um olhar para Hilde. A garota respondeu com um rosnado. Ruff estava esfregando as têmporas. Não vamos entregar ninguém à morte apenas para criar tristeza irremediável. Todos os nobres ficaram um pouco surpresos por aquela afirmação. Ruff disfarçou tomando mais vinho. Toda a conversa sobre sacrificar um filho seu, se ele tivesse, só fazia com que pensasse em Áxia e nos trigêmeos. Fazia mais de dez anos que ele tentara interromper o ritual de nascimento. Ruff não soubera na época o que desejava exatamente fazer e não sabia agora. Pensar em sacrificar uma criança lhe dava uma sensação de asco, como se ele já tivesse cometido o ato e fosse culpado de alguma forma só pelo pensamento. Ao mesmo tempo, não sabia quais poderes poderiam ter três filhos do devorador de mundos com a dama de ferro abençoados pelos demônios. Isso se fossem mesmo filhos dele. Talvez fossem a prole de um dragão e uma bruxa. E se as crianças agora fossem monstros? Ele teria coragem de matá-las? Gestade? Disse alguém. Ruff notou que estava calado há bastante tempo. Não, nunca. Balançou a cabeça afastando os pensamentos. esqueceram que agora são um reino temente aos deuses. Tolero sua obsessão com a morte, mas o culto acabou. Nunca mais sacrificaremos uma criança sequer. Meu primeiro neto acabou de nascer, disse o Visconde. Posso oferecê-lo à morte como um presente de despedida. A morte não é uma entidade consciente. Isso é heresia. Ruff bateu na mesa. E qual a sua dificuldade em não matar crianças? O Visconde se encolheu. Se eu souber que seu neto morreu, mesmo que seja de peste, o rei disse entre dentes, você irá acompanhá-lo na morte. O nobre ficou um pouco aliviado com a ameaça. É impossível intimidar gente de cotar com a morte. Bem, fique avisado que se algo acontecer com ele, coisa muito pior vai acontecer com você. Então, cuide de seu maldito neto. Todos ali sabiam que o rei Ruff Gunnor era capaz de cumprir suas ameaças. Entreolharam-se rapidamente, dando um adeus mudo à tradição de sacrifício que, segundo suas crenças, impedia que uma praga de mortos vivos voltasse a se instalar no reino. Então, partiram para o próximo tópico. Majestade, tudo isso poderia ser decidido com maior facilidade se houvesse um alto coveiro. Ruff mandou que continuasse. O alto coveiro era o administrador da morte em Cotar, assim como o rei era o administrador da vida. Tudo até a morte era decidido pelo rei. Disputas entre nobres, leis, política, guerras, economia, até mesmo execuções. Mas, a partir do momento em que alguém estava morto, entrava na jurisdição do alto coveiro. Era quase como um segundo rei. Os cemitérios, que faziam parte do dia a dia de Cotar, tanto quanto plantações ou tavernas, eram responsabilidade do alto coveiro. Todos os rituais, todos os documentos e decisões, tudo o que era preciso fazer para que os mortos ficassem em paz e os vivos tivessem algum alento. O alto coveiro era um misto de burocrata, nobre, filósofo e clérigo. Sem aquele ajudante, o rei tinha muitas responsabilidades a mais. Pior, tinha responsabilidades para as quais não estava pronto. O alto coveiro tinha estudo que só estava disponível a sábios, mortuários e diplomatas. Seria loucura esperar que um monarca, que já precisava entender de tanta coisa diferente, ainda soubesse das sutilezas da morte. Muito bem, disse Ruff. Como escolho um desses? Bem, majestade, a maneira normal seria elevar um coveiro de menor posição ou um sábio de outra área. Mas, bem, vossa majestade transformou nossos sábios em faxineiros. Era um exagero, embora Ruff soubesse que era o que nobres e ricos falavam à boca pequena. Sábios tinham virado faxineiros. Na verdade, todos aqueles que podiam prestar serviços úteis tinham sido destinados para essas funções. Filósofos produziam conhecimento e copiavam textos. Mortuários continuavam cuidando dos mortos. Até mesmo os coveiros administravam seus cemitérios. A diferença estava na riqueza e no status. E, é claro, no objetivo de todo esse conhecimento. Aqueles que apenas usavam sua sabedoria para criar luxos caros tinham mesmo ido trabalhar como servos. Além dos alquimistas, que eram perigosos e haviam sido quase todos realocados a novas funções. No geral, sim, alguns sábios tinham virado faxineiros. Mas Ruff achava que não eram muitos. e o povo aplaudia. O rei olhou para aqueles nobres e viu que os olhos de cada um deles brilhavam. Eles tinham suas próprias sugestões sobre quem deveria ser o alto coveiro. Talvez um deles sugerisse a si próprio. A politicagem era igual em qualquer reino. — Já tenho uma boa ideia, anunciou. — Senhores, acho que esta reunião está encerrada. — Só mais uma coisa, majestade, ousou o duque Grimos. — Fale, homem. Se houver alguém já muito próximo da morte e que não se importe muito com esse mundo, será que não podemos... — Fora! Hilde, como sempre, corria à frente. Naquela madrugada, ela não estava zombeteira ou olhando para trás. Ruff, respirando de forma rítmica e concentrado no caminho, pensou que talvez tivesse chegado o dia em que Hilde iria acabar a corrida na frente. Isso lhe deu um misto de calor por dentro, um orgulho enorme e inesperado e uma certa inveja azeda. Ser superado por uma discípula querida era uma sensação estranha. Talvez por isso o prior não corresse com ele quando ele próprio estiver em treinamento. Era mais fácil ficar sentado e ser o velho sábio. Eles contornaram o mausoléu e circundaram o castelo chegando ao fim da primeira volta do percurso. Hilde mantinha os olhos à frente. Parecia estar focada e determinada. Se mantivesse o ritmo, sem tentar alguma gracinha e sem se exibir, ela podia continuar assim até o fim. Ruff sabia que a garota tinha preparo. Ele sentiu vontade de acelerar e ultrapassá-la. Hilde, se mesmo, pensou que continuava sendo um garoto. Lembrou das horas passadas com Corin na infância. Lembrou da disputa entre os dois para decidir quem ficaria com as botas no meio da jornada até Lago de Pó, quando ele ganhara a alcunha de santo de pés descalços. Dez anos sem Corin. Ruff balançou a cabeça e tentou afastar os pensamentos intrusos. Era melhor ficar com a mente no exercício. Então, Hilde deu um grito. Ruff acelerou para chegar até ela, saltou por cima de uma lápide e a garota caiu. O rei aterrissou pesado de seu salto, já estendendo as mãos para ajudá-la quando o viu. Uma mão esquelética se erguia da tumba, coberta de terra e vermes, e agarrava o tornozelo da guerreira. Existem infestações em Nova Cratera, Dois Poços, Gachara e ao redor do castelo Montbriand. O duque Grimos listou, lendo as informações de um pergaminho. E isso é apenas o que ficamos sabendo até agora. Existem relatos sobre a última praga que afirmam que aldeias inteiras foram varridas sem que ninguém soubesse seu nome ou quem morava lá. E somente casas vazias sobraram. Não preciso dizer à vossa majestade o estado de necrópole. Ruff, sentado no trono, a cabeça apoiada no punho fechado, não respondeu. Se vossa majestade me permite, isso só significa uma coisa. O duque pigarreou. A morte esqueceu de nós de novo. A sala do trono foi tomada por um burburinho. Os nobres se amontoavam ali, cada um com uma história tétrica ou um pedido de ajuda. Alguns tinham vindo de longe e ainda não haviam se lavado ou dormido desde sua chegada. Vieram diretamente ao rei com suas súplicas. Outros que moravam em necrópole ou nos arredores tinham se mudado com suas famílias para o castelo da mortalha, na esperança de que ali estivessem mais seguros. Ruff sabia que o lado de fora da sala estava ainda mais lotado com plebeus e burgueses buscando alguma solução, pedindo ajuda, queixando-se de ataques em suas casas e seus negócios ou apenas temendo que algum familiar moribundo falecesse e se erguesse. Mais uma vez, Cotar estava sofrendo uma praga de mortos vivos. A morte não esquece de nada, resmungou Ruff. A morte não é uma pessoa. O duque de repente ficou muito sério. Sei que o que vou falar agora será considerado um insulto por vossa majestade, mas estou disposto a arriscar minha posição ou mesmo minha vida para proteger meu povo. Faça comigo o que quiser, meu senhor, mas há séculos não tínhamos uma infestação como esta e ela acontece pouco depois da decisão de não continuar com os sacrifícios. Vossa majestade tem razão em algo. Errei ao dizer que a morte nos esqueceu. Nós não estamos prestando a ela o devido respeito. A morte nos deu as costas. Os nobres ergueram suas vozes concordando. Todos ali tinham um certo medo de Ruff, mas a tragédia que se abatera sobre o reino tanto tempo atrás tinha moldado a mente de Cotar durante gerações. Um conquistador não metia mais medo do que o horror compartilhado por linhagens inteiras, por toda uma população. Precisamos de sacrifícios, disse alguém. Afinal, quem é o alto coveiro? Exigiu uma condessa. Os mortos não podem ficar desamparados. Uma morte a ser evitada compensa tantas pelo reino todo, majestade. Ousou um barão que estava desesperado demais para pensar nas consequências de suas palavras. O sangue de toda essa gente está em vossas mãos. Hilde ficou de pé e pôs a mão no cabo do machado. Ruff fez um gesto para que ela se detivesse. As palavras do Prior em seu sonho retumbavam em sua mente. Ele não queria ser um tirano. Deixar que a discípula silenciasse aquele homem com uma lâmina iria torná-lo bem parecido com Zamir. Mas, enquanto ele continuava arengando, Ruff deixou de ouvi-lo e foi tomado por um ódio frio. Eram superstições. Eram heresias. Eles estavam contrariando a vontade dos deuses. Fiquei sabendo que o Marquês Túlios resolveu o problema em suas terras, disse alguém encorajado pela mentalidade de turba, ignorando o olhar terrível de Ruff. Ele sacrificou um filho, como dita a tradição, e dentro de seu feudo os mortos sossegaram. Eu digo que se a coroa não faz sacrifícios, nós devemos fazer. A sala se calou toda de uma vez, pois o rei se ergueu do trono. O homem que espalhava o boato foi o último a perceber. Então, fechou a boca e estremeceu, porque Ruff vem em sua direção. Chegou bem perto e disse em voz controlada, O que me diz é verdade? Porque, se for, o Marquês Túlios será julgado e condenado como assassino de crianças. E você testemunhará. O outro tentou desviar os olhos, mas Ruff não permitiu. Eu, eu, bem, eu não sei, majestade, ele disse em voz pequena. Vossa majestade sabe como os guerreiros gostam de fofocar. Os homens em meu salão disseram ter ouvido dos guerreiros de um lorde vizinho que jura ter ouvido do próprio Marquês. Eu acho. Então, espalha informações falsas que podem resultar em ainda mais mortes com base em soldados fofoqueiros. Se alguém nesta sala cometer infanticídio, você receberá a mesma punição. Com um meneio de cabeça, fez com que o homem se afastasse tão rápido quanto podia, sem dar as costas ao rei. todos os seus filósofos e coveiros não conseguiram notar algo muito simples, agora ou durante a primeira praga. Cotar tem problemas com mortos vivos porque não tem fé. Todos os olhos estavam em rough. Ninguém ousava falar nada. Este reino tem uma chance de se redimir. Continuem com suas superstições sangrentas e serão punidos. Mas a punição que virá de mim não é nada comparada à punição que receberão dos deuses. Vocês devem rezar, devem consagrar suas terras, entender os dogmas de nossos criadores, implorar para que os anjos os ajudem. Devem encomendar as almas de seus mortos aos santos. Será que é tão difícil entender isso? Só pelos deuses podem salvar o reino. Ruff, sem notar, estava quase gritando. Agitava-se o punho fechado. Uma rachadura apareceu num canto da sala do trono. Talvez seus rituais heréticos mostrem resultados, sim. Mas quem sabe quais poderes demoníacos vocês estão servindo quando realizam sacrifícios humanos? Acham que estão agradando a morte, essa entidade quase bem-humorada que vocês pensam que existe? Mas provavelmente estão se curvando a demônios. Estão entregando seus filhos para o inferno. E quanto mais lamberem os cascos demoníacos, mais fortes os abissais vão se tornar. Vocês hoje em dia são reféns. Reféns de poderes profanos que nem compreendem. E têm uma chance de se libertar. Ofegante, ele abaixou a voz. A liberdade só vem dos deuses. Uma horda dobrou a esquina, contornando um prédio de dois andares que abrigava uma tinturaria. As pessoas lá dentro estavam nas janelas, berrando por socorro. A porta tinha sido barricada, mas os mortos estavam arranhando a madeira e batendo com os punhos. A família trancada na casa também já devia estar sem comida e temendo que os primeiros dos seus morressem de inanição, erguendo-se como um dos desmortos. Mas eles choraram de alívio quando viram o rei correndo em sua rua. Rezem! gritou Ruff Gunnor. Peçam ajuda aos santos. Um deles os ouvirá. Então, saltou com um martelo em punho e esmagou o crânio de um cadáver podre que andava. São Arnaldo! São Arnaldo! Jorgrund veio logo atrás com um golpe monstruoso de Mangual que destroçou os corpos dos mortos e os enviou inteiros ou em pedaços voando para todas as direções. Hilde alcançou Ruff, o escudo na frente do corpo, bloqueando as garras dos mortos vivos e acertando pescoços e crânios num padrão preciso, técnico. Ruff foi atacado pela lateral por um grupo enorme. Virou-se rápido, bloqueando as mordidas e os arranhões com o escudo, confiando que Hilde protegeria seu outro flanco. Os mortos nunca atacavam individualmente. Estavam sempre em bando, prensados, uns contra os outros, escalando os corpos de seus semelhantes para chegar aos vivos. O trabalho de dar cabo de cada um deles era exaustivo e meticuloso. Era preciso destruí-los de forma bem completa para que não conseguissem mais se erguer. Mesmo assim, Ruff desconfiava de que eles ainda estivessem atormentados, apenas em pedaços muito pequenos para fazer qualquer coisa sobre isso. Um morto vivo escalou seu escudo e se debruçou para tentar achar uma brecha em seu elmo, arranhar seus olhos. Jorgrund arrancou a coisa de Ruff com a mão e jogou-a longe, por cima do ombro. O cadáver vivo se despedaçou contra um telhado. Glória ao santo de pés descalços, gritou alguém da janela da tinturaria. Glória a São Arnaldo! Ruff ouviu com satisfação o cântico vindo logo atrás. Os grupos de guerreiros podiam ser impressionantes, principalmente quando ele mesmo, Jorgrund e Hild, encabeçavam a limpa. Mas eram só guarda-costas de quem fazia o trabalho de verdade. Ruff mobilizara todos os clérigos presentes em Cotar para exorcizar os espíritos inquietos, dar paz aos corpos animados, encomendar os defuntos aos deuses, abençoar as tumbas e impedir que a praga continuasse. O grupo de oito clérigos andou devagar pelo caminho aberto por Ruff e os outros. Eles vestiam seus mantos cerimoniais com estolas bordadas. Os sacerdotes mais à frente carregavam um aspersório e um turíbulo, deixando tudo com cheiro de incenso e espalhando água benda. Eles entoavam um cântico monástico como se estivessem dentro de uma igreja. Os mortos fizeram um gesto de tapar os ouvidos, embora muitos não os tivessem mais. começaram a se contorcer e tentar fugir, mas estavam lentos, quase paralisados de dor. Eu vos liberto, disse um sacerdote. Em nome de Santo Otto, eu vos liberto. Vão em paz para a morte e deixem este mundo aos vivos. Jogou água benta sobre a horda enquanto Ruff e Hilde batiam com os escudos. Golpeavam com martelo e machado para manter os desmortos longe. os cadáveres chiaram quando a água benta os tocou. Começaram a derreter. Vão embora deste mundo. Um clarão azulado tomou a rua. Os mortos soltaram uma espécie de guincho mal audível para os ouvidos humanos. Então, quando a luz se desfez, só restava deles poeira e sangue negro. em frente irmãos incentivou o rei. Os santos olham por nós. Aos poucos quarteirão por quarteirão casa por casa tumba por tumba necrópole foi tomada pela luz azul da magia divina e o povo de Cotar viu milagres pela primeira vez. Talvez a morte tivesse lhes dado as costas mas os deuses estavam a seu lado. E então perguntou Ruff aceita? Naqueles dias ele praticamente não dormia. A praga ainda não estava contida em necrópole e ele ainda coordenava os esforços dos clérigos no reino todo por ordens de batalha como se estivessem mais uma vez em guerra. Passava muitas horas do dia liderando batalhões de guerreiros enfrentando os mortos protegendo sacerdotes enquanto faziam seu trabalho. Quando a cidade estivesse limpa ainda precisaria viajar pelo reino todo para devolver os mortos à paz. Era trabalho árduo demorado frustrante mas era sua responsabilidade pelo menos enquanto não houvesse um alto coveiro. O embaixador Fester de Salúria levou a mão ao queixo pensando Ruff não achara que a oferta do maior cargo no reino fosse provocar dúvida mas há anos sabia que Fester era um homem estranho. Certamente existem outros mais qualificados do que eu disse Fester consigo pensar em pelo menos dois coveiros aqui mesmo em necrópole. Minto apenas um o outro está morto. A morte de um coveiro é algo muito complicado é preciso atender aos padrões de qualidade que ele tinha em vida. Fico feliz que vossa majestade não tenha me oferecido o cargo antes da morte do último alto coveiro. Não gostaria que minha primeira tarefa fosse cuidar dos arranjos para quem entendia mais de morte do que qualquer outro em cotar. Talvez fosse falta de sono mas Ruff não sabia muito bem o que responder. Por isso já comecei a preparar meu próprio funeral. Não quero dar essa dor de cabeça à minha família. Se eu for o alto coveiro então será muito difícil para eles quando eu morrer. Melhor já deixar tudo pronto. Acabar com a dificuldade. Conheci um mercador que quando perdeu a mãe morreu de pura preocupação com seu funeral. Então sua esposa teve de lidar com dois funerais. E isso é uma complicação por si só. Não preciso nem falar a vossa majestade. Mas por outro lado pode se fazer um funeral coletivo o que homem dedicado a sua esposa. A melhor coisa que se pode fazer por um cônjuge é morrer de forma descomplicada. Você será perfeito para a posição Fester. Fester de Salúria, como todo embaixador, tinha os conhecimentos básicos necessários para ser um coveiro. Não lidara com o dia-a-dia da administração de um cemitério ao longo de sua vida, mas a maior parte do trabalho e isso um diplomata com sua mentalidade sabia fazer com perfeição. Existe apenas uma consideração a fazer, disse o rei. Cotar não pode mais estar impregnado de tradições mórbidas e supersticiosas. Os mortos do reino serão encomendados aos deuses. Você terá de estudar teologia e coordenar sacerdotes em assuntos funerários. Está disposto a fazer isso? Fester de Salúria deu uma boa morte e me parece ineficiente. É como falar com o filho de alguém para dar um recado. A mensagem sempre acaba distorcida. Foi assim que meu irmão morreu inclusive. Uma vizinha sua deu ao filho um frasco de veneno para acabar com os ratos e uma garrafa de licor para entregar a meu irmão. O garoto deu uma das garrafas a meu irmão. Mas vossa majestade sabe como são as crianças. Tivemos um funeral cheio de ratos bêbados. Você aceita? Com toda honra, majestade. Talvez se eu falar bastante com os deuses a morte me ache chato demais para me levar. Apesar de tudo, apesar dos anos de preocupações, Ruff riu. Talvez não fosse tão ruim ter Fester de Salúria por perto. Ele era, afinal, um homem que não guardava rancor pelo rei que havia mandado prendê-lo na noite do atentado. Tenho apenas uma consideração, majestade, já que a partir de agora terei de fazer muitas considerações. Vossa majestade acredita mesmo que foi a falta de devoção aos deuses que criou essa nova praga? Você também virá com a ladainha de que a morte nos deu as costas? Ruff devolveu a pergunta. Ah, não, majestade, se há alguém em quem a morte presta atenção, é em vossa majestade. Poderiam ser marido e mulher, tanto andam juntos. Apenas tenho minhas dúvidas de que subitamente os mortos tenham sentido falta de ritos fúnebres religiosos. Então, se posso dar uma sugestão, gostaria que a primeira ordem que vossa majestade me der como alto coveiro seja investigar a causa dessa praga. Apenas depois que toda a praga de mortos vivos estava resolvida, Ruff teve algum tempo para si mesmo. Ele não via Gannor há anos, mas, mesmo com as preocupações do novo reino, não deixava de pensar no passado. Parecia fazer tão pouco tempo, agora já quase doze anos, mas era um piscar de olhos. Ruff partiu sozinho numa jornada rumo aos ermos. Isso não era o papel de um rei, mas ele deixou o alto coveiro Fester de Salúria cuidando dos mortos, os administradores e nobres cuidando dos vivos, e apenas teve de se afastar. Ruff chegou à ermida de Santa Cora após uma semana de viagem. Santa Cora, ele descobrira em seus estudos durante a praga, era de Kotar. Sua história era obscura e o povo não a cultuava, já que até a chegada do conquistador só cultuava a morte. Mas já fora uma santa tradicional do reino. Tinha sido linchada por aldeões enfurecidos ao defender os habitantes de uma aldeia rival numa demonstração de piedade. Contudo, seu enforcamento não dera certo. A turba tentou de novo e de novo, até que já estavam cansados. Então, Santa Cora se enforcou ela mesma na frente de todos como uma mostra de sua eterna disposição a ajudar. Esse gesto, segundo a história, tocou tantos aldeões que eles desistiram de sua rivalidade com a outra aldeia. E Cora ascendeu para o lado dos deuses. Santa Cora não tinha igrejas em seu nome, mas tinha um pequeno santuário na natureza cinza e negra de Cotar, um lugar de meditação, um lugar nos ermos para isolamento e contemplação, uma ermida. Ruff chegou à ermida de Santa Cora e imediatamente tirou a armadura. Vestiu seu manto de monge e meditou. Durante dias comeu o mínimo para sobreviver, bebeu pouca água e rezou. Com toda a sua força, rezou. levando o corpo aos limites da exaustão e da privação. Já perderam a conta de quantos dias haviam se passado quando decidiu beber a poção. O rei tinha mandado prender todos os alquimistas ou realocar a novos trabalhos aqueles que tinham se conformado com seu governo. Alquimistas eram perigosos. Mas, depois do sonho com o prior, começaram a ser atormentado por dúvidas. mandaram soltar um punhado de alquimistas talentosos. Fizera com eles uma barganha e eles tinham preparado poções. Ruff determinou que os próprios alquimistas deveriam provar as poções uns dos outros criadas para o rei. Um deles morreu envenenado no primeiro dia, mas os outros colaboraram. E o que ele tinha em mãos agora era uma poderosa poção alucinógena, um resquício os dias de Santa Cora, quando o reino ainda cultuava os deuses. Ruff bebeu a poção. E assim, com seu corpo avassalado pela fome e pela sede, sua mente nadou em ilusões criadas pela substância. Ruff rezou até a transcendência. Ele se forçou a ter uma visão. Mas não era só visão. Com lágrimas nos olhos, ele teve certeza de que era real. A estrela dourada brilhava no céu mais uma vez. Belitz, ele disse com voz fraca. E Ruff rezou e rezou para seu anjo para que ela viesse até ele. Não era aquela a forma certa. Ela nunca precisara ser compelida. Mas o rei não aguentava mais. Naquele momento, nem mesmo era um rei. Era um monge humilde tentando consertar um erro. A estrela dourada desceu. A luz tomou a visão de Ruff. Ele protegeu os olhos sorrindo e, então, ofuscado, discerniu a silhueta da mulher alada de armadura. Belitz estava séria. Ruff se ajoelhou aos seus pés. Levante-se, foi a primeira palavra que ela lhe disse. Ruff secou as lágrimas, tentou ter certeza de que aquilo não era uma alucinação. precisava ser real. Ergueu-se. Eu precisava ouvir sua voz, Belitz. Pelos deuses, eu precisava vê-la. O que você deseja, Ruff Ganor? Seu semblante era severo. Continuava bela, a visão mais bela que Ruff já presenciara. Os cabelos castanhos claros, o rosto decidido, o olhar firme de guerreira. Sua armadura dourada lhe emprestava majestade. Ela ficava de pé altiva. Ruff queria mais do que tudo tocá-la, sentir sua pele de novo, mas não ousava. Belitz, eu preciso lhe pedir perdão. Você já me pediu perdão, Ruff Ganor, logo depois do que fez. Você me pediu perdão e agora para você já faz muito tempo, mas para mim não faz tempo nenhum. Eu errei. não há defesa para o que fiz, não há justificativa e mesmo um pedido de perdão é egoísta. Mas eu não aguentava mais, Belitz. Estou afundando num poço, mas todos gritam meu nome. Tudo à minha volta é triunfo. Estou afundando num poço e ninguém sabe. Eu sei, Ruff Ganor. Ele hesitou. Você continua me observando? Essa ainda é sua missão? Eu sou o anjo que vigia o devorador de mundos. Eu observo cada um de seus passos. Esta é e será minha missão. E eu vejo o abismo de desespero em que você se encontra, Ruff Ganor. Mas tal é a condição mortal. Todos vocês estão desesperados. É uma das razões pelas quais os deuses decidiram que a criação foi um erro. Ela estava fria. Ruff não soube o que poderia esperar senão isso. Ela estava fria. É claro que estava fria. Ela falava a verdade, via-o como o devorador e cumpria as ordens dos deuses. É claro, sempre havia sido assim. Aquela era a normalidade. Tinha havido um breve momento de algo diferente quando eles estiveram juntos. Mas para ela fora algo minúsculo, fugidio, menos que um instante. Para ele, ainda, era como o presente. Mesmo por sua traição, mesmo depois de tantos anos, ele nunca deixara de amá-la. E por isso, era um traidor ainda pior. Eu estou sozinho. Tenho Hilde, é claro, mas ela não passou por tudo conosco. Ela é uma menina, todos contam comigo e não posso pedir a ajuda de ninguém. Ela se impertigou. todos estão dispostos a ajudá-lo, Ruff Ganor. É por isso que gritam seu nome. Não é isso, ele balançou a cabeça. Não tenho... Então se deteve. Ruff percebeu que não tinha um, mas dois reinos a seu redor. Tinha Hilde e Yorgrund, tinha até mesmo Ediriel, embora o elfo tivesse permanecido em Ganor e fosse sempre um pouco distante. E não podia reclamar de falta de lealdade quando Lurio e os mínimos ficar aleijado numa missão para ajudá-lo. Ele tinha a tarefa mais importante e mais difícil do mundo. E isso impedia que visse as outras pessoas como iguais. Ruff Ganor estava determinado a salvar o mundo, mas ainda assim podia ser um egoísta. Eu a tratei mal, Bellitz. Fiz algo imperdoável. Mas não quero falar sobre isso. Todos ouvem sobre meus problemas. Por favor, se você quiser falar de você mesma, eu adoraria ouvir. Ele disse aquilo e sentiu um alívio enorme no peito, algo que não sentia desde quando eles estiveram juntos nos pântanos cinzentos. Tinha ficado fascinado por Bellitz, por ela estar sempre com ele, mas tinha se apaixonado quando ela tinha lhe contado sobre sua longa vida, suas missões nos confins da criação, sobre como era ser um anjo. Ele não conhecia mais Bellitz, mas queria conhecê-la de novo. Ela pareceu surpresa, gaguejou um pouco, então deixou os ombros caírem só um centímetro, algo quase imperceptível, mas já não estava tão altiva ou impassível. Ela suspirou. Bem, eu sinto falta do mundo dos mortais, Ruff Gunnor, e não estou falando de você. Já tive muitas missões no mundo físico. Nada é tão intenso. O resto da criação é mais difusa, é menos concreta de alguma forma. Eu sinto saudade de estar aqui. Então, Bellitz sentou numa pedra. Ruff sentou também, longe dela. As relações com outros anjos não suprem isso? Você não entende. O tipo de conexão que os mortais têm uns com os outros é único na criação. Os deuses criaram os anjos à sua imagem. E os deuses são distantes. Mesmo nós não conhecemos seus nomes ou sabemos se eles têm nomes como nós temos. Então, os anjos não têm verdadeiramente amizades ou amores. nós vivemos no esplendor divino, realizando missões e contemplando a perfeição dos deuses. Quando dois anjos se encontram, não são como dois mortais. É como se você estivesse tentando fazer dois raios de luz se tocarem. Eles nunca se encostam verdadeiramente. Tudo é assim nos reinos fora do mundo físico? Existem entidades mais individuais, mas não conheço nenhuma que exista com tanta identidade quanto no reino dos mortais. Individualidade concreta é algo que pertence a vocês. Você nunca pode conhecer um celestial como conhece um mortal. Eu conheço você. Ela ficou quieta. Ele pensou em pedir desculpas, mas achou que era má ideia. Eu só existo enquanto Belitz enquanto esta criatura porque existe o mundo físico. Antes de o mundo físico existir, eu era o conceito de Belitz, uma ideia de vigilância, batalha, anunciação e proteção. E quando o mundo físico deixar de existir, também voltarei a ser o que era. Isso provocou em Ruff uma sensação de vazio, um medo profundo, muito maior do que a ideia de o mundo acabar levando todos os mortais consigo. Se ele falhasse, Belitz não existiria mais. A sensação de perda iminente era quase enjoativa. Mesmo que ele nunca mais a tivesse, o fato de Belitz existir na criação era uma espécie de conforto que ele nunca tinha percebido. mas ele tinha outra coisa a perguntar. Belitz, você conhece algo chamado devorador dos céus? Ela regalou os olhos. O quê? Como alguém... Não conseguiu completar a frase. A blasfêmia que estava implícita era nojenta demais. Existe um rei na terra, Belitz, Mubruk, filho de urso. Ele se considera digno de julgar os deuses assim como os deuses nos julgam. Ele me fez uma proposta. Ele desejava que eu fosse o devorador dos céus e destruísse o paraíso. E o que você respondeu? Ruff começou a falar, mas então se deteve. Você não viu? Ele perguntou. Belitz costumava observar tudo o que ele fazia. Por isso, inclusive, vira sua traição. Ela era o anjo designado a guiá-lo. Como não estivera ciente de um dos eventos mais importantes da vida recente de Ruff? Não enxerguei nada disso, ela falou. Mesmo essa parte do mundo de que você fala. Não sabia que existia. É estranho. Seu estômago se embrulhou de novo. O que era Mubruk, filho de urso? Como o que acontecia a seu redor não podia ser visto pelos anjos? Mas então alguém quer devorar o paraíso, disse Bellitz. Parece que minhas chances de morrer aumentam cada vez mais. Eu vou lutar para que você continue existindo, Bellitz. Ele disse com voz embargada. Por favor, acredite que não falo isso porque acho que vá convencê-la de meu caráter. Eu apenas gostaria que você continuasse sendo quem é. Ela se permitiu um sorriso e olhou para o chão. Existem outras coisas sobre ser um anjo, ela falou. Acho que sei bastante sobre ser mortal por observá-los, mas você não sabe muito sobre nós. Irei lhe contar. Eles conversaram durante a noite toda. Ruff não encostou um dedo nela, nem falou sobre si mesmo ou sobre o que sentia. Quando amanheceu, Belitz desapareceu de novo com uma luz dourada. Ruff ainda estava sozinho, mas já não se importava tanto com isso. 12. Filosofia de combate. Eles voltaram a Gunnor como heróis conquistadores. Desde o início da guerra, o povo não via mais seu rei. Recebia apenas relatos da progressão das batalhas. Então, a notícia da vitória. Então, o anúncio da coroação de Ruff Gunnor em Kotar. Com o rei veio seu tesouro. Kotar não era rico, mas a vitória trouxe espólios. E mais do que isso, trouxe esperança. A população se uniu em torno do objetivo nacional comum de vencer Kotar, de vingar a tentativa de assassinato, de acabar com os sacrifícios humanos e levar a fé nos deuses até aquele povo pagão. Cerca de três anos após partir encabeçando a coluna, Ruff estava de volta, ouvindo seu nome gritado por um país inteiro. Hilde cavalgava a seu lado, trajada na armadura de ossos. Era uma figura sinistra, mas assim eram os guerreiros. Pelas ruas da capital, ela viu as pessoas nas janelas e portas jogando pétalas de flores, pedindo a bênção. A garota se impertigou na cela. O rei era adorado. Ela se sentiu sua lutadora, sua executora. riu de matar a assassina quando aquilo tudo começara. Tinha lutado em inúmeras batalhas, tinha salvado a vida de Ruff na tomada de necrópole e enfrentado a praga de mortos vivos. Ganor não era exatamente sua casa. Passara tanto tempo naquela cidade quanto em Cotar. Quando estava quase fixando raízes em necrópole, chegou a hora de ir embora. Seu reino natal, Arthos, também não seria mais uma casa. Hilde olhou em volta para a coluna que chegava triunfante e pensou que aquela era sua casa. Viver em campanha na estrada, de castelo em castelo, de cidade em cidade. Jorgund, o gigante agora horrendo, Ruff e todos os outros veteranos de gano e novatos recrutados em Cotar, todos eram sua casa. Na convivência de exército ao redor da fogueira à noite ou num alojamento precário. Ela se sentia à vontade, desde que fosse com aquela gente. Um garotinho olhava fascinado e aterrorizado, meio escondido atrás de um barril. Hilde rosnou para ele de dentro do elmo de caveira e ele fugiu apavorado. Ela riu, deleitada por ser quem era, e agradeceu em silêncio ao rei. É bom estar em casa, disse Ruff dentro do elmo, ouvido só pela discípula. Não existe coisa melhor, concordou Hilde. A dor de cabeça da administração do reino não deu trégua apenas porque tinha havido uma vitória num reino distante. Pelo contrário, assim que sentou de novo no trono de Gunnor, Ruff foi inundado por uma fila interminável de nobres bajulando, plebeus implorando alguma solução, mercadores propondo acordos comerciais, militares fazendo relatórios, clérigos falando sobre assuntos espirituais. Ediriel fizeram um bom trabalho na regência enquanto o rei estava longe. A trajetória do elfo de guarda de um palácio a administrador de um reino inteiro era surpreendente, mas tantas coisas fantásticas aconteciam que mal havia tempo para se admirar com um elfo que descobriram um talento oculto. Tenissa, a memória da floresta alta, era uma conselheira valiosa, e por serem ambos elfos, eles trabalhavam bem juntos. Ruff não deixou que houvesse feriados ou festejos para recebê-lo. Haveria um banquete na noite seguinte, mas só após um dia puxado de trabalho, em que ele atenderia a todos que precisavam e que não tiveram seu rei por três anos. Se Ruff tinha sido general por toda aquela campanha, agora ele seria por algum tempo um juiz, mediando disputas, tomando decisões, estando presente para o povo. A corte estava cheia quando ele chegou, logo depois de cruzar a cidade. Ainda tinha a poeira da estrada nas roupas, mas pelo menos não estava mais de armadura. Todo seu corpo doía exigia exigia um banho quente e uma cama fofa. Mas ele passou pela multidão que se curvou em sua presença sob o toque pomposo das trombetas dos arautos, sentou-se em seu trono e começou a ouvir seus súditos. O primeiro, é claro, era um duque que vinha lhe trazer um presente, uma manopla de aço decorada com ouro e joias, representando a força do rei, mas também sua gentileza. Cada joia era uma batalha vitoriosa na campanha em Cotar. É magnífica, disse Ruff examinando a peça. Apenas um humilde gesto para demonstrar minha lealdade a vossa majestade. Foram mesmo muitas vitórias, ele ponderou contando as joias. Então, pediu aos servos uma adaga que foi entregue em sua mão. Começou a mexer em uma das pedras com a ponta da arma, até conseguir tirá-la da manopla. O que vossa majestade está fazendo? Foram muitas batalhas. Não podemos esquecer porque lutamos tanto. Forçou a adaga em outra joia até ela se desencaixar. Colocou ambas equilibradas no braço do trono. Então, passou a trabalhar na terceira. Vossa majestade não gosta de meu presente? Pelo contrário, é soberbo e deve ir para quem merece. Desencaixou a terceira joia. Então, pegou a primeira e a estendeu de volta ao duque. Você doará esta a um orfanato da capital. Existem vários. São administrados pela igreja. Tentamos mantê-los em condições dignas, mas o exército sempre acaba consumindo a maior parte dos recursos. Sim, majestade, o nobre gaguejou. Esta, Ruff mostrou a segunda joia, deve ir às famílias dos soldados que morreram na campanha de Cotar. Você irá vendê-la pelo maior preço que conseguir. Então, procurará por essa gente que perdeu suas mães e seus pais e distribuirá o dinheiro entre eles igualmente. Na verdade, faça isso com duas joias. Eles merecem. E não negligencie as famílias fora da capital. Será um trabalho árduo. O duque, mais uma vez, concordou, meio estupefato. Esta vai pagar por cópias de livros importantes, para serem doadas a mosteiros e templos de Santa Amélia. Bibliotecas cheias nunca são demais. Assim, tirando joia após joia da manopla, Ruff devolveu-as ao duque, listando um destino para cada uma. Um escriba real copiou as palavras do rei para não deixar o nobre esquecer. Quanto ao ouro, ele examinou as decorações na manopla. Mande seus artesãos retirarem-no e use-o para pagar por roupas novas para seus vassalos no inverno. Plebeus estão sempre com frio e as roupas que têm nunca são suficientes. Você nunca deve ter passado frio de verdade, mas eu lembro como era ser plebeu e manter-se aquecido é bem mais importante do que decorações de ouro numa manopla. Traga-a de volta quando estiver pronta. Então, vossa majestade ficará satisfeito? Quase. Traga-a logo duas. Só uma manopla é inútil. É uma boa manopla. Ela será usada por algum de meus oficiais numa luta para defender nosso povo. O duque fez uma mesura real e saiu andando para trás de modo a não dar as costas ao rei com sua manopla, suas joias e uma cópia das instruções reais. Logo depois, chegou à corte um capitão do exército, um conde que se reportava ao duque Minimus I, o filho de Lúrius Minimus, e era responsável por monitorar as fronteiras do reino. O oficial relatou tudo o que acontecera naqueles três anos de que Ruff não soubera. Problemas menores, ataques de bandidos, uma revolta facilmente debelada, um fanático que liderava uma seita armada que nunca chegou a representar ameaça real. Fechou sua preleção com notícias dos outros reinos. Nada se sabia de Samelen. O reino continuava uma incógnita, mas havia um desenvolvimento interessante. A guerra entre Mathora e Uteria acabou. Os dois reinos são, na prática, um só. Ruff se impertigou. O conflito entre os dois reinos tinha chegado a seus ouvidos, mas não sabia do resultado. De início, fora surpreendente que houvesse guerra declarada sem intervenção da igreja. Mas há muito ele ouvir as notícias de que o rei de Mathora obtivera caso de guerra contra o reino vizinho. Mas depois, Ruff supôs que o conflito continuaria como eram todos os conflitos entre os três irmãos. Inconclusivo. A existência de um vencedor real era interessante e surpreendente. Mathora levou a melhor, disse o conde. Mas os dois reis morreram. Mathora e Uteria são governados pelo antigo príncipe. Ruff remueu a informação. Acha que esses poderes combinados podem ser um problema para nós? Um conde que comandava tropas na fronteira era um bom palpiteiro sobre o que seria ou não um risco no futuro. Segundo o que se diz nas estradas, o conflito é interno entre Mathora, Uteria e Vamira como sempre foi. Então haverá a guerra contra Vamira, disse Ruff. Eu apostaria que sim. Ruff sopesou aquilo por um momento. Era importante, mas não parecia ter muita relevância imediata. mais interessante é a maneira como Mathora ganhou a guerra, disse o conde. Todas as batalhas mais importantes foram lideradas por uma companhia mercenária, a Companhia do Cão. Ruff franziu o senho. Nunca ouvira falar da Companhia do Cão. Bom saber que existe uma companhia mercenária com tanto poder, disse o rei. Podem facilmente virar revoltosos se forem mais fortes do que os exércitos nacionais. O conde fez que sim com a cabeça, curvou-se em uma mesura e se retirou. O terceiro grupo a pedir a atenção do rei era um conjunto de jovens nobres e filhos de burgueses ricos. Todos eles tinham sido educados em mosteiros. Era uma das melhores educações que se podia ter. Contudo, não eram clérigos, apenas moças e rapazes com mentes afiadas. Viemos pedir a permissão de Vossa Majestade para conclamar sábios de todo o reino, disse uma garota recém saída da adolescência. E de Cotar também, se isso for de vosso agrado. Também precisamos de autorização para começar a construção de um grande prédio, do tamanho de um castelo nos arredores da cidade. E para que querem tudo isso? Perguntou Ruff. Gunnor não conta com um centro de conhecimento fora das igrejas, Majestade. Eu e meus companheiros crescemos livres da tirania do dragão graças a vosso heroísmo, mas ainda sob o véu da ignorância que Zamir forçou sobre nós. Queremos construir uma universidade. Ruff se inclinou para a frente interessado. A garota expôs seus argumentos. Uma universidade era afundada de duas formas básicas. Ou espontaneamente por sábios que se reuniam e ofereciam seus conhecimentos a pretensos estudantes ou por estudantes em busca de educação. Aquele era claramente o segundo tipo. Jovens ricos desejando ser ensinados e dispondo-se a construir a infraestrutura para aquilo. Existia um punhado de universidades em certos lugares do mundo. A mais proeminente delas é, claro, Mensamellen. Ruff pensou em como aquela garota ambiciosa poderia saber daquilo tudo e então se deu conta de que ela crescera livre e o festival que abrir as portas do reino aos países estrangeiros acontecera quando ela devia estar entrando na adolescência. A noção de interação com o resto do mundo era natural para alguém tão jovem, embora fosse algo novo para ele. Contaminado pelo entusiasmo daquele grupo, Ruff sentiu ao mesmo tempo uma espécie de inveja nostálgica. Devia ser bom ser jovem naquelas condições, podendo fundar uma universidade ou mesmo estudar em uma já construída. A garota continuava expondo seu caso, explicando como sábios e estudiosos no contexto de uma universidade, seriam basicamente burgueses numa guilda, prestando um serviço, alugando seu conhecimento em troca de ouro e respeito. Ruff estava fascinado, mas quase se perdeu na explicação, porque não precisava ouvir mais. O plano da garota já havia sido aprovado dentro de sua cabeça há bastante tempo. E o que pretendem que se ensine em sua universidade? Que saber o rei? Filosofia, é claro. Respondeu a garota, nem um pouco intimidada pela pergunta. Literatura, arte, direito e medicina. Os conhecimentos mais elevados. E teologia? Disse Ruff. Bem, majestade, em meio à filosofia, teologia será um dos principais focos da universidade, estudada em separado. Nosso reino existe pela graça dos deuses, e estudá-los é nosso dever. Teologia é o mais elevado dos conhecimentos. Sim, majestade. E vocês terão uma missão. De nada vale o conhecimento pelo conhecimento. De nada serve educação para os propósitos egoístas de apenas uma pessoa. A universidade irá educar para a melhora da vida do povo em geral. Seja na medicina, seja na arte, sua missão é servir ao povo. Sim, majestade. Temos então vossa autorização? Tem mais do que minha autorização. O reino de Gunnor estará investido em fazer seu sonho acontecer, mas caberá a vocês administrá-lo. O conhecimento não deve ser monopolizado por um rei. Ela não conseguia responder, seu sorriso tremendo em meio a uma mesura. Seus colegas estavam risonhos como crianças. E vocês gravarão palavras na entrada da universidade, para lembrar a todos que lá entrarem, professores e alunos, de sua missão. Quais palavras, majestade? Tornar o mundo verde e bom. Satisfeito pela ambição nobre daquele grupo de jovens, Ruff atendeu aos demais súditos de bom humor. O cansaço cobrou seu preço cada vez mais, desgastando o rei, mas ele se manteve firme. Trouxeram-lhe comida ali mesmo, e lhe mastigou qualquer coisa. enquanto resolvia problemas, negava pedidos absurdos, pensava em punições para criminosos. Havia muito trabalho acumulado. Por fim, já era a noite escura, e o rei mal conseguia manter os olhos abertos. Ainda havia uma fila do lado de fora da corte, como haveria no dia seguinte e em todos os dias até o fim dos tempos. Ruff mandou vir o próximo, mas um servo chegou perto e sussurrou a sugestão de que encerrassem por enquanto. Ainda há muita gente. Perdão, majestade, mas será impossível atender a todos. A fila diminuiu pelo menos? Na verdade, aumentou. O homem pigarreou em tom de desculpas. Quanto mais as pessoas ouviam que vossa majestade estava atendendo a muitos, mais pessoas chegavam e... Entendi. Ele suspirou. Muito bem, encerramos por hoje. Mande chamar Hilde. Preciso falar com ela. O homem obedeceu. Retirou-se andando para trás. Ruff odiava aquele protocolo idiota, mas fazia parte da encenação de ser um rei. As pessoas não podiam dar as costas a ele. Ruff aprendera que se despir dos protocolos representava se despir da autoridade e ele precisava da autoridade para fazer a vontade dos deuses. O servo abriu as portas que levavam para fora da corte e Ruff viu a pequena multidão do outro lado, o burburinho, o colorido de roupas nobres e plebeias iluminadas pelas tochas. Pôde notar que já começavam os protestos, cada um exibindo seu caso e dizendo por que deveria ser uma exceção. As portas se fecharam. Ele aproveitou e fechou os olhos. Quase dormiu instantaneamente, de pura exaustão. Parecia absurdo que ainda naquele dia tivesse viajado, estado sobre um cavalo, na estrada. Tudo era distante. Cotar parecia ter sido anos atrás. Ouviu a porta se abrindo de novo. O som da multidão, então, os passos do servo. — Perdão, majestade, mas uma miliciana está insistindo muito. — Hum? Ruff murmurou sem abrir os olhos. — Ela disse que conhece vossa majestade. — Não, você tinha razão. Chega por hoje. — Perdão, majestade, mas ela pediu para dizer que é filha de alguém chamado Dunius. Ruff abriu os olhos e sentou direito no trono. — A filha de Dunius está aqui? — Sim, majestade, eu... O que está esperando? Mande-a entrar. Ele voltou até lá, abriu as portas, fez o gesto para chamar alguém. Todos os outros protestaram. O burburinho ficou mais alto. Mas, enfim, a garota passou pela multidão e entrou na corte. Diana, a filha do irmão Dunius, começou a fazer uma mesura, mas Ruff a interrompeu. Em um instante, já tinha pulado do trono e a abraçado com lágrimas nos olhos. Diana tinha um bebê no colo. Se estivesse vivo, Dunius seria a avô. — Perdão, majestade, mas eu queria mostrá-lo. — Quero que me chame de Ruff, como seu pai chamava. E abraçou-a de novo. Ela não entendeu muito bem, mas sorriu e retribuiu o gesto. Então, o rei soluçou em seu ombro. O menino não gostou, reclamou do aperto e logo começou a chorar. — Desculpe, Diana, eu não quis... Não há problema, majestade. Ruff... Ela se forçou a dizer o nome. Ele vai sentir coisa pior na parede de escudos ou, estudando sobre os santos, se puxar o avô. Ruff limpou os olhos e riu. Pensou na felicidade suprema que Dunius teria se pudesse ver aquela criança. O tempo passava inclemente, mas também trazia vida nova. — Há algo que eu possa fazer por você, Diana? Na verdade, só queria mostrar meu filho à vossa majestade, a você. Ela deu um riso constrangido, olhou para baixo. E agradecer por tudo que fez por nós. Eu sou o sargento dos capas vermelhas. É um bom trabalho, tenho orgulho do que faço e posso ter uma família. As pessoas que conheço também estão felizes. Eu não vivia a época do dragão, não como meu pai e você viveram, mas sei o quanto devemos ser gratos a vocês. Ruff sentiu uma onda de afeição por ela. Por um instante, parecia absurdo que não convivesse com aquela mulher todos os dias. Por que a filha de Dunius não era tão próxima dele quanto qualquer membro da corte? — Deixe que eu lhe dê um cargo no castelo, Diana, disse Ruff. Você poderá ser guarda aqui ou instrutora de combate. Ela ficou séria. Como quiser, majestade. E Ruff percebeu seu erro. — Você é capa vermelha, ele disse, fechando os olhos, balançando a cabeça, sorrindo de vergonha de si mesmo. — Você tem orgulho do que faz. — Sim, ela admitiu. — E perdão, majestade. — Ruff, perdão, Ruff, mas nunca precisei dizer quem era meu pai ou ter seu favor para chegar onde cheguei. Tenho orgulho do sacrifício dele e sou sua súdita fiel, mas minhas conquistas são minhas. Sou sargento dos capas vermelhas e, se mostrar competência, chegarei a capitã, ou, como é meu sonho, a comandante. Mas não será por favor de ninguém. Meu pai morreu na catedral para que uma plebeia pudesse se tornar guarda. Então, sargento, capitã e comandante. Sozinha. Ruff fez para ela a saudação militar da milícia de Gunnor. Iniciando a saudação, ele se portara como se ela fosse sua superior. Diana se impertigou e, mesmo com o bebê nos braços, devolveu o cumprimento, orgulhosa. Era uma capa vermelha de corpo e alma. O bebê tinha se acalmado. Ruff relaxou. — Mas sim, tenho algo a pedir para você, disse Diana. — E sei que não faria se meu pai não fosse Dunius, mas preciso pedir mesmo assim. — Qualquer coisa. — Ruff, gostaria que você fosse o clérigo a batizar meu filho. Ele tocou em seu ombro. Nada me deixaria mais feliz. Então, Ruff imaginou se Diana não tinha dado o nome de Ruff ao bebê. O pensamento poderia lhe dar orgulho, mas encheu-o de uma espécie de medo. Ele não queria outro Ruff. Não queria uma homenagem. Diana era independente. Não precisava atrelar seu filho ao nome do rei. Ela pedira para ele batizá-lo. Isso seria uma honra imensa para qualquer plebeu. Mesmo que fosse só isso, que não fosse uma devoção tão grande. — Como é o nome dele? Perguntou Ruff. — Nicholas. Ele sorriu. É um belo nome. — Eu me ausento por três anos e você tem um filho? Disse Hilde. — Eu paro de vigiá-la por três anos e você faz isso em seu cabelo. Diana retrucou. As duas riram e se abraçaram. Não se podia dizer que eram irmãs, porque raramente haviam tido a oportunidade de se ver, e a campanha em Cotar afastara-as por tempo demais. Mas os momentos de união, quando Hilde não conhecia ninguém em Gunnor e era rejeitada por quase todos, criaram, na guerreira de Arthus, uma lealdade para com a amiga que fazia com que tempo não importasse. Diana deixou o filho com seu marido, o que era extraordinariamente difícil para uma mãe tão recente. As duas rumaram para uma taverna de milicianos, como sempre. Quando entraram, a miliciana foi saudada, o respeito devido a um sargento dos capas vermelhas garantindo que ela receberia como presente pelo menos uma ou duas bebidas durante a noite. Mas Diana não beberia álcool, pois tinha aprendido com seu pai que, por alguma razão, isso não fazia bem ao beber naquela fase. Hilde atraiu olhares de espanto e reverência. Na primeira vez que entrara numa taverna daquelas, temera por sua vida. Agora, só temia que não a deixassem em paz, perguntando sobre o rei e a guerra em Cotar. — Quem é o Felizardo? Perguntou Hilde. — Meu marido? — Você não o conhece. É um monge. A guerreira riu. — Um monge? — Como o seu... — Sim, como meu pai, respondeu Diana, meio divertida, meio contrariada. — Não tenho culpa se a pessoa mais extraordinária que conheci na vida também era monge. Não iria deixar de me casar com ele só por isso. — Monges não ficam trancados em mosteiros? Pensei que esse fosse todo o propósito de suas vidas. — Você quer mesmo falar da rotina dos monges depois de três anos? Elas bateram as canecas e beberam. — O que aconteceu em Cotar? Perguntou Diana. Ninguém volta para casa vestida numa armadura de ossos sem que algo tenha acontecido. Hilde contou sobre a guerra. A capital tinha recebido relatos das batalhas enquanto aconteciam e o anúncio da vitória colocara a cidade em festa. Mas só agora havia histórias em primeira mão dos soldados que estiveram na linha de frente. Hilde falou sobre a primeira batalha na aldeia miserável, sobre as rendições e os cercos, sobre como todos quase tinham morrido queimados ao atacar Necrópole. — Então você salvou a vida de Ruff Gunner. — Salvei, disse Hilde. — De novo. Às vezes fica repetitivo, sabe? As duas deram um risinho sarcástico. Antes de partir, Hilde contara a Diana sobre a noite da assassina e sobre como ela fora responsável pela sobrevivência do rei. A miliciana brilhava de orgulho pela amiga. — Parece que você tem tudo, falou Diana. Um lugar onde se encaixa, força e até mesmo histórias a seu respeito. Só falta uma coisa. Mais cerveja? Bem, sim, cerveja, sempre, mas também fé. Hilde jogou os braços para cima, exagerando só um pouco a própria exasperação. — Você virou santa depois de casar com um monge? Porque, deixa eu lhe contar, ser pecador é bem mais divertido. Não quero que você vire freira. Diana riu. Mas toda estrada deve levar a algum lugar. E, agora que você descobriu sua estrada, para onde ela leva? — Ao comando de uma unidade, espero, se eu não estragar tudo. Então, eu e você poderemos competir sobre quem tortura mais nossos soldados. — Certo. Digamos que você comande uma unidade. Digamos que comande um exército inteiro. E depois? — E depois? Hilde apontou para uma caveira que decorava sua armadura. — Só isso? Morte? — Quer que eu me torne imortal? É um pouco de cobrança demais. O que acontece após a morte? Talvez paraíso, talvez inferno, talvez nada. Você será mais feliz se acreditar que é alguma coisa. Será mais feliz se no fim de cada dia puder abrir seu coração para os santos ou os deuses e contar tudo pelo que está passando. E quem precisa de um santo para isso? quando se tem uma taverna e uma miliciana tagarela. Diana secou o chá da caneca. — Sabe qual o seu problema, Hilde? — Eu tenho um problema? — Seu problema é que você gosta de fazer tudo sozinha, mas não precisa. — Eu não faço tudo sozinha. Eu estou aqui, não estou? Infelizmente, às vezes, teremos que passar três anos ou mais separadas. E eu gostaria de saber que você sabe pedir ajuda a outras pessoas. — Então, devo pedir ajuda a um santo? — Por que não? Talvez ele ajude. Hilde não quis estragar a conversa falando da sombra chamada Devorador dos Céus, que ninguém sabia se realmente viria. Mas contar com santos ou deuses não parecia garantia de nada. — Vamos combinar algo, disse a guerreira, colocando a mão nas costas da amiga. — Da próxima vez em que eu estiver frente a frente com um desgraçado tentando me matar, vou dar um golpe de machado e fazer uma prece. Então, vamos ver qual dos dois é mais eficiente. O machado é mais rápido, mas a prece é mais eficiente. — Agora você só está falando as neiras. E continuaram assim, trocando histórias, piadas, conselhos e leves insultos até tarde. No dia seguinte, Hilde teria uma missão. Diana não sabia, mas pensar em deuses e filhos era algo que só deixava a guerreira mais apreensiva com seu próximo dever. No dia seguinte, Hilde partiu em uma expedição, liderando um destacamento de 20 guerreiros de elite, veteranos curtidos desde a batalha com Zamir, a nata das forças militares de Gunnor. Ruff não tinha dado à discípula nem 24 horas para descansar. A próxima missão viera assim que os dois tinham conseguido se falar, e não era uma missão fácil. Ruff e Hilde tinham se sentado sozinhos para que ele explicasse qual era o problema. Nem mesmo guardas ou servos foram admitidos na sala do trono, e houve ordens de que ninguém os interrompesse até que a porta se abrisse de novo. Naquela reunião, Ruff sentou, e em voz baixa e sem meias palavras, explicou a Hilde que ele tinha três filhos, que eram filhos da Dama de Ferro, uma bruxa cuja existência era assunto de boatos, mas que não era vista desde a formação do reino. Explicou sobre Axia e o relacionamento dos dois. Sem hesitar, falou de sua traição e de como tinha tentado raptar ou salvar os bebês durante seu nascimento. Então, deu a Hilde a tarefa de encontrá-los. A guerreira não sabia quanto tempo demoraria na busca. Talvez, anos. Talvez, depois de uma década, ela voltasse à capital de mãos vazias, derrotada, tendo passado sua juventude numa missão inútil. Mas seu rei, seu mestre, confiara a ela aquele que era seu maior segredo. Ruff dissera que apenas o irmão Nicholas e o anjo chamado Belitz conheciam a verdade. Nem mesmo o companheiro de quem ele falava de vez em quando, Coren, sabia de seus filhos. Trajando a armadura de ossos sobre um cavalo pálido e na frente dos vinte melhores guerreiros que Gunnor tinha a oferecer, Hilde sentia uma lealdade feroz por Ruff. Um amor que não sentira por seu pai ou pelo alto-chefe Gunnar, uma figura distante em artos. Era o amor de quem conquista a confiança de alguém que admira. E ali, na estrada, ela decidiu que não iria falhar. Na primeira noite em que acamparam na orla de uma floresta esparsa, Hilde olhou para o céu e viu uma estrela dourada. Teve uma sensação estranha. Ela sabia que era Bellitz, o ancho sobre o qual Ruff falara algumas vezes, embora só ao lhe dar a missão ele tivesse contado tudo sobre o que Bellitz representava para ele. A estrela dourada vigiando-a fez Hilde ter a impressão de haver entrado numa nova fase da vida, de estar embrenhada em algo mítico e sobrenatural. Torceu o nariz, pensando que não queria dar a Diana a satisfação de estar certa. Com ou sem anjos, ela não iria se ajoelhar para santos que não faziam nada. A campanha em Cotar foi apenas uma guerra na qual homens tinham morrido e o poder tinha mudado de mãos. Agora, ela estava numa jornada que tinha ares heróicos. Acomodando-se no saco de dormir, ela pensou que eram fantasias de uma garota ainda com histórias demais na cabeça. A vida era como Jorgrund falava, não importava o quanto demorasse ou o quanto se implorasse, havia alguém mais forte para devorar alguém mais fraco e nenhuma busca inspirada ou anjo protetor mudariam isso. Nos dias seguintes, andando por Gunnor numa direção que decidira quase arbitrariamente, ela pensou em como iria empreender a busca. Ruff já tentara mandar arautos pelo reino e além, já tentara recolher informações com viajantes e espalhar boatos de que buscava por sinais da dama de ferro. Uma abordagem indireta não funcionava. Hilde pensou que, se queria descobrir onde estavam três crianças demoníacas que deviam ter treze anos, deveria procurar prodígios. Eles estariam em idade para começar treinamento como escudeiros ou aprendizes em guildas. Talvez estivessem sendo criados por monges ou cavaleiros. tudo dependia de como a tal áxia desejasse dar poder a seus filhos. Talvez os quatro estivessem dentro de uma caverna ou torre durante todos esses anos com o Zamir e ela precisasse procurar sinais de maldições, plantações mortas sem explicação, animais que nascessem com duas cabeças e outras evidências de bruxaria. De qualquer forma, quando havia algo muito terrível ou muito maravilhoso, as pessoas se voltavam à religião. Então, Hilde decidiu que seu primeiro passo era visitar templos e mosteiros para procurar algo que parecesse interessante. Não pensou que encontraria algo tão perto da capital, mas, mesmo assim, visitou um templo de São Arnaldo em uma aldeia a duas semanas de viagem. Os clérigos lá não sabiam de nada. Ampliou sua busca, visitando outras aldeias, outras cidades. No meio do caminho, seu grupo foi emboscado por um bando de cinquenta salteadores, e Hilde quase teve pena dos bandidos. Os poucos sobreviventes foram entregues à justiça do castelo mais próximo, enquanto os veteranos faziam piadas sobre a batalha. Ela já estava na estrada há mais de um mês, chegando às fronteiras de Gunnor, quando encontrou um mosteiro de Santa Amélia. Decidiu que pousariam ali pela noite, desfrutando de camas de verdade pela primeira vez desde que tinham saído da capital. Os monges de Santa Amélia eram amigos dos livros, e como bons amigos dos livros, prezavam a quietude e a contemplação. Não eram ostentadores, como os clérigos de Santo Otto, nem rígidos, como os seguidores de São Theodric. Faziam licor excelente com uma receita secreta passada através dos séculos por irmãos da ordem. Copiavam textos e comiam bem. Hilde estranhou ver um grupo de monges treinando com armas num pátio interno do mosteiro. Chamou um irmão que a estava acompanhando pelo prédio. Não sabia que vocês lutavam, comentou a guerreira. Começamos há pouco tempo. Nosso prior recebeu um livro de presente de um mosteiro de Santa Amélia em outro reino. Hilde examinou os movimentos dos irmãos. Eles ainda não eram bons. Pareciam gente que treinava mais ou menos um ano e muitos sem aptidão natural para o combate. Mas eram disciplinados, dedicados e principalmente seguiam fórmulas corretas. Faziam movimentos estudados que ela reconhecia de seu próprio treinamento. Lá estavam as posições do escudo e da espada, a base sólida das pernas, o avanço e o recuo estudados como em uma dança. Era quase como se os monges fossem alunos iniciantes de Ruff Gunnor. Um livro, você falou? Venha, vou lhe mostrar. O monge levou-a até a enorme biblioteca, o centro e a parte mais importante de qualquer mosteiro de Santa Amélia. Lá, um irmão copiava um tomo pequeno. O monge pediu licença e pegou o tomo original. Abriu-o e mostrou a Hilde. O título era Filosofia de Combate, um tratado completo das técnicas de guerra e luta corporal, assim como ensinado pelo general da Companhia do Cão a seus guerreiros e transcrito pelos monges de Santa Amélia. Hilde folheou as páginas, leu as descrições dos golpes e das posições, olhou os desenhos. Não havia dúvidas. Aquele era seu treinamento, codificado e registrado. Eram as técnicas ensinadas aos soldados de Gunnor, mas muito precisas, como as que Ruff ensinara a ela própria. O que sabe sobre essa Companhia do Cão? Perguntou Hilde. Nada. O monge se desculpou. Sabemos apenas que seu general deixou uma cópia com nossos irmãos no reino de Matora e que eles fizeram outras cópias a partir daquela. Pois façam outras. Hilde depositou um punhado de moedas de ouro na mão do monge. Isso é importante. Façam quantas cópias puderem. É um livro útil e não deixem de estudá-lo. Hilde deitou num dos quartos simples dos monges para dormir, mas apesar do cansaço e do relativo conforto da cama de palha, não conseguia pegar no sono. Virou-se e revirou-se por horas, vendo a lua mudar de posição no céu. verificou que o machado estava por perto em caso de perigo. Fez exercícios para tentar ficar exausta. Simplesmente fechou os olhos e tentou se acalmar. Mas nada funcionava. Era como se sua cabeça estivesse trabalhando em algo que ela não percebia. no meio da madrugada, ela começou a se deixar levar por um sono leve, uma espécie de delírio tranquilo que misturava sonho e realidade. Então, de repente, abriu os olhos, sobressaltada. Sou uma idiota! Seu coração batia como um tambor. Ela nem se preocupou em se vestir. Ficou com a túnica que estava usando e saiu pelo mosteiro de pés descalços carregando uma vela. Achou a biblioteca depois de algum esforço e lá dentro encontrou o livro Filosofia de Combate. Eram técnicas típicas de Gunnor. Ela não conseguia dormir por algo óbvio. Tinha encontrado a primeira pista de sua missão e nem mesmo percebera. Estava procurando algo que viera de Gunnor. Mais especificamente, algo que se originava na aldeia minúscula de onde Ruff e a tal Axia tinham vindo. Enquanto isso, um general mercenário em Matora escreveram um tomo com técnicas de luta aperfeiçoadas na mesma aldeia minúscula. Dois elementos surgidos de um lugarejo tão remoto e desimportante quanto aquele não podiam deixar de ter ligação entre si. Talvez não fosse uma conexão direta, mas com certeza era uma pista. Uma pista importante. Hilde acabara de achar o primeiro sinal da cultura criada na aldeia natal de Ruff Gunnor. Com as mãos tremendo, ela levou o livro ao peito e então percebeu uma segunda informação importante. O general da companhia do cão era alguém que conhecia a fundo as técnicas de Ruff. Alguém que tinha sido treinado com Ruff. Pelo vômito de São Arnaldo, Hilde disse para si mesma, o general da companhia do cão é Corin. Ruff sentou-se com a velha tenissa, a memória da floresta alta em seus aposentos particulares. Enquanto a anciã tomava uma xícara de chá com toda a calma dos elfos, o rei olhou-a nos olhos e pensou que deveria haver em todo o seu conhecimento algo que ele poderia usar contra Mubruk. Existe algo bom em estar na corte de um rei, disse tenissa. É o chá. Finalmente tenho bom chá quase todos os dias. Ediriel mandava que fosse trazido para mim enquanto você esteve ausente. Imagino que custe muito caro, mas você não deve punir Ediriel por isso. Ele tem a reverência e a generosidade dos guardas honrados. Vê alguém como eu e não consegue deixar de fazer minhas vontades. Pelo menos minha vontade é apenas tomar um chá. Duvido que chá tenha colocado algum reino em risco algum dia. Eu estou muito confuso tenissa. Ruff começou. Sabia que não precisava exatamente responder aos solilóquios da elfa venerável. É natural. Você é humano. E humanos são criaturas confusas por natureza. E é um ganor que são mais confusos que a média dos humanos. Ganor atraem problemas, mas também os resolvem. Seria mais fácil não atraí-los em primeiro lugar. Mas não sei se sua linhagem é capaz disso. Você não conhece nada sobre Mubruk, filho de urso. De fato, não. A memória da floresta alta sabe muito pouco que não tem a ver com a floresta alta. Mubruk nunca chegou perto dos elfos. Duvido que qualquer elfo saiba muito sobre ele. Quando nos conhecemos, o rei também se serviu de chá. Você disse que criaturas que vivem muito são como os elfos sabiam sobre os demônios. Você lembra das nossas primeiras conversas? A anciã sorriu, muito satisfeita, como uma professora com um aluno esforçado. Mubruk é antigo. Ele nunca surgiu em histórias élficas. De fato, Mubruk filho de urso deveria aparecer em algum lugar, algum relato, alguma história, mas não lembro de nada. E se não lembro, não existe. Isso pode ter várias razões. Talvez Mubruk não seja tão velho quanto você pensa. Ruff não achava que aquele seria o caso. Sim, você está fazendo uma careta porque isso é mesmo improvável. Se o rei bárbaro governa há décadas, tem tanto poder e parece ser imortal, é absurdo que não seja antigo. Talvez ele seja mesmo novo, mas vamos descartar essa hipótese por enquanto. Então, isso nos leva à possibilidade de que Mubruk não tenha cruzado o caminho dos elfos porque sua atenção estava em outro lugar. Ele teria passado sua longa vida, se é que a vida desse rei foi mesmo tão longa, concentrado em algo diferente, algo que o levou para longe das fronteiras de Ganor, onde fica a Floresta Alta. Acha que ele sempre esteve em Samelen? Imagino que não. Mas talvez não houvesse razão para ele se aproximar de Ganor. Talvez Ganor não tivesse nada que fosse do interesse dele. Ruff caminhou pela sala. Tenissa acompanhou-o, mas ele mal notou. Ganor não era um reino pobre, mesmo sob o domínio de Zamir. A riqueza apenas estivera concentrada nas garras do tirano. Se Mubruk quisesse ouro, Ganor seria um bom alvo. Ele deveria querer outra coisa. Estava claro que queria criar o devorador dos céus, queria se voltar contra os deuses. Ganor não tinha nada a ver com isso. Talvez ele tivesse medo de Zamir. Não fazia sentido. O rei decidiu mudar as perguntas. Os próprios anjos não conseguem ver a catedral do santo vivo em Samelen. Ele disse o que pode causar isso? Ah! Tenissa ergueu um dedo. Feliz por ouvir uma pergunta interessante. Para isso, Mubruk deve ter algum artefato divino. Até onde sei, nada pode bloquear a visão de agentes dos deuses sem um componente divino. A dama de ferro conseguiu bloquear meus poderes anos atrás. E o ritual que ela usou era demoníaco. poder demoníaco não passa de uma faceta do poder divino. Por isso, santos e demônios são tão ligados entre si. Onde há um, deve haver outro. Mubruk pode ter usado magia demoníaca para bloquear a visão dos deuses? Também não fazia sentido. Se o rei bárbaro fosse um diabolista, o que fazia na catedral do santo vivo aliado a Helios Tiberax? Seria o santo vivo também um diabolista? Pelo menos isso explicaria o desejo de Mubruk de devorar os céus. Mas demônios não eram tão poderosos. Ruff já derrotara até mesmo Baal, o avatar do inferno. Existe algo divino em Mubruk, filho de urso, disse Tenissa. Os agentes dos deuses só não conseguem enxergar quando há uma barreira tapando seus olhos. Uma barreira ou um fosso negro? A memória explicou o conceito teológico de maldades e blasfêmias tão grandes que funcionavam como abismos, parecendo distanciar a visão dos anjos. Mas, de novo, nem mesmo a maldade de Baal cegara a visão de Belitz. Na verdade, ela sentira a maldade demoníaca de forma aguda, ficando doente perto da grande concentração de demônios. Nada se encaixa, disse Ruff, esfregando as têmporas. Tudo se encaixa, a anciã respondeu. Essa é a parte mais irritante do conhecimento. Tudo se encaixa, mas apenas quando você já tem todas as peças. Então, normalmente é tarde demais. Ruff permaneceu um tempo calado. Tinha parado de se movimentar. Remueu o que queria saber por alguns minutos. Então, tomou fôlego e falou. Tenissa, ele hesitou. O que vou lhe perguntar não depende de memória. Preciso de sua inteligência. O que você acha que seria necessário para criar o devorador dos céus? Ruff contara a ela sobre aquilo logo que acontecera. Ela não tinha informações a respeito, mas, passados os anos, sem resposta ou desenvolvimento nenhum, ele precisava tentar descobrir algo. Precisava de um lugar por onde começar, se quisesse de termo Brook. Deveres sobre deveres, missões sobre missões, tudo envolto em enigmas, especulações. Não é algo que eu costume fazer, mas pode ser um passatempo divertido. Nas memórias élficas, há muito sobre o devorador de mundos, mas nada sobre um devorador dos céus, nada tão blasfemo. Mas, se eu desejasse criar tal criatura, começaria pelo poder do próprio devorador de mundos. Ruff sabia disso. Era a razão da proposta de Mubruk. E algo tão odioso precisa do dedo de demônios, disse a elfa. É o que penso quando você me fala em devorador dos céus. O poder do devorador de mundos e dos demônios juntos. E algo que os torne ainda mais extraordinários. O que seria isso? Deveres, missões, enigmas, Ruff se sentia no escuro. Tinha dois reinos prontos a entrar em guerra sob seu comando. Cofres cheios, milhares de guerreiros leais e não sabia o que fazer. Quando estamos em dúvida, meu rapaz, ela deu tapinhas reconfortantes no braço do rei. Muitas vezes o que ajuda é uma boa xícara de chá. Não há respostas no chá, mas há tranquilidade. Hilde não dormiu. Passou as poucas horas que faltavam até amanhecer, traçando a melhor rota até Matora e fazendo planos para a viagem entusiasmada. Tinha sua primeira pista, uma pista sólida, e mesmo que não achasse os três pirralhos imediatamente, traria Coren e sua companhia do cão para o lado de de Ganor. Ela não deixou que os homens sequer terminassem de tomar o desjejum oferecido pelos monges. Antes que o sol terminasse de nascer, já estava mandando que se aprontassem, chamando-os de molengas e enxotando-os do refeitório. Ela saiu a galope, os veteranos se esforçando para manter o ritmo. O futuro estava à frente, estava em Matora, e ela estava ansiosa para chegar. Menos de uma semana depois, já havia mais boatos preciosos. Hilde ouviu de uma guarnição perto da fronteira histórias sobre como a principal força responsável pela vitória de Matora sobre o reino de Uteria fora a companhia do cão. Os feitos de Corrin chegavam até ela, enquanto ela cavalgava para ele. Mal acreditando em como o destino ligava os pontos, ela acelerou ainda a tal influência no reino de Matora podia convencer o rei a se aliar a Ganor e, se tinha conquistado Uteria, talvez fossem dois reinos aliados. Três, se o curso natural das coisas seguisse e Matora invadisse Vamira. Ela poderia voltar a Ganor com as três crianças e a promessa de três aliados. Poucos dias depois, o batalhão se embrenhou numa floresta. As árvores eram bem distantes entre si. Havia espaço de sobra para os cavalos andarem. Uma bruma espessa pairava rente ao chão. Tudo estava em silêncio, exceto pelo barulho dos cascos afundando na terra e nas folhas caídas e pelo clangor ocasional das armaduras dos guerreiros. Hilde, à frente, fez um sinal. Ouvira algo ou apenas sentira. Os veteranos, que já estavam quietos, ficaram a guerreira, pegou o machado lentamente. Fez sinal para algum ponto atrás. Em um lado, em outro, e antes que pudesse terminar de sinalizar, as árvores à sua direita começaram a cair. Ataque! gritou Hilde. Uma figura monstruosa correu direto para ela, derrubando a floresta por onde passava com seus ombros imensos, cada passada fazendo tremer o chão. Um lurro ensurdecedor tomou o ar, seguido de outros berros de todos os lados. O hálito da coisa era azedo, e a cabeça de Hilde dançou com o cheiro horrível. O rosto barbudo, distorcido, cheio de raiva, quase semelhante ao de um macaco, se aproximou num piscar de olhos. Ela notou a semelhança com o Yorgrund, mas então, o gigante a acertou em cheio com um golpe lateral do tacape feito de tronco de árvore. Hilde conseguiu proteger o peito com o escudo, mas voou para longe. Bateu com as costas numa raiz alta, perdeu a noção do espaço. Dos outros lados vinham outros gigantes, gritando, esmagando, derrubando a floresta. Ela viu um dos veteranos ser estraçalhado por uma lança rudimentar que perfurou seu tronco e o corpo de seu cavalo fincando os dois no chão. Olhou para frente tentando achar o monstro que havia atacado e ele tinha agarrado seu cavalo erguendo sobre a cabeça. Então atirou o animal contra Hilde. A guerreira conseguiu rolar para longe. Um instante depois o cavalo se chocou violentamente com a árvore morrendo em agonia. Ela correu, mas estava se afastando do batalhão. Sabia que precisava ficar perto dos outros. O gigante gritou e atacou de novo com o tacape. Ela deteve a corrida e pulou para trás fazendo com que ele errasse. Essa humana tem os ossos fora do corpo! Gritou a criatura vendo a armadura cotariana. Sua carne deve ser especial! Ela aproveitou um momento de distração do gigante e correu na direção dele. Rolou pelo meio de suas pernas para se juntar aos soldados. Dois deles atacaram um terceiro gigante com as espadas conseguindo fazer cortes fundos em seu tronco. Em formação! Ordenou Hilde. Em formação! Ataque coordenado! Mais três cavalgaram por entre as árvores no meio do caos para se juntar aos dois que atacavam. pedaços de homens e cavalos se espalharam numa chuva de sangue. Hilde notou horrorizada que dera a pior ordem possível. Sozinhos, nenhum deles era páreo para um gigante. Juntos, eram alvos fáceis. Ela ouviu o berro de novo atrás de si. Virou-se e o gigante estava lá, no meio de um golpe, pronto para pegá-la de costas. Hilde controlou o instinto de fugir, viu o deslocamento do ar. Então, seu treinamento com Jorgrund tomou conta. No último instante, antes que fosse atingida, ela pulou, segurou-se no antebraço do monstro e começou a escalá-lo. A guerreira chegou à cabeça do gigante que tentou derrubá-la com um safanão. Lá de cima, Hilde viu que os guerreiros estavam a galope pela floresta, cruzando-se, tentando acertar os gigantes e sair do alcance. Mas a bruma escondia as criaturas e o caos da gritaria, das árvores derrubadas e da terra levantada, não deixava ver quantos eram ou onde estavam. Hilde ergueu o machado com as duas mãos e bateu na cabeça do gigante, de novo, de novo, e enfim, conseguiu tirar sangue. Mas o crânio da coisa era grosso, resistente. Ela não era capaz de causar dano real. O gigante deu um novo safanão e ela foi arremessada para longe. No último instante, agarrou-se a sua barba e se balançou para perto de seu rosto de novo. Hilde deu um grito de guerra e girou o machado contra o supercílio do monstro. O rosto do gigante se inundou de sangue. Ele berrou de dor. Ela aproveitou e acertou seu olho. Acertem os pontos vulneráveis! Ela gritou sem saber se era ouvida. Nenhum gigante pode lutar quando está cego. Deu outra machadada, mas só acertou a pele do rosto. Tirou sangue, mas o gigante não se importava com ferimentos menores. Ela reconheceu aquilo de Jorgrund. Seu amigo podia estar o outro olho do gigante. Ele largou o tacap e levou as duas mãos ao rosto enorme. Hilde estava coberta de sangue e dos líquidos dos globos oculares da criatura. Com uma mão segurava-se em sua barba e com a outra agarrava o machado. O gigante pegou Hilde com as duas mãos, mas ela firmou o agarrão na barba. Ele puxou arrancando os fios e ela mordeu a pele de seu rosto, firmou o pé contra sua boca. Não saio daqui até você morrer, por Jorgrund. Então Hilde sentiu uma sombra atrás de si. O ar se deslocou e ela foi atingida por uma pancada monumental. Perdeu o fôlego e o gigante no qual estava agarrada caiu para trás. Os outros monstros não tinham problemas em atingir um de seus irmãos se pudessem também machucar as vítimas. Hilde estava estirada sobre o gigante. A armadura de ossos tinha absorvido parte do impacto, mas a dor era terrível. Ela não conseguia se levantar. Tudo estava escorregadio. Os pelos da barba se misturavam com pele cortada e o próprio gigante se debatia. Ela tentou dois por um machado de pedra tosco. O gigante que havia lhe acertado deu um passo em sua direção e ergueu uma tora de madeira. Por instinto, ela protegeu o rosto. Então, o mundo ficou negro. O rei Ruf Gunnor estava na sala do trono, falando com o chefe da guilda dos oleiros quando as portas da sala da corte se abriram com um estrondo. Os guardas tentaram deter o homem que entrava correndo, mas, mesmo ensanguentado, ferido e exausto, ele conseguiu evitá-los com facilidade. Ninguém conseguia segurar um dos veteranos, a elite de Gunnor. Majestade, o homem caiu de joelhos. Ruf reconheceu-o de imediato. Era um de seus homens mais leais, alguém que estava com ele desde que enfrentavam os hobgoblins. Alguém que tinha ido com Hilde na busca pelos trigêmeos. O que? Ruf começou. Fomos atacados, disse o guerreiro ofegando. A capitã Hilde foi levada por uma tribo de gigantes. 13 A Última Tentação O rei de Vamira fez um gesto largo para as ruínas altas a seu redor. O chão era instável por causa de milênios de escombros e sedimentação. Mas as colunas ainda eram sólidas e as poucas paredes que restavam serviam de apoio. Tudo estava coberto pela misteriosa escrita pictográfica dos antigos. O rei apertou o ombro de seu filho, indicou um trecho específico gravado na parede e disse Esta é a profecia de seu nascimento. O garoto se aproximou firmando os pés com cuidado sobre as o vigiavam de perto. Já era a tardinha. O sol começava a se pôr entre as colunas. O menino crescera familiarizado com os artefatos dos antigos. Vira muitas vezes exemplos de sua escrita indecifrável. Mas aquela era sua primeira incursão no centro do reino, onde estavam as ruínas mais importantes. Poucos, mesmo na família real, tinham a honra de vislumbrar ceder ao reino. O rei incentivou-o a aproximar-se. Tocou com a mão enrugada num pictograma já desgastado que mostrava uma mulher estilizada. Alguns símbolos que deviam ser letras dos antigos se seguiam, e então havia o inconfundível desenho de uma estrela. Esta é sua mãe, disse o rei, e a estrela é você, o herdeiro do trono. O garoto tocou no pictograma da estrela. Examinou-o com cuidado, sob o olhar orgulhoso do pai. Ele já estava com treze anos. Em pouco tempo estaria cavalgando com os guerreiros, tomando decisões com os generais. Mas, mais importante, com aquela idade, ele deveria ter noção de quanto era especial. Alice Macupper era a esperança do reino de Vamira. Há muito tempo, os adivinhos do reino sabem que há um nascimento profetizado nesta parede, disse o rei. A dúvida dizia respeito a quem era o príncipe profetizado. De qual rei a profecia falava? Com a mão trêmula, o rei indicou outro trecho, no qual seis caveiras se alinhavam. Foi apenas durante meu reinado que tudo ficou claro. Seis caveiras, seis filhos mortos. Minha tragédia se revelou em triunfo quando percebi que os antigos já haviam previsto o que aconteceria. Seis filhos mortos e então uma estrela que viria de uma mulher desconhecida. Continuou abaixo, os dedos traçando os contornos de letras desconhecidas até chegarem mais pictogramas. E aqui, meu filho, a guerra. Ele apertou as pontas dos dedos sobre os desenhos de cavalos, de lanças, de homens armados em sucessão. De fato, havia pictogramas retratando um único homem com três coroas. A agressão covarde de Matora derrotou Utéria. Mas nossos vizinhos são fracos. Confiaram em suas tradições feiticeiras supersticiosas. Acharam que isso iria salvá-los. Agora, Matora e Utéria se unem contra Vamira. Mas nós sempre fomos superiores. Nosso passado é de grandeza e assim será nosso futuro. Somente nosso reino em todo o mundo foi erguido sobre as ruínas dos antigos. Somente nós temos acesso aos artefatos de uma civilização ancestral. Como podem esses jovens pensar que farão frente ao poder que se manteve sólido por tanto tempo? Nem mesmo Samelen tem nossas tradições, nossa história, Matora e Utéria, pirralhos impertinentes. Vamira abrigava as únicas ruínas em todo o mundo conhecido da civilização ancestral, que por falta de termo melhor, havia sido apelidada de Os Antigos. Ninguém sabia quem haviam sido os Antigos, qual o propósito de suas grandes construções, o que havia provocado sua queda ou por que só havia artefatos e ruínas de sua civilização no território de Vamira. A racionalidade pura poderia apontar que, não tendo se espalhado pelo resto do mundo, não deixando grandes traços de sua passagem, nem mesmo sendo mencionados pelos registros históricos de outros reinos, os Antigos não eram tão poderosos ou importantes. Mas, Vamira se considerava especial por esse legado único, atribuía significados transcendentais aos escritos deixados pelos Antigos e via-se como o reino herdeiro de uma tradição milenar. Os estudiosos de Vamira já tinham desistido de decifrar a escrita dos Antigos. O que restava eram os pictogramas que podiam ser interpretados com um pouco de imaginação. Então, eles deixaram de ser estudiosos e passaram a ser adivinhos. Relacionavam eventos passados do reino a determinados conjuntos de pictogramas criando a noção de que eram proféticos e, naturalmente, liam os pictogramas para seus reis da forma que mais pudesse agradar aos monarcas, falando de profecias para o futuro. A profecia do príncipe com três coroas era uma das favoritas dos reis de Vamira há séculos. Muitos reis já haviam afirmado que seus filhos eram os príncipes profetizados. Muitos príncipes já haviam visto a si mesmos como a figura atada nos desenhos. A eterna rivalidade entre Vamira, Matora e Eutéria fazia com que a imagem de um conquistador com três coroas fosse especialmente atraente. Os adivinhos atuais garantiam que o príncipe Ellis MacCoopers havia sido profetizado. Aqueles que discordavam tinham sido expulsos da corte, o que levou a um consenso rápido. Os pictogramas das seis caveiras podiam apontar para a veracidade maior daquela interpretação. Mas a verdade era que várias gerações de adivinhos já tinham dado outro significado para aquele conjunto de imagens, desde seis anos de pragas no reino até seis castelos que haviam caído numa série disse 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 o rei a história da rainha sem coroa da filha das ruínas sua mãe Lemir MacCoopers o rei de Vamira estava viúvo mais uma vez normalmente a morte de uma rainha era razão para luto no reino todo mas ao mesmo tempo causava um frenesi de excitação nas nobres um rei solteiro era uma grande oportunidade chance para que famílias inteiras ascendessem momento de novas alianças e de reformulação no poder contudo a morte da quinta esposa do rei foi recebida com um arrepio de medo em todas as casas nobres de Vamira nem luto nem oportunismo o que os aristocratas viam era mais um risco e muitos mandaram suas filhas para conventos ou arranjaram casamentos apressados melhor um futuro desvantajoso do que futuro nenhum e as esposas de Lemir Macupper tinham notória dificuldade em manter as cabeças grudadas a seus corpos o rei tinha casado pela primeira vez ainda adolescente era um bom casamento com a bela filha de uma família tradicional do reino não demorou para que nascesse o primeiro filho para a tristeza de todos nath morto o segundo sobreviveu menos de um ano Lemir Macupper ficou convencido de que a rainha era incapaz de gerar prole forte antes dos 20 anos mandou matá-la justificando-se com uma profecia dos antigos o segundo casamento veio logo em seguida com uma mulher mais velha que diziam as más línguas já tiveram um bastardo o rei não se importava com isso desde que ela também parisse filhos saudáveis para ele foram vários anos de tentativas sem sucesso a nova rainha nunca engravidou enfurecido e chamando-a de traidora Lemir Macupper também a matou e assim foi com a terceira esposa cujo filho viveu só seis meses e com a quarta cujos dois rebentos morreram de peste antes dos dez anos a quinta esposa veio de uma família menor e foi à cama do rei chorando e apavorada mas engravidou sua majestade ficou satisfeito com finalmente ter um filho saudável e este sobreviveu aos fatídicos dez primeiros anos apenas com 14 anos morreu num acidente de cavalgada irado com a má sorte e revoltado porque a rainha relutante não lhe dera mais filho nenhum ele mandou que ela fosse enterrada com o príncipe morto e agora não havia mais candidatas algumas casas nobres já esticavam os olhos para o trono Os Macupper eram reis de Vamira há gerações mas se Lemir morresse sem deixar herdeiros haveria uma crise de sucessão o que poderia elevar quase qualquer um com um vago direito à coroa não valia a pena casar com o rei diziam que ele era amaldiçoado e sempre culpava as esposas por seu próprio azar melhor deixar que morresse esbravejando contra seus próprios nobres traidores e covardes o rei já velho liderou uma expedição até o círculo a região com maior quantidade de ruínas dos antigos em Vamira o círculo era um ajuntamento de colunas prédios semidestruídos paredes cobertas de inscrições e destroços milenares do círculo vinham as maiores profecias embora houvesse pictogramas em toda sorte de objetos e construções por todo o reino de Vamira ali era a maior concentração os trechos mais completos e por ser remoto o círculo tinha um ar de mistério até mesmo para os reis naquela tarde nublada lemirma cooper seus adivinhos e seus guardas chegaram até o círculo em busca de uma resposta qualquer resposta o monarca não podia ser o último de sua linhagem sem que houvesse uma profecia detalhando isso e devia haver uma rainha em potencial escondida em algum lugar os antigos saberiam achem minha próxima esposa gritou o rei gesticulando sob o céu cinzento achem uma resposta pensam que se eu morrer sem herdeiros vocês permanecerão na corte não serão todos mortos ou banidos pelos novos reis encontrem meu caminho até um herdeiro ou suas cabeças também rolarão tanto fazia se era uma ameaça ou um aviso contra os usurpadores futuros cabeças estavam sempre rolando em vamira os adivinhos estavam espalhados examinando as maiores paredes tentando encontrar algum conjunto de pictogramas que se relacionasse a lemirma cooper e apontasse alguma solução um deles chamou os outros discretamente para a famosa sequência das seis caveiras estava claro que aquilo podia se relacionar aos seis filhos mortos assim como já se relacionar a tanta coisa mas para surrupiar aquela profecia para si e garantir mais um pouco de vida boa no castelo eles eles precisavam oferecer uma interpretação sobre onde estaria a próxima rainha e a parede não dava pista nenhuma o que estão fazendo moloides berrou o rei o que é isso ele se apressou para onde estavam os adivinhos por sobre as pedras instáveis e irregulares do círculo então resvalou num pedaço solto de alvenaria antiga o rei tropeçou e caiu rolando por uma pequena colina feita de destroços no mesmo instante os guardas correram para ele descendo a colina com cuidado todos rezando para que não tivesse quebrado o pescoço aquela não era a hora de perder o rei lemirma cooper tossiu e cuspiu sangue ficou sobre as mãos e os joelhos mas estava vivo seus mantos reais estavam rasgados e seu orgulho estava em pedaços mas ele ainda respirava inúteis xingou malditos imbecis deixam seu rei rolando na sujeira enquanto olham para o céu por que não então se deteve o rei começou a tirar pedras do chão e jogá-las tão longe quanto sua força permitia tentando desencavar algo cavocou com os dedos começou a ofegar venham aqui rápido venham rápido seu rei ordena os guardas já estavam chegando mas até os adivinhos correram para lá com aquele chamado quando eles viram o que o rei estava revelando todos se juntaram à busca até que ela se mostrou inteira apesar de haver estado enterrada intacta era uma mulher seu corpo magro e sinuoso era branco ela tinha cabelos castanhos revoltos e uma expressão calma no rosto estava nua sua pele coberta com os pictogramas dos antigos o rei Lemir Macuper aproximou seus dedos do rosto dela então a mulher abriu os olhos é claro que os adivinhos apontaram a profecia das seis caveiras e a relacionaram com a figura da mulher e do príncipe com as três coroas todo adivinho em todas as gerações tentava empurrar para seu rei a profecia das três coroas mas o surgimento de uma mulher coberta de pictogramas e enterrada no círculo dava credibilidade aqueles adivinhos já estavam planejando como gastar seu ouro mas por enquanto eles estavam afastados do monarca lemir macúper exigiu que todos da comitiva ficassem longe naquela noite eles acamparam no próprio círculo apenas o rei e a desconhecida estavam perto da fogueira sentados enquanto os servos reais se mantinham à distância aquele era um momento cheio de significado de onde você veio ele perguntou há quanto tempo está aqui eu não sei ela mantinha os olhos nos dele seus lábios finos pronunciavam cada palavra com clareza ela estava coberta por um manto mas lemir sabia que estava nua por baixo embora já tivesse visto todo o seu corpo a promessa do que havia sob o tecido era instigante o que quem é você está aqui desde que o círculo foi construído círculo é como chamamos este lugar você seu povo tem outro nome para isso lembro de chamar isso de casa o rei engoliu em seco muito sério tirou uma mecha de cabelo dos olhos dela prendendo atrás de sua orelha você é parte do povo que viveu aqui eu não creio nós os chamamos de antigos como devo chamá-los eu sempre nos chamei de nós tantos mistérios tanto que preciso lhe perguntar eu não sei muito majestade não lembro de meu nome ou do que fazia antes de acordar aqui só sei de meu dever você recebeu um dever dos antigos talvez de meu povo ou de algum outro poder mas sei o que preciso fazer o que precisa fazer enviada do passado preciso me tornar rainha ela disse isso de forma calma e intensa séria firme sem deixar espaço para dúvida o rei sentiu seu velho coração acelerar eles tinham viajado até o círculo em busca de respostas e o círculo tinha dado mais do que respostas dera uma rainha você será rainha ele disse pela manhã viajaremos até a corte então iremos nos casar e você governará a mira a meu lado com a sabedoria dos antigos você me dará um filho e eu lhe darei um nome ela deu um pequeno riso balançou a cabeça suas tradições não me dizem respeito majestade o que acha mesmo que um casamento segundo os costumes jovens de seus contemporâneos é necessário para que eu seja sua rainha acha mesmo que após ser encontrada sob as pedras disso que chamam de círculo eu irei rumar para uma vida mundana de governo e então envelhecer e morrer você será rainha serei rainha de um jeito muito mais puro majestade serei a rainha que importa segundo as tradições verdadeiras os modos de meu povo vossa vossa majestade não irá me levar para a corte não irei me submeter aos rituais de seu povo você precisa não irei lhe mostrar o que é ser rainha para meu povo ela tirou o manto revelando os seios e a pele alva coberta de pictogramas irei lhe dar um filho nove meses depois eles estavam de volta ao círculo desta vez o rei não gritou com sua comitiva eles tentaram ampará-lo mas ele deu um safanão e foi sozinho em silêncio até o mesmo lugar onde encontrara a mulher ficou de joelhos e começou a cavar então ouviu um choro venham idiotas gritou o que estão esperando os soldados correram descendo a colina aos trancos os adivinhos tentaram mas dois tropeçaram e rolaram pelos destroços ninguém todos se juntaram ao rei desenterrando a fonte daquele barulho lemirma cooper ergueu o bebê nas mãos já devia ter alguns dias não tinha mais o cordão umbilical a mãe não estava em parte nenhuma mas não havia dúvida sobre o que ele era o rei olhou no rosto enquanto a criança berrava e se debatia o príncipe prometido sussurrou aquele que usará meu filho vamir é uma bela bosta disse corin qual é a pressa em atacar o reino philip anselmos e os de osborne olharam no ao mesmo tempo sérios sem expressão os dois garotos não precisaram dizer nada o general achou melhor ficar calado matura vencer a guerra e dominar a utéria seu eterno rival contudo aquilo parecia cada vez menos uma conquista e cada vez mais uma união os de osborne o príncipe herdeiro de utéria era agora o rei depois da morte de seu pai seria de se esperar que ele fosse aprisionado ou mesmo executado em vez disso foi incluído na corte real de matura tratado como um convidado o jovem rei os andava o tempo todo com o rei philip anselmos como se fossem irmãos e embora não houvesse muita semelhança física ambos tinham o mesmo jeito sério e impassível o regente de matura devia governar o reino até que philip tivesse idade para assumir o trono mas corin logo notou que o homem era um fantoche uma figura mole que apenas obedecia ao rei garoto e assinava as ordens que ele dava o resultado era que como general da companhia do cão corin estava no castelo do crisol em utéria desde a vitória na guerra acompanhado pelos dois meninos e pelo regente de matura também havia um punhado de nobres ali Filipe Anselmos tinha um pergaminho com o selo do santo vivo que lhe dava caso de guerra contra Vamira da mesma forma que seu pai tivera contra utéria eles agora reuniam os dois exércitos e faziam os preparativos resolviam questões logísticas para obter comida e equipamentos para mais uma campanha além de ouro para os cães é claro majestades desculpem a insolência falou Mas a verdade é que dos três reinos Vamira sempre foi o mais pobre ele só tem aquelas ruínas que não servem para nada mesmo uma vitória rápida contra Vamira vai nos custar mais do que iremos ganhar em médio prazo haverá revoltas aqui em utéria e até o povo de matóra pode se ressentir de tantos gastos com guerra Filipe Anselmos olhou para seu regente o homem se aproximou da mesa com o mapa agitando as mãos espalmadas e dando um sorriso amarelo general general disse o regente você precisa entender que existe muito mais que ouro e recursos envolvido nisso é uma questão de honra eu entendo de honra alteza mas um ataque a Vamira agora só traria derramamento inútil de sangue o reino não fez nada que seja importante para nós um duque se ergueu de sua cadeira o homem usava armadura completa tinha cabelos ondulados na altura do pescoço e um vasto bigode encerado não fez nada que exija punição bateu com o punho na mesa Vamira há séculos desafia nosso poder por direito eles se escondem naquelas ruínas em vez de reconhecer a família Anselmos como seus reis Vamira tem algo que desejamos disse outro duque este natural de utéria era magro com naiz fino e barbicha preta suas terras enquanto Vamira se mantiver independente não poderemos descansar Coren se conteve para não responder o que devia os nobres de Matora especialmente altos nobres como aquele duque tinham evitado ao máximo qualquer combate com o mínimo risco durante a conquista de utéria mesmo durante o ataque derradeiro ao castelo do crisol contra a vontade de Coren eles tinham encontrado uma maneira de ficar para trás mandando seus homens mas evitando a linha de frente a qualquer custo quando o castelo caiu subitamente os nobres tinham os cavalos mais rápidos e se apressaram para fincar suas bandeiras sobre a vitória da mesma forma os nobres de utéria também não tinham se uma nova família real assim agora os antigos inimigos mortais estavam sentados em volta de uma mesa tomando vinho lambendo as botas dos dois reis garotos e planejando a guerra contra o adversário em comum eu lhe garanto general disse o regente de Matora seus cães serão pagos haverá ouro à vontade para os mercenários Coren não duvidava disso na verdade por todos os defeitos que via naquela campanha desde o começo sovinice nunca fora uma preocupação o finado rei Arthog Anselmos pagara a companhia do cão em dia e deixara que os soldados de Coren tomassem espólios das cidades e castelos conquistados agora enquanto todos se recuperavam e se preparavam para a próxima guerra os cães continuavam recebendo seu salário em dia apenas para descansar e treinar na verdade na superfície isso parecia algo ideal para uma companhia mercenária o general devia estar satisfeito mas seria um dreno tão grande para os cofres e o povo dos dois reinos que ele sentia que precisava dizer algo era apenas burrice teimosia de nobres com suas pomposidades e seu orgulho ou então havia um motivo mais sinistro para aquilo tudo Coren não ignorava a coincidência de os dois reis garotos terem jeito tão parecido e a mesma idade general Coren não esqueça de que quando um reino é conquistado as terras são divididas entre os vitoriosos o regente sorriu um mercenário pode se tornar um nobre após uma conquista o estômago de Coren se revirou fique com seus títulos alteza muito obrigado não quero ser nobre o que quer então o melhor para meus guerreiros e o melhor para mercenários não é a guerra ele suspirou lembrou da noite na taverna pombo e galhada uma vida inteira atrás quando os guerreiros diziam que em ganor um mercenário morreria de fome porque havia paz a verdade era que ele não podia fazer isso com seus cães não podia dar as costas a um trabalho lucrativo ele perderia a lealdade deles e teriam outro cliente tão poderoso e generoso seus escrúpulos quanto ao povo dos três reinos e o desperdício de vidas e ouro precisavam ser postos de lado o que importava eram as vidas da companhia do cão fazia tempo que corin não pensava em ruff mas naquele momento desejou que o amigo estivesse ali ruff teria um jeito de tomar o controle da situação fazer com que nobres e plebeus se juntassem sob sua bandeira ruff evitaria a guerra ou então faria guerra de seu jeito mas não adiantava lamentar por alguém que ele não via há mais de treze anos ali o rei não era ruff eram dois moleques sinistros que davam calafrios muito bem disse corin a companhia do cão irá marchar contra a vamira philip anselmos estendeu a mão para o general corin apertou era fria corin não tinha nenhuma dúvida de que havia algo estranho demais nos dois reis garotos o certo a fazer é claro era ir embora dar as costas ao trabalho e ao jogo de guerra dos três reinos começar de novo em outro lugar se isso fosse possível era exatamente o que ele teria feito na realidade contudo corin precisava cuidar de seus mercenários eles dormiam nos alojamentos e nos pátios do castelo do crisol eles precisavam se sustentar era impossível mobilizar todos os cães para que fugissem dali sem chamar atenção pior ainda haveria discórdia dentro da própria companhia urco e os outros mais próximos iriam segui-los sem questionar mas muitos novatos iriam se rebelar por deixar para trás o que parecia um cliente ideal e de qualquer forma restava a questão de como pagá-los nos anos depois de deixar ganor e antes de formar a companhia do cão corin sempre fracassara por não ter ouro por não conseguir motivar mercenários a segui-lo abandonar tudo agora seria voltar à aquela época e ao mesmo tempo trair a confiança de seus homens e sem poder garantir a segurança de quem ficasse para trás abandonar armatória e utéria não era uma possibilidade restava então ao menos descobrir mais sobre onde estava metido no castelo dormia era quase madrugada os servos ainda não tinham começado o primeiro turno na limpeza e na cozinha os aristocratas demorariam bastante para acordar só quem trabalhava eram os guardas corin saiu pelos corredores seus passos ecoaram no vazio de pedra ele abriu uma porta e ganhou as ameias sob o vento frio encontrou alguns de seus cães que estavam de sentinela como está a noite vira latas tudo tranquilo general respondeu uma guerreira com uma aljava as costas e uma trombeta pendurada no pescoço nenhum inimigo à vista e dentro do castelo a mulher franziu o senho não entender a direita a pergunta alguém está acordado insistiu alto da torre principal ele assentiu com a cabeça esqueça que eu perguntei qualquer coisa até onde você sabe sair para me já e só ela bateu continência corin seguiu pelas ameias até chegar à torre principal abriu uma porta secundária adentrou a antessala que levaria as escadas ouviu o barulho de seus próprios passos então resolveu tirar as botas deixou as do lado de fora escondidas num canto das ameias e começou a subir de pés no chão sentindo a pedra gelada nas solas sentia-se muito mais infiltrado num forte inimigo do que numa posição de honra em um castelo guarnecido por seus próprios soldados deixou para trás também o lampião que carregava a escadaria era longa espiralada e agora escura como breu mas também era que conseguiria subir sem precisar enxergar na metade do caminho havia uma tocha acesa isso não ajudou nada apenas permitiu que ele visse as manchas de sangue que restavam da batalha várias dessas tinham sido causadas por ele mesmo matando os defensores de utéria enquanto subia com urco trentor tarik drulo e os outros a tão pouco tempo estivera ceifando os guerreiros de utéria e logo estaria combatendo ao lado deles continuou em silêncio havia uma grande chance de encontrar o topo da torre vigiado por guardas mas se isso acontecesse seria até mesmo um alívio sinal de que nada acontecia lá dentro que não pudesse ser testemunhado por soldados mas quando chegou a sala que ficava no alto da torre não havia ninguém de sentinela apenas a porta fechada corin viu através do buraco da fechadura que havia fogo aceso do outro lado tochas lampiões ou mesmo uma lareira ele olhou pelo espaço exíguo e viu duas figuras pequenas e uma de tamanho adulto não conseguiu discernir o que falavam grudou o ouvido na porta e prestou atenção alguma outra ordem meus senhores era a voz do regente de matura distorcida pela barreira da porta mas inconfundível o tom cantarolante subserviente podia ser identificado de longe haverá uma só batalha disse alguém todas as forças dos dois reinos num único ataque corin não conseguiu reconhecer a voz não era de nenhum dos garotos era uma voz adulta mas grave rasgada e também distorcida pela porta ele sentiu uma bola de gelo no peito temos pouco tempo disse a mesma voz não interessa quantos morram a guerra será decidida num só combate o general ficou confuso era a mesma voz mas parecia haver um diálogo como se duas pessoas dessem as ordens mas isso dependerá de como o vamira se portar majestades disse o regente o reino certamente irá formar defesas para barrar nossa entrada não poderemos chegar até o castelo real sem luta vamira irá recuar disse a voz estranha seguiremos livres até o castelo tomá-lo será a grande dificuldade as tropas precisam estar prontas para marchar o mais rápido possível e dará vida para conquistar o reino vossas majestades desejam que os mercenários sejam os primeiros a morrer não o general corin é útil e inteligente preserve a companhia do cão deixe corin manobrá-los como achar melhor eles falavam sobre preservar as vidas de seus homens sobre mantê-lo vivo mas corin estava com o coração na boca não conseguia entender o propósito daquilo tudo qual era o jogo ou quem eram os jogadores ouvindo as vozes bizarras pegando partes de um estratagema ao mesmo tempo confuso e banal ele especulou quem eram os dois garotos pensou que tudo pudesse ser um grande sacrifício que eles estivessem possuídos por demônios mas se fosse isso não faria sentido preservar a companhia do cão ou quaisquer outros mais mortes seriam sempre melhores pensou que o objetivo talvez fossem as tais ruínas de Vamira mas então a prioridade não seria tomar o castelo real de alguma forma tudo parecia girar realmente em torno da conquista dos reinos era mais estranho que não houvesse uma conspiração que tudo fosse como parecia ser ninguém estava tramando sua morte ninguém escondia um propósito macabro eu lhes prometo Vamira disse o regente na manhã seguinte Coren entrou na sala de guerra para encontrar os dois reis garotos o regente e o punhado de nobres que sempre acompanhava as reuniões antes mesmo de cumprimentar todos o general disse a companhia do cão está pronta para marchar a Vamira em três dias Philip Anselmos e Oz de Osborne sorriram o rei Lemir Macuper de Vamira escutou com atenção o que seu filho tinha a dizer olhou para os olhos impassíveis do menino e assentiu é claro que irei ouvi-lo meu filho você será o rei das três coroas você é o príncipe profetizado faremos como diz e conquistaremos a vitória agarrou o cabo de sua espada como se os inimigos já estivessem chegando todas as forças de Vamira se reunirão para defender o castelo disse entre dentes estaremos todos unidos contra os covardes de Matora e Uteria travaremos uma única batalha e mataremos todos então a vitória será nossa Alisma Cooper não respondeu coisa nenhuma sentiu os beijos do pai nas duas bochechas o rei já estava acostumado à pele gelada do príncipe 14 contra os gigantes o rei Ruff Gunnor partiu da capital seguido pelos veteranos do exército para resgatar sua pupila não estava na estrada a meia hora quando ouviu os passos retumbantes de Jorgrund o que está fazendo? perguntou o rei você vai atrás de Hildroth eu vou com você a estrada que saía da capital era coberta de paralelepípedos e estava sempre cheia de gente havia fazendas pequenas comunidades e uma floresta ao redor da cidade de Gunnor plebeus e comerciantes estavam à volta o tempo todo todos ficaram paralisados quando viram o rei passar a cavalo sua armadura completa indefectível a guarda de honra cavalgando a seu lado e se apavoraram quando o gigante cruzou os portões correndo atrás do monarca eu dei a ordem para Hildroth sair da cidade disse Rath não foi uma missão para o reino foi para mim e eu resolverei o problema Jorgrund não posso viajar sem guerreiros mas posso ao menos poupar você claro que pode você me poupa e eu mato quem você precisar Jorgrund estava ofegante Rath olhou o amigo de cima abaixo viu mais uma vez os sinais das queimaduras de fogo e ácido sofridas na tomada de necrópole ele não parecia mais fraco por causa de todo aquele dano mas o rei não lembrava de jamais vê-lo tão ofegante apenas por meia hora de corrida eu o proíbo de vir conosco fique e proteja a cidade certo Rath tocou o cavalo Jorgrund continuou acompanhando Jorgrund não estou brincando nem eu homenzinho louco vou resgatar Hilde com você vou resolver isso sozinho eu também Jorgrund fique e proteja a maldita cidade de Gunnor vou ficar e proteger logo depois de salvar Hilde sozinho com você o gigante pontuou o comentário com um soco nos paralelepípedos da estrada enviando para todos os lados um monte de pedras lisas pela passagem de incontáveis botas cascos e rodas de carroça Rath tirou o elmo olhou Jorgrund no único olho que lhe restava não espero que entenda isso mas Hilde é só mais uma vítima que deixo no caminho Lúrios Mínimos está até hoje preso numa cama por minha causa não posso permitir que você também se arrisque só por ser leal a mim entendo sim não me chame de burro porque você é uma besta vai se meter nas tribos dos gigantes sem saber onde ficam vai falar com os gigantes sendo só um reizinho menor que uma criança Rath hesitou realmente não sabia onde ficavam as tribos dos gigantes pretendia achar isso em livros e mapas o estudo vai revelar estudo gritou Yorgrond você vive com a cara metida em papéis e é por isso que tudo sempre dá errado venha comigo e levo você para as tribos então você vai ter uma chance silêncio muito bem meu amigo vamos depois de mais ou menos uma hora de viagem Rath falou de novo acha que ela ainda está viva não mas alguém vai me dizer quem matou Hilde então vou comer carne de gigante Hilde ainda estava viva o desafio real foi se manter viva durante a viagem ela não foi a única a ser capturada pelos gigantes naquele dia vários de seus soldados foram levados pelas criaturas os gigantes amarraram Hilde e os outros sobreviventes com cordas grandes feitas de tiras de couro curtido eram nós mal feitos mas não era isso que os prendia os prisioneiros iam arrastados pelas pernas ou andando atrás dos captores no primeiro dia um tentou fugir Hilde viu os gigantes gargalhando da fuga do homenzinho então arremessando um pedregulho que o acertou nas costas quebrando sua espinha os gigantes ficaram assistindo enquanto o guerreiro agonizou depois o devoraram nem ela nem os outros veteranos demonstraram o quanto ficaram abalados por ver o companheiro destroçado então servindo de alimento nenhum deles podia dizer que já estivera em situação pior mas se mantiveram calmos os gigantes arrancaram os braços do soldado chuparam o tutano de seus ossos quebraram seu crânio e degustaram o cérebro olharam para os homenzinhos capturados e riram esperando que eles vomitassem ou desviassem os olhos mas Hilde instruiu continuem olhando isso não é nada ele já está morto continuem olhando alguns veteranos não conseguiram tiveram de olhar para baixo ou tapar os olhos dois vomitaram e um chorou no dia seguinte aqueles que tinham fraquejado foram mortos e devorados Hilde mais uma vez se forçou a assistir sentindo uma espécie de alívio mórbido ela tivera um palpite não era nenhuma informação sólida foi uma mera adivinhação com base no que conhecia de Jorgrund os gigantes podiam devorar primeiro quem achassem mais forte na crença de que estariam consumindo sua força ela sabia que o próprio Jorgrund havia devorado sua mão quando a perdeu porque acreditava que era parte do que o tornava poderoso ou os gigantes podiam devorar primeiro quem não era útil ou divertido se estivessem levando-os para algum propósito especial por sorte a segunda opção se mostrou verdadeira e Hilde e a maioria dos veteranos sobreviveram todos eles assistiram quando seus companheiros foram massacrados e todos passaram fome no terceiro dia os gigantes ordenaram que os prisioneiros comessem os restos de seus companheiros finjam que estão comendo disse Hilde entre dentes disfarçando para não ser ouvida não relutem não resistam apenas finjam eles não sabem o quanto comemos não vão investigar apenas se surgem de sangue e façam a mímica é horrível mas é melhor do que comer carne humana de verdade morrer é melhor que isso protestou um guerreiro não vou me sujeitar a fingir que devoro meus amigos morra então a guerreira estava fria e controlada eu não vou morrer ainda vou servir ao meu rei vou voltar à cidade de Ganor quem quiser morrer como um covarde faça como ele quem não fugir de seu dever faça como eu até mesmo o soldado que havia protestado obedeceu e fingiu comer no quinto dia os gigantes encontraram uma alcateia de lobos e abateram na quase toda devoraram os animais e deram os restos aos prisioneiros enfim Hilde e os outros puderam comer e se refestelaram em carne crua era enjoativa era degradante mas a guerreira garantia que era melhor do que morrer não podemos morrer ainda ela disse de novo e de novo o rei Rufganor está contando conosco precisamos ficar vivos os gigantes andavam num bando desorganizado mas Hilde conseguiu contá-los eram sete ao todo ela não tinha nenhuma pista sobre por que um grupo tão grande estava vagando pelos ermos do reino ou qual era seu propósito além de atacar viajantes as criaturas acharam por acaso uma fazenda mataram a família que morava ali e abateram todos os animais incendiaram a casa por diversão apenas o líder do bando parecia estar completamente confortável com o fogo mas todos eles riram da ruína então depois de dez dias captores e prisioneiros chegaram a seu destino e Hilde entendeu por que estavam sendo levados eram dezenas talvez centenas de gigantes gigantes de diferentes tipos alguns bestiais e peludos outros quase idênticos a humanos mas de tamanho descomunal alguns tinham pele avermelhada outros eram deformados e cheios de verrugas havia até mesmo gigantes de um olho só todos se reuniam num vale nevado entre montanhas altas e cada grupo levava seus próprios prisioneiros eram animais selvagens monstros humanoides criaturas que ela nunca vira mas todos bem menores que os próprios gigantes a maioria em coleiras ou amarrada de alguma forma Hilde então entendeu que eles eram bichos de estimação muitos gigantes estavam reunidos em volta de uma espécie de arena improvisada um círculo de pedras no chão eles assistiam a um hobgoblin lutar contra um urso riam gritavam festejavam pareciam fazer apostas podem ficar de quatro e me dar a vitória disse o líder do bando de gigantes quando chegou ao vale trouxe os homenzinhos mais fortes que vocês já viram muitos gigantes cumprimentaram os recém-chegados com gargalhadas xingamentos algumas pedradas Hilde respirou fundo e começou a se preparar para o que seria sua vida dali em diante ela agora era um animal de rinha circulando devagar na arena olhando nos olhos insetoides do adversário Hilde ainda não entendia exatamente o que estava acontecendo a coisa emitiu um guincho e correu para ela o barulho era irritante como um prego raspando numa garrafa de vidro e ela teve de se esforçar para não fechar os olhos e virar a cabeça fazia parte da tática do monstro o som agudo também parecia não combinar com o tamanho da criatura tinha a forma humanóide embora fosse todo coberto de carapaça marrom como um besouro na cabeça sob os olhos multifacetados dois conjuntos de quilíceras um pequeno e outro maior afiado do tamanho de um par de espadas curtas as quilíceras se fechavam e se abriam com força e velocidade ameaçando perfurar a carne da inimiga os dois braços grossos e desproporcionais acabavam em pinças gigantescas e a coisa tinha pernas atarracadas mas velozes o monstro investiu contra ela como um gorila batendo com as pinças no chão enquanto corria os gigantes que assistiam ao espetáculo urraram de júbilo gritaram incentivos e maldições contra ela jogaram ossos ainda com pedaços de carne grudados restos de vegetais na tentativa de tirar sua concentração hilde curvou os joelhos agachando-se um pouco deixou o escudo pronto mas não à frente do corpo na outra mão o machado também abaixado a guarda aberta um pedaço de sujeira qualquer a atingiu atrás do elmo mas ela não deu importância manteve os olhos na fera a coisa guinchou de novo então estava sobre ela e hilde saltou o golpe da criatura foi com uma das pinças de cima para baixo tentando agarrar seu ombro hilde vira como ele lutava pinçava alguma parte carnuda da vítima que então ficava irremediavelmente presa o monstro sacudia a presa batendo seu corpo com facilidade contra o chão até que os ossos quebrassem e o que quer que fosse estivesse morto era quase impossível se defender assim o segredo estava em não ser pego e isso significava não deixar o monstro acertar nenhum golpe hilde ergueu o escudo com rapidez batendo na parte externa da pinça e desviando o golpe enquanto pulava para o lado rolou sobre o outro braço e girou para ficar atrás do monstro então acertou um golpe preciso com o machado bem atrás do que seria seu joelho gosma amarelada esguichou por entre as placas quitinosas mas ela sabia que ele não sentia dor pelo menos não como um humano hilde se pôs de pé num salto e recuou correndo para trás sem precisar olhar a arena já era sua velha conhecida osso oco vai vencer de novo gritou um dos gigantes que a havia capturado osso oco é a campeã das tribos outros gigantes discordavam e um deles arremessou uma pedra enorme contra ela hilde correu para desviar da rocha em direção do monstro era uma das manobras mais arriscadas que podia fazer mas com a plateia contra ela não havia muita escolha tinha tirado a mobilidade da criatura justamente para dificultar suas investidas e agora ia de encontro aos braços dela a solução era não errar sobre os gritos de dezenas de gargantas monumentais hilde correu calculou quando o monstro atacaria esperou por um instante quando ele abriu os braços para dar o golpe com as duas pinças então pulou para perto dele perto demais para que ele usasse suas maiores armas o monstro abraçou-a com sua força de gorila mas não conseguiu perfurá-la as quelíceras se aproximaram de seu rosto hilde levantou o escudo para bloquear sentiu as duas pontas quitinosas perfurando a madeira empurrou o escudo para prender as quelíceras a criatura teve um momento de confusão então hilde deu um golpe curto de baixo para cima cortando abaixo da axila do monstro acertando uma falha na carapaça sua manopla foi banhada pelo líquido amarelo e seu olfato se inundou do cheiro podre que vinha de dentro da coisa o inimigo emitiu um guincho hilde ficou tonta e surda tomada pelo barulho infernal o braço que ela havia acertado amoleceu ela se desvencilhou do abraço e girou para o lado seu escudo ainda preso no focinho do monstro e o braço de hilde ainda preso ao escudo ele não tinha ângulo para golpeá-la com a outra pinça hilde puxou o escudo arrastando sua cabeça junto e atacou com o machado de novo no que seria o joelho desta vez a perna se estraçalhou e o monstro caiu ossuoco gritaram os gigantes ossuoco ossuoco ela largou o escudo e rolou para trás jogando-se sobre as costas do monstro montou nele segurou o machado com as duas mãos e acertou-lhe atrás da cabeça a coisa golpeou para trás e conseguiu agarrá-la pelo ombro com a pinça mas hilde deu outro golpe e o crânio de carapaça se rompeu o cheiro nauseabundo tomou a arena e ela atacou de novo fazendo o líquido amarelo saltar para todos os lados o monstro deixou o braço cair hilde se ergueu coberta de sangue fedorento e levantou o machado acima da cabeça ossuoco ossuoco aquele era o nome que os gigantes haviam lidado por causa da armadura de ossos que ela usava não tinham tirado suas armas ou seus objetos pelo contrário deixavam que tomasse as coisas dos oponentes civilizados que vencia aquele escudo de madeira tinha pertencido a um hobgoblin o machado vinha de um anão arrogante hilde não gostara de matar aquelas pessoas prisioneiras como ela mesma preferia quando os adversários eram monstros mas mesmo coisas selvagens não tinham culpa estavam todos lá como brinquedos nas mãos dos gigantes ela decidiu logo no começo que faria o que fosse necessário para sobreviver não esperava viver tanto e também não esperava que o interesse dos gigantes fosse durar todo aquele tempo por seus cálculos já estava lutando na arena há mais de dois meses cortou para si mesma uma das pinças do monstro como o troféu há muito ela aprendera que se não escolhesse um troféu dos inimigos que matava precisaria comer sua carne os gigantes tinham uma obsessão quase infantil com tomar partes de inimigos vencidos para si eles preferiam devorá-los mas permitiam que seus bichos de estimação apenas colecionassem partes ou objetos de volta para a gaiola osso oco gritou um de seus donos ele jogou para ela uma corrente comprida com uma coleira na ponta não era criação de gigantes eles não pareciam ser capazes de manufatura tão elaborada devia ter sido tomada de hobgoblins ou humanos obediente Hilde colocou a coleira em volta de seu próprio pescoço e se deixou ser levada até sua jaula a jaula de ferro era o lar de Hilde desde que chegara ao vale havia centenas daquelas jaulas pelo lugar inteiro cada uma abrigavam um humanoide ou monstro capturado pelos gigantes a cada dia vários morriam mas sempre chegavam mais aquela era uma espécie de festa das criaturas quase uma ocasião sagrada embora eles não demonstrassem nenhum tipo de religião ou adoração a deuses e espíritos ela entrou na gaiola e o gigante fechou a porta o chão estava coberto dos troféus que Hilde havia ganho na arena e de restos de comida que eles lhe davam a guerreira achava que já tinha esquecido o sabor da carne que não fosse crua ela se encolheu num canto e se cobriu com a pele remendada de algum animal um troféu que tomara de um bárbaro que matara logo nos primeiros dias com certeza aquele era o troféu mais importante o vale era gelado ficava no meio de montanhas cobertas de neve e de alguma forma prendia ar frio em seu interior à noite ela mais de uma vez pensou que morreria de frio alguns dos prisioneiros humanos nas jaulas próximas não tinham troféus capazes de esquentá-los e realmente tinham perecido por hipotermia no meio de alguma madrugada chamar aquele vale de aldeia de gigantes seria exagero mas parecia o mais próximo de um vilarejo que as criaturas conseguiam criar eles tinham construções toscas pouco mais que montes de pedras que serviam como defesas barricadas e em um caso uma represa dormiam ao relento ou enrolados em peles sujas de animais dependendo da tribo a que pertencessem Hilde ouvira muitos deles se referindo a tribos e em sua cabeça concluíra que cada tipo ou raça de gigantes que via naquela reunião era uma tribo mas isso era só um palpite os anfitriões pareciam ser os gigantes albinos de pele branca e cabelos loiros claros alguns dos mais civilizados eles tinham armas simples machados e escudos e vestiam roupas feitas de peles estavam à vontade no frio aqueles que a tinham capturado eram semelhantes a Iorgrund cabelos e barba castanhos usavam trapos e se comportavam de maneira mais selvagem os maiores de todos não tinham cabelo ou barba sua pele era cinzenta e dura sua fúria era fria e calada usavam até mesmo espadas e lanças mas mesmo assim não pareciam tão sofisticados quanto o mais primitivo dos bárbaros humanos os ciclopes eram quase bichos os gigantes deformados eram sádicos e estúpidos os gigantes de cabelos e barba vermelhos comiam brasas e exalavam calor de sua pele membros de todas as tribos entravam em discussões intermináveis que Hilde não conseguia entender eles falavam uma versão atabalhoada da língua comum mas quando começavam um daqueles debates primitivos degeneravam a fala para uma espécie de dialeto entrecortado por urros e grunhidos muitas vezes essas discussões levavam a lutas aqui os outros gigantes assistiam enquanto gritavam e xingavam como se fossem lutas na arena o vencedor sempre devorava o perdedor e então distribuía os pedaços do cadáver para seus amigos criando um banquete tanto gigantes de tribos diferentes quanto dois da mesma raça podiam se enfrentar daquela forma não parecia haver um padrão assim como não havia um fim aparente para o festival às vezes chegavam gigantes com barris e mais barris de vinho hidromel ou cerveja certamente roubados de alguma aldeia humana quando isso acontecia eles secavam os barris em menos de uma hora então sempre havia luta mas os próprios gigantes também não eram incapazes de fermentar a sua própria bebida a tribo do gelo deixava frutinhas apodrecerem e depois as mastigava engolia e ficava bem embriagada Hilde só pensava em fugir mas de acordo com a decisão que tomara no começo preferiu preservar a própria vida assim esperou a primeira tentativa de fuga e viu o que acontecia dois elfos foram os primeiros fugitivos eles conseguiram abrir suas gaiolas enquanto os gigantes não prestavam atenção à noite então escaparam em silêncio furtivos sem pressa Hilde achou que seria a única a perceber a fuga mas não adiantou fazer silêncio um ciclope acordou com o cheiro dos elfos logo os localizou pelo faro e gritou o alarme os gigantes não dormiram mais naquela noite fizeram um jogo de tentar acertar os elfos com pedras no fim o ciclope que farejou a fuga e um gigante deformado disputaram os corpos dos elfos puxando-os pelos braços e pelas pernas até que se rompessem então para punir a fuga um punhado de prisioneiros aleatórios foi morto quando uma guerreira anã tentou fugir os próprios prisioneiros deram um alarme assim ficou claro para Hilde que ela não precisava se esconder apenas dos gigantes tinha de se esconder de todo o acampamento inclusive dos prisioneiros pior ainda por causa de seu sucesso na arena osso oco era querida por seu dono o gigante dormia perto dela e a vigiava com atenção e mais do que isso precisava empreender uma fuga discreta e perfeita com todos os veteranos embora vários tivessem morrido alguns ainda restavam e ela não iria abandoná-los até que uma condição de fuga se apresentasse o melhor era sobreviver por quaisquer meios necessários acorde osso oco seu dono a cutucou com um dedo enorme Hilde abriu os olhos ainda estava escuro viu que os gigantes estavam devorando um dos seus deviam ter passado a noite acordados discutindo e brigando o hálito do gigante também denunciou que eles beberam muito Hilde não acordava mais com a barulheira tinha aprendido que não adiantava se alarmar quando os gigantes estavam gritando e que precisava de todo o descanso que pudesse conseguir eles podiam chamá-la para lutar a qualquer momento e ter algumas horas de sono era melhor do que nada ela se levantou fazendo a corrente tilintar agarrou um machado e um escudo troféus que deixara de lado na gaiola era seu penúltimo escudo precisava cuidar desse suas últimas lutas tinham sido todas contra monstros o que fazia bem a sua consciência mas significava menos armas e equipamentos ela sentiu dores pelo corpo todo não tirara a armadura naquela noite na verdade tentava não tirar a armadura na maior parte do tempo era difícil recolocá-la sem ajuda e demorava muito por duas vezes Hilde tinha sido obrigada a lutar semi-nua porque os gigantes não esperavam para que estivesse pronta ela estava com medo de ver os hematomas e cortes que havia por baixo da proteção óssea e não queria pensar em como estava suja infecção era um risco real apenas uma vez durante aquele cativeiro ela conseguira tempo suficiente para se lavar com neve conseguir neve limpa o bastante também era difícil o gigante puxou-a pela coleira osso oco seguiu o que está acontecendo aqui ela perguntou não era a primeira vez que tentava o que acha homenzinha burra você vai lutar se fosse Yorgon derrando a palavra daquele jeito ela acharia engraçado da maneira como era foi só mais um lembrete de que os gigantes não pensavam como ela não haviam como um ser inteligente Hilde era como um cão e se desse problemas como um cão raivoso seria sacrificada o que é esse festival ela insistiu por que há tantos gigantes aqui pra ver você vencer e me agradar agora calha a boca e mate ela já tinha quase esquecido a pergunta balançou a cabeça ignorou as dores no corpo segurou firme o machado e concentrou-se do jeito que precisava para vencer sua expressão era de assassina ela mal ouvia outros a sua volta mesmo as vozes de seus soldados viravam um burburinho ininteligível quando era puxada para a arena ela precisava se transformar num animal de rinha e todo o resto eram incômodos a serem descartados com minúsculos movimentos ela ensaiava os golpes mais efetivos que usava com mais frequência mas seu estilo de luta dependeria do adversário seria um quadrúpede como um lobo gigante uma coisa parecida com uma serpente humanoide ela já lutara com um touro com um corpo humano mas os mais perigosos eram os mais inteligentes será que lutaria pela primeira vez com um elfo ou agora teria de matar um de seus próprios homens Hilde olhou para a arena e perdeu a concentração sentiu o corpo todo gelado e amortecido vamos ver do que você é feita osso oco o adversário era um gigante todos os gigantes reunidos no vale começaram a vaiá-los jogaram lixo e pedras montes de terra e pedaços de gelo com tanta ferocidade que Hilde precisou se abaixar e se proteger com o escudo seu dono berrava contra os próprios irmãos gesticulando com o punho ameaçando devorá-los puxou a guerreira para a arena mas foi barrado por um dos imensos gigantes de pele cinza com uma manzorra em seu peito está com medo Górgion vai mandar sua humana para lutar por você pelo menos agora ela sabia o nome da criatura que puxava sua coleira não tenho medo de nenhum de vocês gritou Górgion empurrando o braço do gigante maior e não quero ser chefe desta merda mas vou mostrar que até uma humana vence um maldito ciclope Hilde controlou a respiração e ignorou os dois que discutiam para analisar o inimigo independente do que acontecesse entre seu dono e o monstro de pele cinzenta ela teria de lutar era sempre assim o inimigo era mesmo um ciclope não um dos maiores gigantes mas uma pilha de músculos era atarracado com ombros arredondados e cabeça pequena com um enorme olho no meio os pés eram imensos desproporcionais ele usava as peles costuradas de vários animais e arrastava uma clava feita de pedra você só deve resolver seu ódio como todos nós rugiu o gigante maior sob gritos de aprovação de todos ciclopes não são gigantes são bichos nojentos não merecem nem ser devorados não merecem ser vencidos por um gigante de verdade as vaias eram ensurdecedoras todos os prisioneiros nas gaiolas tinham acordado e chacoalhavam as jaulas agarrados nas barras de ferro os mais selvagens gritavam e oivavam com os gigantes não vou sujar minhas mãos de sangue de ciclope gorjon bravateou ô suoco vai vencer esse filho de uma cadela deu outro por chão então se abaixou para abrir a coleira sob as vaias disse em voz baixa e ameaçadora se você não vencer essa ô suoco é melhor morrer rápido porque se sobreviver não vai gostar do que os outros gigantes vão fazer com você e se por milagre escapar deles não vai gostar do que eu vou fazer se eu vencer você precisa soltar meus companheiros o gigante deu uma risada de desdém ninguém vai sair daqui ô suoco sua imbecil você não entendeu que vai lutar até morrer ou até o banquete final com isso empurrou-a para a arena onde o ciclope já estava bufando Hilde sentiu o estômago em um nó é claro que ela não contava com a misericórdia de um gigante mas ouvir aquilo sedimentou sua certeza se não fugisse a melhor opção que tinha era morrer em combate a outra opção era ser devorada com os outros sobreviventes no que quer que fosse o banquete final quando aquele festival carniceiro finalmente acabasse todos os gigantes do vale urraram o ciclope urrou e Hilde não perdeu tempo numa manobra que podia ser tudo ou nada arremessou o machado contra seu único olho rossuoco rossuoco gritaram os gigantes da mesma tribo de gorjom o ciclope era feio e burro mas tinha bons reflexos com um gesto do antebraço bloqueou o machado arremessado e enviou-o girando para longe ela estava desarmada ele atacou a coisa bateu forte com a clava no chão onde Hilde estivera um momento atrás ela se jogou para o lado e correu o coração disparando conseguiu ver onde estava o machado logo fora do perímetro da arena demarcado por pedras tentou correr para lá um gigante de cabelos vermelhos pegou o machado com uma manzorra está procurando isso homenzinha e atirou através da arena para o outro lado com uma gargalhada todos os gigantes riram ela viu a sombra do ciclope atrás de si não havia tempo para se xingar de burra Hilde deu um rolamento para trás passando por baixo das pernas do gigante enquanto ele pisoteava o chão e batia com a clava ela conseguiu se colocar de pé e avistou um pedaço de lança deixado para trás no chão da arena era só um cabo de madeira com uma ponta de metal mas era pontiagudo e serviria como arma ela calculou a corrida e o que deveria fazer para chegar até lá sem ser pega pelo ciclope mas então ele já tinha se virado com horror Hilde percebeu que não tinha mais tempo para pular ou correr para longe só para erguer o escudo o monstro lhe deu uma pancada atordoante com a clava o escudo absorveu parte do impacto mas ela foi jogada para trás e já começava a se levantar quando o ciclope surgiu sobre ela com um pé gigantesco desceu com força contra ela Hilde de novo só conseguiu colocar o escudo na frente do corpo ela gritou de esforço e precisou mesmo de toda a sua força para aguentar um instante não deu atenção às dores na caixa torácica à dificuldade súbita para respirar ao barulho nauseante de areia não era hora para costelas quebradas ela precisava sobreviver o ciclope ficou frustrado por encontrar alguma resistência a seu pisão ergueu a perna de novo e Hilde usou esse tempo para pular de pé e correr ele a segurou com uma mão livre e a arremessou para cima Hilde se sentiu girando no ar em defesa nada de seu treinamento ou sua aptidão natural poderia defendê-la contra o chão vindo a toda velocidade as costelas doíam ela não conseguia respirar os instantes sem contato com o solo foram agonia pela antecipação talvez aquela fosse a hora de sua morte então ela caiu com um impacto nauseante não conseguiu firmar a cabeça que se agitou descontrolada bateu no chão e a deixou tonda por um instante ela não sabia onde era em cima ou embaixo tentou se firmar mas as direções eram confusas precisava de apenas um tempo para se orientar recebeu mais um golpe de clava e rolou indo bater nas pedras que cercavam a arena ela abriu os olhos tentando se agarrar à realidade manter-se no agora e viu que o ciclope sorria sua cara estúpida estava iluminada de prazer com o sofrimento dela e ele sorria por todo o vale os gigantes gargalhavam em júbilo por sua humilhação eles a haviam emboscado haviam matado seus homens haviam interrompido sua missão quando ela resolveria o problema do rei com seus filhos e seu melhor amigo eles estavam em seus debates inúteis brutos e intermináveis jogando inocentes uns contra os outros então se ela fosse vitoriosa até o fim seria transformada em comida seria devorada e então defecada e esquecida Hilde não conseguia mais sentir dor não estava tentando ignorar seu corpo apenas ficou amortecido ela sentiu uma acidez desconfortável borbulhar em sua garganta uma tremedeira se espalhar por seus membros rilhou os dentes sem notar parou de ouvir os risos e xingamentos que preenchiam o vale só conseguia ver o ciclope sorrindo sua visão era como um túnel algo concentrado o inimigo com cores mais vivas do que era natural o resto escuro e difuso Hilde não estava apenas numa luta foi tomada por um desejo de morte de dor de selvageria naquele momento tudo o que conseguia sentir era ódio ódio por aquele monstro que estava à sua frente um ódio primordial que se estendia pelo passado e pelo futuro ela não tinha nome não tinha objetivo só fazer aquela coisa sofrer fazê-la pagar fazê-la se arrepender não estava mais amortecida seu corpo todo formigava com uma espécie de prazer Hilde rugiu como um animal e tomada pela fúria saltou de pé e correu para o inimigo não notou a própria rapidez o quanto os metros desapareceram sob seus pés como se ela não tivesse peso rugiu de novo o ciclope ergueu a clava mas era muito lento como se estivesse se movendo dentro de um líquido espesso ela arrancou o elmo de crânio e o jogou para trás se os gigantes conseguissem discernir seu rosto veriam os olhos vidrados vermelhos cheios de veias estouradas as pupilas dilatadas até que as íris desaparecessem a mandíbula retezada num esgar fixo os tendões do pescoço repuxados tirando o elmo era como se Hilde tivesse colocado uma máscara de fúria algo terrível e monstruoso antes que o ciclope conseguisse golpear Hilde saltou contra ele e se agarrou as peles que vestia e a seu próprio couro grosso achou uma abertura nas vestes primitivas e fedorentas mordeu a pele do gigante com força que não sabia existir em si mesma puxou a cabeça para trás e rasgou o couro fazendo o sangue esguichar longe dentro da armadura seus braços estavam inchados as veias bombeavam sangue num volume enorme o coração batia descontrolado os pulmões puxavam golfadas imensas de ar o corpo todo trabalhava num ritmo e numa intensidade absurdos tentando dar respaldo ao ódio e à sanguinolência da guerreira o ciclope começou a se debater tomado pela dor ela o escalou num instante agarrou suas narinas com a mão e puxou o próprio corpo para cima então mordeu o olho único Hilde começou a devorá-lo antes que ele caísse no chão e o matou quando enfiou os braços por dentro de seu olho até chegar ao cérebro coberta de sangue a guerreira se ergueu sobre a cabeça arruinada de seu inimigo e rugiu sua vitória os gigantes estavam em silêncio Gorgion chegou perto com a coleira muito bem osso oco vai ganhar ração extra hoje Hilde mordeu a mão do gigante e arrancou um naco do dedo então se voltou a seu próprio banquete o ciclope caído Gorgion se jogou sobre ela para segurá-la e precisou da ajuda de outros três para conter a ira da humana naquele dia eles não puseram coleira em osso oco apenas conseguiram jogá-la na jaula e fechar a porta rápido ela se agarrou nas barras de ferro e entortou duas eles jogaram pedras contra ela de longe Hilde passou horas azurrando até que caiu num sono profundo quando acordou sentiu o gosto nauseante e ferroso e soube que algo terrível acontecera algo terrível e algo que pertencia a seu primeiro lar o reino de Arthos Hilde finalmente conhecera a fúria o território das tribos gigantes era vasto eles viviam em montanhas crateras florestas e ermos afastavam-se para caçar quando eram banidos ou para emboscar viajantes a busca demoraria muito tempo e Ruff já tinha perdido qualquer esperança de que Hilde estivesse viva a certeza de Jorgrund sobre a morte da garota transformara aquela numa expedição de vingança desde o começo eles viajaram em silêncio na maior parte do tempo os veteranos também estavam com um ar soturno um dia no acampamento por que gigantes raptariam humanos Jorgrund não houve resposta Jorgrund apenas bufou quando você nos emboscou não queria nos raptar queria nos roubar e devorar nossos corpos eu tinha saído da tribo por que? devorei quem não devia Ruff ficou quieto em essência Jorgrund tinha sido banido por ser selvagem demais para um gigante isso não deveria surpreendê-lo por que acha que eles raptaram Hilde e os outros? pare de perguntar isso fale por que? não quero falar o rosto de Jorgrund era uma máscara de raiva dor e algo que Ruff raramente vira nele medo o gigante era como uma criança naquele aspecto sabia da verdade mas não queria falar se falasse seria a mais real ela foi devorada? a resposta foi um grunhido pior que devorada? você pode achar que gigantes são burros ele murmurou um murmúrio que parecia uma avalanche mas eles sabem fazer alguém sofrer quando querem não acho que você seja burro obrigado Ruff você também não é tão burro na maior parte das vezes o rei ficou quieto tentou não pensar em que tipo de brutalidade chocaria alguém como Jorgrund você lembra de Corrin? Ruff perguntou Jorgrund franziu o senho ficou mais de um minuto concentrado balbuciando para si mesmo Corrin insistiu Ruff lembra foi general do exército quando estive preso ele estava comigo quando nós o encontramos pela primeira vez ah Corrin o rosto de Jorgrund se iluminou tinha esquecido dele como pude esquecer você ficou anos com ele esqueço que vocês dois não são a mesma pessoa mas você o seguiu enquanto eu estava preso tanta gente diz que você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo comecei a achar que era verdade Ruff deu uma olhada com certo carinho para o gigante por que perguntou de Corrin disse Jorgrund queria saber o que ele diria sobre Hilde e todos esses problemas Corrin teria uma ideia melhor do que só ir até os gigantes com intenção de vingança mas não vamos só fazer isso é claro quando chegar lá vamos matar todos era um território vasto por isso seria quase impossível encontrar a tribo certa logo de início o soldado sobrevivente tinha descrito os gigantes como parecidos com Jorgrund a emboscada também era parecida e o território condizia mas havia vários povoados daquela tribo para a qual Jorgrund não tinha nome e eles mudavam de tempos em tempos por causa da escassez ou da guerra Ruff cada vez mais via idiotice naquilo tudo mas não podia desistir então um batedor voltou dizendo que encontrara rastros não era preciso ser um rastreador exímio para ver que eram sinais de passagem de muitos gigantes em um grupo compacto Jorgrund ficou sério Ruff perguntou o que era e ele não quis responder acharam vários outros rastros como aqueles e restos de acampamentos toscos carcaças semidevoradas de todo tipo de animais grandes com mais alguns dias de viagem encontraram o corpo apodrecido de um gigante mas era bem diferente de Jorgrund tinha cabelos e barba vermelhos mesmo morto exalava calor gigante do fogo decretou Jorgrund existem gigantes tão diferentes de você a coisa é pior do que eu achava mas pelo menos vai ser fácil encontrar a tribo gigantes não andam com cuidado como homenzinhos e vamos encontrar muitos gigantes estamos entrando numa alta peleja Jorgrund explicou da melhor forma que conseguia mas a sociedade dos gigantes também não era complexa então palavras simples eram suficientes de tempos em tempos as tribos de gigantes se reuniam numa espécie de assembleia para escolher um chefe não havia método ou regras bem definidas eles discutiam e lutavam acertavam rixas antigas e formavam novas inimizades era um tipo de festival selvagem feito de comida bebida e sangue parte da diversão era colocar feras e homenzinhos para lutar uns contra os outros mas o principal objetivo era achar um gigante que pudesse unir todos os outros em uma nova era na qual não seriam mortos por exércitos na qual nunca faltaria caça e na qual todos ficariam bêbados quando quisessem já houve um chefe assim? como vou saber? Jorgrund balançou a cabeça como se fosse a pergunta mais idiota do mundo já participei de duas altas pelejas e em nenhuma das duas ninguém escolheu nenhum maldito chefe em geral as altas pelejas acabavam quando as discussões e as lutas individuais se degeneravam em batalha campal com um grande massacre de gigantes e prisioneiros os gigantes não pareciam capazes de entender que aquele modo de escolher um chefe era ineficiente para eles era a única opção depois de uma alta peleja em geral começavam pequenas guerras entre tribos o que diminuía o número de gigantes e os deixava ainda mais longe de uma era em que houvesse união e fartura mesmo se você for um gigante uma alta peleja é uma situação de merda lamentou Jorgrond não Ruff tinha a olhar intenso você me deu uma ótima notícia meu amigo uma tribo de gigantes já é difícil de matar Ruff todas então você acabou de me dizer que Hilde está viva Jorgrond se calou e arregalou os olhos se eles prendem homenzinhos e os colocam para lutar ela está viva disse o rei porque Hilde não vai ser derrotada numa arena ela já era uma campeã quando a conheci acha mesmo o gigante engoliu em seco não vamos só nos vingar Jorgrond vamos salvá-la e havia mais uma coisa na mente de Ruff mas ele não quis falar se Coren estivesse ali diria que era loucura você vai me transformar em chefe osso oco o gigante Gorjon abriu um sorriso de dentes quebrados e destrancou a jaula Hilde fora obrigada a tirar a armadura depois da luta contra o ciclope seu corpo estava todo roxo com cores até mais feias em alguns lugares e respirar doía ela enfaixou o tórax com trapos sujos tentou limpar feridas abertas com neve branca a enorme quantidade de carne crua que ela tinha comido fez com que passasse mal mas ela conseguiu vomitar quase tudo fora da jaula por sorte notou a movimentação dos gigantes que sinalizava mais uma luta na arena e recolocou a armadura de ossos antes que fosse chamada ela viu a mão de Gorjon machucada pela mordida que ela mesma dera em seu frenesi não lembrava muito não sabia como poderia ter ferido um gigante com os dentes de qualquer forma o ferimento de Gorjon estava horrendo sujo começando a infeccionar gigantes não entendiam a relação de causa e efeito entre cuidados com uma ferida e sobrevivência ela vira muitas vezes Jorgrund relutar em ser tratado pelos clérigos na crença de que se fosse ferido e não morresse imediatamente iria se tornar mais forte mas Hilde sabia que se Gorjon não cuidasse daquela mão iria perdê-la ou morrer o gigante sacudiu a gaiola forçando-a a sair então colocou a coleira em seu pescoço e a puxou para a surpresa de Hilde Gorjon apresentou uma seleção de armas de ótima qualidade e escudos de metal dispostos na neve outros gigantes olhavam com interesse sem ousar perder a chance ela escolheu um grande machado de duas lâminas feito de algum metal muito brilhante e um escudo negro com um dragão pintado continue assim e você vai viver muito osso oco vamos você vai fazer o que faz melhor ele deu outro puxão e ela foi conduzida à arena sob os olhares dos gigantes eles nunca ficavam em silêncio mas agora não estavam gritando nem jogando coisas contra ela de alguma forma era a mais enervante quando conseguiu enxergar a arena através dos corpos das criaturas que a observavam Hilde não conseguiu evitar não o oponente era outro gigante não um ciclope mas uma das monstruosidades de cabelos e barba brancos assim como sua pele era bem maior que o ciclope tinha um machado feito de pedra e expressão muito mais inteligente Hilde estava com dificuldade até mesmo para caminhar e respirar você não entende ela disse para Gorgon estou muito ferida pare de choramingar osso oco é só mais um inimigo fique louca de novo e mate ele depois haverá outros para você matar pode devorá-lo à vontade você vai ficar forte criatura imbecil eu vou morrer isso não é o que vocês fazem gigantes lutam contra gigantes homenzinhos lutam entre si agora tudo mudou homenzinhos lutam entre si e você luta contra gigantes e você vence e eu sou o seu dono então eu viro chefe eu vou morrer não me importo o raciocínio de Gorgon não fazia sentido assim como não fazia sentido que ele jogasse fora a vida da lutadora que tinha lhe valido prestígio gigantes não pensavam de maneira que fizesse sentido eram como rios caudalosos que seguiam seu curso arrastando tudo consigo até que algo forçasse uma mudança de caminho então seguiam nesse novo curso sem questionar Gorgon colocara Hilde para lutar ela ganhara sempre e ele nunca pensara em poupá-la então ela tinha vencido o ciclope e agora esta era a nova realidade o suoco vencia gigantes todos tinham ficado impressionados e Gorgon acreditava que o respeito de seus irmãos só iria aumentar o próximo passo lógico era colocar a homenzinha para lutar contra um gigante maior o que daria mais prestígio e assim por diante na mente nublada por estupidez e álcool de Gorgon aquele era o caminho para ser chefe ele empurrou Hilde para dentro da arena e soltou-a da coleira por toda a volta uma espécie de parede sólida de gigantes todos os olhos nela todos os espaços preenchidos o gigante albino deu uma risada e ergueu o machado o suoco levantou o escudo e preparou sua própria arma então ela ouviu uma gritaria vinda de trás dos espectadores os gigantes agitaram-se viraram para ver o que estava acontecendo de repente urraram pegaram em armas até mesmo seu inimigo se distraiu dela olhando por cima das cabeças dos demais um urro se destacou por sobre os outros e ela sentiu um arrepio na espinha meteu-se entre as pernas dos gigantes para olhar também e reconheceu a voz bestial Jorgrund berrou seu desafio arrastando pelos cabelos um gigante morto deixando um rastro de sangue enquanto o batia com o mangual no solo a seu lado estava Ruff com uma tropa de veteranos ouçam-me gigantes proferiu ele de dentro de seu elmo sou o rei Ruff Gunnor I de Gunnor entreguem a prisioneira que raptaram em minhas terras ou preparem-se para sentir o peso da justiça Ruff avistou a armadura de ossos no meio dos gigantes e seu coração bateu com força o elmo escondeu o sorriso enorme os olhos mareados o rei conseguiu manter a voz firme enquanto dezenas de gigantes de todas as raças tinham os olhos nele eu vejo que a mulher que vim buscar está aqui Ruff apontou para Hilde com o martelo outros foram raptados com ela soldados de meu reino exijo que sejam libertados os gigantes observavam aquele homenzinho com um certo interesse a coragem de Ruff ao chegar e exigir ser obedecido daquela forma colocava-os num novo curso a direção na qual o rio corria era diferente eles não estavam inclinados a obedecer mas a imposição de uma nova realidade fazia algo com suas mentes simplórias e Jorgrond mantinha o único olho em todos rosnando e agitando o mangual Ruff sabia que ele estava se controlando para não devorar o gigante que havia matado antes um gigante parecido com Jorgrond trajado em peles costuradas abriu o caminho entre os outros empurrando segurou Hilde pelo cangote como se ela fosse um animal e agitou um tacape de madeira na direção de Ruff o rei pôde ver que a mão do gigante estava ferida osso oco é minha berrou Gorjon eu a tomei na floresta ela luta para mim e vai me transformar em chefe Jorgrond deu um passo à frente e bateu com o mangual no chão emitiu um rugido enorme na direção do outro gigante não ela é minha minha amiga e você não pode chamá-la de osso oco seu comedor de carniça Gorjon pisoteou o chão ergueu Hilde como se fosse um troféu e agitou o tacape ameaçando Jorgrond os outros gigantes por todo o vale começaram a gritar e fazer barulho batendo com suas armas em pedras ou umas contra as outras eu sou Jorgrond e você vai me dar essa homenzinha eu sou Gorjon e hoje vou comer um banquete o vale foi tomado por urros Gorjon empurrou Hilde para longe afastando-a de Ruff e Jorgrond os gigantes puxaram os dois para a arena e assim em questão de instantes Jorgrond e Gorjon estavam se encarando Ruff tentou intervir mas mesmo sua voz poderosa era fraca demais sob a algazarra das criaturas mais uma vez eles mudaram de ideia com rapidez impressionante bastou um desafio tinham aceitado recém-chegado Jorgrond em seus rituais de luta e a batalha estava prestes a começar Jorgrond não tentou Ruff mas então sob os gritos dos gigantes Jorgrond e Gorjon se jogaram um sobre o outro Gorjon segurou o tacape com as duas mãos e girou contra o inimigo vendo aquilo Ruff achou que seu amigo fosse responder ao golpe como geralmente fazia confiando na própria resistência brutal mas Jorgrond foi rápido e inteligente usou a prótese de metal para bloquear o golpe as cabeças pesadas do Mangual se agitaram para todos os lados batendo nos dois oponentes mas o tacape de Gorjon se quebrou o gigante urrou de fúria e pavor ao se ver desarmado então Jorgrond recuou um passo era um movimento simples algo que qualquer soldado sabia fazer por instinto mas não algo que um gigante selvagem fazia naturalmente Jorgrond ganhou a distância necessária e desceu o Mangual sobre a cabeça de Gorjon o instinto do inimigo foi se proteger com os antebraços e a arena foi tomada por um som nauseante quando seus ossos quebraram Ruff arregalou os olhos dentro do elmo ele estava acostumado a ver Jorgrond lutando e seu amigo gigantesco parecia uma força da natureza pura destruição ambulante mas não era ao longo dos anos Jorgrond tinha deixado de ser o selvagem que fora no começo quando os emboscou na floresta tantos anos atrás ele nunca havia treinado nunca havia combatido ao lado de soldados nunca havia participado de cercos tanto tempo observando até mesmo treinando com Hilde e ele tinha se tornado algo a mais Gorjon não tinha chance o inimigo se jogou contra Jorgrond num bote abaixado com os braços prontos para agarrá-lo e a boca pronta para morder sua barriga não importava que o braço estivesse quebrado o gigante queria usar sua maior arma que agora eram os dentes Jorgrond executou uma defesa simples algo que Ruff e Corin tinham praticado milhares de vezes nos treinos de combate desarmado algo que no mosteiro de São Arnaldo era lugar comum mas numa tribo de gigantes era quase bruxaria ergueu o joelho e abaixou um cotovelo formando uma parede num instante e a cara de Gorjon se chocou contra seus ossos sólidos ele cambaleou para trás o rosto banhado em sangue e Jorgrond golpeou com o Mangual de novo um golpe lateral que o acertou na têmpora pedaços de massa cinzenta saltaram para fora do crânio do inimigo e Jorgrond golpeou de novo ele já está morto gritou Hilde não morto bastante para mim retrucou Jorgrond no meio de sua fúria cale a boca osso oco isso não tem a ver com você como gigante que era Jorgrond tinha começado a chamá-la de osso oco assim que ouvira o apelido e Hilde deu uma risada ele terminou de esmagar o crânio de Gorjon e então se abaixou para devorar algum pedaço saboroso Jorgrond se ergueu com parte do coração de Gorjon nos dentes agitando o mangual sobre a cabeça e o rando osso oco é nossa Ruff interveio usando o nome que os gigantes reconheceriam entreguem também meus soldados nenhuma das criaturas fez menção de objetar quando Hilde caminhou até ele Ruff queria abraçá-la ver seu rosto perguntar sobre aqueles meses mas manteve a postura monárquica permitiu-se apenas pegar a mão da discípula manopla com manopla devolvam as merdas dos soldados dele perrou Jorgrond esses bostas são importantes para nós ninguém vai devolver nada gigante aos pedaços gritou o albino com quem Hilde iria lutar antes eu ia matar osso oco e não vão roubar isso de mim você não é nada não tem um olho e uma mão e é feio demais para ser obedecido dê a homenzinha Jorgrond rugiu para ele também e Ruff soube que era tarde demais para evitar outra luta em pouco tempo o gigante albino estava recuando enquanto Jorgrond avançava de forma controlada estudada em meio a fúria Ruff e Hilde assistiram meio embasbacados quando seu amigo usava as técnicas do exército de Gunnor o treinamento ensinado pelo Prior para vencer mais um gigante no fim ele usou o machado do inimigo para cortar sua cabeça e a exibiu para o resto do vale os gigantes gritaram os prisioneiros chacoalharam as jaulas e Jorgrond já estava desafiando mais alguém basta Ruff entrou na arena não haverá mais combates nesta arena não haverá mais uma morte se alguém morrer serão todos vocês os gigantes mantiveram os olhos nele e Jorgrond balançou a cabeça decepada para dar ênfase às palavras do amigo vocês estão buscando um chefe alguém que lhes dê fartura e combate para toda a vida mas foram vencidos pelo meu gigante Jorgrond é mais poderoso que todos vocês Jorgrond foi tomado pela surpresa deixou de urrar por um instante e arregalou o olho Ruff não quero ser chefe sussurrou com a sutileza de um estouro de manada este merda não vai ser nosso chefe gritou alguém do fundo nenhum gigante será seu chefe proclamou Ruff porque agora vocês terão um rei ele tirou o elmo e segurou o martelo à frente de si Jorgrond que seu irmão chamou de gigante aos pedaços aprendeu a lutar comigo Osuoco aprendeu a lutar comigo se vierem comigo vocês terão as maiores batalhas do mundo todo guerras contra milhares de homenzinhos e sairão triunfantes vocês todos aprenderão a lutar e nunca mais precisarão de um chefe os gigantes estavam em silêncio eles tinham passado dois meses o que era um tempo infinito para a memória limitada de sua raça olhando Osuoco vencer oponente depois de oponente inclusive um gigante e tinham acabado de ver Jorgrond matar dois em rápida sucessão não havia uma maneira certa de escolher um chefe porque a alta peleja nunca dera certo era apenas o modo como os gigantes faziam as coisas mas de alguma forma aquilo era uma solução óbvia eles tinham realizado a alta peleja e um líder tinha se apresentado muitos daqueles gigantes já estavam prontos a se aliar mas nunca vou seguir homenzinho nenhum alguém arremessou um rochedo Jorgrond urrou pulou na frente de Ruff e bateu com o mangual na pedra estraçalhando-a de novo o curso do rio foi mudado e a fúria tomou conta dos gigantes não vou matar só alguns hoje gritou Ruff ou todos se aliam a mim ou todos morrem então bateu com o martelo no chão uma montanha nevada tremeu provocando uma avalanche que cobriu parte do vale os gigantes gritaram em caos uma rachadura imensa dividiu a arena em duas engolindo os cadáveres de Gorjon e do gigante albino este mundo é meu gritou Ruff Gunnor com a força do terremoto curvem-se a seu rei um grupo de gigantes carecas de pele cinza correu para atacá-lo imensas espadas nas mãos o chão de pedra se ergueu numa explosão bloqueando seu caminho outra montanha estremeceu será este o fim dos gigantes urrou Ruff ou vão lutar a meu lado o fundo do vale explodiu com um jorro de lava todos sentiram uma golfada enorme de ar fervente e cinzas escureceram o céu nosso rei gritaram os primeiros gigantes do fogo então outros de cabelo e barba vermelhos arregalaram os olhos para a fonte de magma e ergueram as armas nosso rei para as tribos de gigantes aquele era o fim do mundo ou o início de um mundo novo sob a escuridão e o terremoto sob as avalanches e um vulcão eles não podiam pensar outra coisa depois de ver a homenzinha osso-oco vitoriosa depois de ver gigante aos pedaços obedecer aquele rei que se apresentava orgulhoso era a única resposta eles viram o chefe que sempre haviam esperado o rio mudou de direção deixando de ser um curso caótico de emboscadas escaramuças e matanças sem sentido para se tornar uma torrente de guerra e conquista pela primeira vez a alta peleja uniu gigantes das colinas ciclopes gigantes do subterrâneo gigantes do fogo gigantes do gelo e gigantes da pedra tinham chegado aquele vale como tribos mas saíram como um exército o rei Ruf Ganor I liderou a coluna de gigantes de volta a Ganor a seu lado Jorgrund gigante aos pedaços urrando com os novos recrutas para mantê-los na linha logo atrás os veteranos e todos os outros prisioneiros humanoides do outro lado sua discípula aquela garota era impressionante e ele foi tomado por uma onda de orgulho e afeição Ruf olhou para ela com um sorriso bem-vinda de volta Osuoco você está proibido de me chamar assim não reclame de seu novo nome Osuoco odeio você e beijou o rosto do rei seu mestre então Hilde deu um suspiro longo Ruf eu calma vamos voltar para casa então você vai me contar tudo Ruf eu sei onde está Coren 15 A Glória dos Irmãos O general Coren estava no inferno Para baixo gritou empurrando um barão muito corajoso que parecia determinado a morrer O nobre caiu dentro da trincheira no exato instante em que uma flecha passava rente no ponto onde sua cabeça estivera Começou mais uma saraivada Milhares e milhares de flechas sendo disparadas das ameias e janelas do castelo inimigo Era noite e as setas obscureceram a lua assim como tapariam o sol Os atacantes se encolheram em suas trincheiras com os escudos sobre as cabeças De repente um clarão Catapulta gritou Urco Coren puxou o barão tolo e correu sob a chuva de flechas para a trincheira do lado O próprio Urco e os gêmeos tatuados estavam ali e se dispersaram A pedra de catapulta flamejante caiu na trincheira do general com um estrondo soltando faíscas e pequenas chamas para todos os lados Alguns soldados foram atingidos Um começou a pegar fogo e espermeou em agonia E as flechas continuavam Coren saltou para a próxima trincheira empurrando o barão mas notou que o homem tinha uma seta cravada no pescoço Antes de cair no chão estava morto Não precisamos de mais cadáveres gritou um sargento na nova trincheira por baixo dos escudos Já temos mortos demais espalhando fedor aqui Coren também ergueu seu escudo e se meteu na formação com os outros agachado sentindo as flechas se cravarem na proteção Quando fez isso seu rosto foi iluminado por uma tocha e o sargento viu quem ele era General gaguejou Desculpe eu esqueça homem gritou Coren para se fazer ouvir sob a algazarra de morte ao redor do castelo Quantos você perdeu aqui? Ao todo dezesseis senhor não conseguimos nos livrar dos corpos ainda Cadáveres estavam espalhados pela trincheira apodrecendo e atraindo moscas O cheiro logo ficaria insuportável mas os sentidos de Coren estavam tão castigados pelo nervosismo da batalha pela escuridão e pelo barulho que ele mal conseguia notar Sabia que logo a presença de mortos em meio aos vivos causaria doenças Se o ataque se transformasse em um cerco eles teriam que sair das trincheiras recuar e montar acampamento sob ataque constante Outra pedra de catapulta em chamas descreveu um arco a partir do castelo indo cair numa trincheira ao longe Coren Coren de resistência Os mercenários foram à vanguarda das forças de invasão com os melhores soldados dos dois reis garotos Logo atrás e nos flancos vinham as forças armadas de Matora e Utéria em peso a cavalaria tropas de arqueiros equipes de engenheiros de guerra e milhares de guerreiros de infantaria de soldados treinados até aldeões forçados a agarrar um machado de lenhador e marchar em defesa da superioridade de seus reinos Todos tinham avançado pelo interior encontrando aldeias e cidades pacificadas sem defesas onde puderam tomar suprimentos e passar sem desafio Uma viagem sem aço e sem sangue até o castelo ancestral E agora estavam no inferno Coren precisava cumprir as ordens Então tinha executado o plano dos reis de avançar até o castelo e montar uma grande e única ofensiva que decidisse tudo Impossível negar Tinha dado certo até o ponto de chegada Coren esperara um cerco normal se lhe permitissem fazer isso Mas os dois reis garotos queriam uma única batalha sangrenta Ele estava pronto para usar aríetes e torres de cerco quebrar portões colocar escadas sobre muralhas e invadir a fortaleza custasse o que custasse Mas mais uma vez nenhum plano resistia ao contato com o inimigo O castelo ancestral ficava solitário no topo de uma colina uma posição comum para um castelo O terreno em volta tinha sido todo preparado pelas forças de Vamira Milhares de estacas fincadas em posições irregulares por toda a volta da colina dificultando o avanço A área em volta ao nível do solo estava revirada cheia de destroços e lixo coberta de animais mortos e esterco Semanas seriam necessárias para limpar aquele terreno até o ponto em que máquinas de cerco pudessem atravessá-lo Os reis não queriam esperar semanas Então só restava subir a colina Quando começaram a subir viram que o inimigo estava pronto As tropas dos dois reinos estavam espalhadas com formação frouxa por causa das estacas quando de toda a volta do castelo pequenos portões de metal se abriram e pedregulhos em chamas rolaram colina abaixo Os homens foram esmagados e queimados fugiram sem ordem e então a chuva de flechas começou Vamira estava pronto para aquela investida parecia que todos os recursos do reino estavam dentro do castelo Eles tinham uma quantidade infinita de flechas que disparavam contra os atacantes ensaraivadas de longa duração não lhes dando um descanso Também tinham catapultas que usavam para lançar mais pedras flamejantes além de vacas mortas Coren mandou que recuassem e eles sofreram mais uma leva de rochas em chamas rolando colina abaixo Sem conseguir recuar nem avançar Coren ordenou que cavassem trincheiras E assim os exércitos de Matora e Uteria e a companhia do cão montaram proteções no meio da colina Um ataque se transformando em uma situação insolúvel que já se arrastava há dias sob fogo cerrado do inimigo A comunicação entre os comandantes tinha se quebrado quase que por completo Eles conseguiam usar bandeiras coloridas para transmitir mensagens simples mas não era suficiente para coordenar um exército inteiro Coren não fazia ideia de quantos tinham morrido durante a escavação ou ao longo dos quase dois dias de combate Na verdade não sabia o que estava acontecendo ao redor do castelo Suas informações mais complexas se limitavam ao que conseguia ver quando trocava de trincheira e falava com algum oficial Como naquele momento A chuva de flechas parou Rápido gritou o general Livrem-se dos corpos Ele não sabia quanto tempo iria durar o alívio Os defensores de Vamira já tinham parado por algumas horas e houvera pausas de poucos minutos Era enervante Tornava-a impossível fazer planos Os soldados na trincheira gemeram e reclamaram Ficavam exaustos por manter os escudos sobre as cabeças e queriam usar a pausa para descansar os braços comer algo Coren gritou com eles Não permitiu que descansassem Agarrou os pés de um cadáver e fez com que um dos homens o ajudasse levantando os ombros Logo todos os guerreiros estavam jogando os corpos para fora da proteção FLECHAS gritou alguém Coren soltou o cadáver que estava arrastando e ergueu o escudo Eles entraram em formação de novo os braços tremendo e queimando de esforço e logo começaram a sentir os impactos intermitentes Um jovem soldado perto de Coren começou a chorar de pura frustração e estafa De onde você é rapaz? Perguntou o general Por que estamos fazendo isso? O garoto se lamentou a título de resposta Não é justo porque eles não param Perguntei de onde você é soldado O garoto controlou o choro Mina baixa senhor em Matora Eu sou de Gunnor uma aldeia enfiada no fundo de Gunnor um lugar que nem existe mais É uma loucura estarmos aqui neste reino estrangeiro rapaz Gostaria de voltar para a mina baixa? Não sei senhor Ele fungou Quando vivia lá só pensava em sair Aprendi a usar uma espada e fui lutar por meu lord Mas agora que estou aqui Não pense em voltar é bobagem Saudade de casa é só um demônio velho nos puxando para trás sentado em sua cadeira de balanço infernal Pense no futuro garoto Pense no castelo que vamos conquistar no ouro que haverá lá dentro nas mulheres que nos receberão Você sabe que mulheres adoram estrangeiro Eles acham nosso sotaque irresistível O garoto deu um riso fraco Por quanto tempo mais precisamos aguentar senhor? Não interessa Vamos aguentar o tempo necessário Quando tudo isso passar pode ter sido um dia ou um ano já vai ter passado E eu sei que você vai aumentar o tempo quando estiver contando a história para as meninas O jovem soldado se impertigou e segurou o escudo mais firme Os outros que estavam à volta tiveram seu vigor renovado Coren saiu da formação por alguns instantes para ficar perto do sargento Não precisava contar para o rapaz que a probabilidade de ele sobreviver para contar a história a qualquer rapariga em Vamira Matora ou Uteria era mínima Ele era jovem e estava na linha de frente Jovens na linha de frente eram as vítimas preferidas de qualquer guerra Os rapazes têm razão de perguntar isso, general disse o sargento Quanto tempo acha que os defensores podem continuar assim? O que eles estavam presenciando era um reino inteiro dedicando todos os seus recursos a uma só batalha Coren não duvidava que nos meses antes do ataque todos os aldeões em um raio de muitos quilômetros tivessem sido postos para fabricar flechas O castelo devia estar cheio de gente Além disso florestas tinham sido devastadas para fornecer matéria-prima Cada moeda de ouro e cada par de mãos que Vamira tinha à disposição estava sendo empregado para massacrá-los Era tolice tentar enganar um sargento Em todo o seu tempo em bandos e exércitos Coren descobrira que se alguém sabia o que estava acontecendo eram os sargentos Ele podia bancar o oficial pomposo derramando sobre aquele homem empedernido um discurso vazio de esperança e honra Ou podia falar a verdade e ter seu respeito Não interessa disse Mais cedo ou mais tarde precisaremos atacar O sargento suspirou sob a barragem de flechas Isso é loucura disse o homem Isso é a vontade dos reis Normalmente aquilo não aconteceria Eles recuariam mesmo sob saraivadas constantes Recuariam Voltariam à terra plana Atravessariam o campo cheio de destroços e montariam acampamento longe do castelo Então dedicariam semanas ou meses a limpar a área Construiriam armas de cerco Fariam um sítio de verdade Forçariam os defensores a abrir os portões e atacar ou a morrer de fome Mas aquilo nunca seria um cerco Aquilo era um único longo e agonizante ataque como determinado pelos dois reis garotos Nós continuaremos lutando sargento disse Coren Vamos cumprir a vontade dos reis como sempre E se morrer aqui vamos nos encontrar no inferno e beber juntos xingando os reis O sargento bateu continência Coren voltou a ficar quieto sob o escudo enquanto aquele homem se dirigia a seus soldados O garoto que tinha chorado ainda estava cheio de orgulho sentindo que aquela era só uma parte de sua história e não o fim General o que é aquilo? Um soldado puxou seu braço chamando a atenção Coren estreitou os olhos e conseguiu enxergar por uma fresta entre os escudos Naquela escuridão era difícil discernir mas o clarão de uma pedra de catapulta em chamas mostrou que um grupo de guerreiros estava subindo a colina sob a cobertura de escudos na tentativa de chegar a um dos portões Ah não seus idiotas o general murmurou para si mesmo Os defensores também conseguiram ver e trombetas suaram pelo castelo inteiro A chuva de flechas teve uma pausa Em outras trincheiras oficiais e nobres tocaram suas próprias trombetas de guerra e lideraram seus homens em direção ao castelo Os portões se abriram e o castelo ancestral rolou pedras flamejantes contra os grupos de ataque A maioria morreu ali mesmo destroçada em chamas Então dezenas de guerreiros de Vamira correram colina abaixo escudos e espadas prontos e foi um massacre O castelo conseguiu coordenar seus arqueiros disparando apenas nos lados onde não havia guerreiros defensores e mataram mais atacantes que tentavam subir O general viu aquilo desamparado sem poder intervir Mandou que as bandeiras coloridas e já esfarrapadas fossem agitadas para comunicar as ordens Mas nenhum nobre com pretensões heróicas estava olhando para os lados em busca de bandeiras no escuro Cada um tomou suas próprias decisões e todos queriam ter sob seu comando os homens que abririam os portões do castelo Coren xingou os de idiotas Desejou que pelo menos eles também estivessem morrendo com os soldados Mas raramente era o caso Nobres heróicos eram heróicos com as vidas dos outros não as suas Os guerreiros de Vamira voltaram para dentro do castelo e a chuva de flechas recomeçou De repente Coren ouviu uma voz logo abaixo de si Venha conosco general Teve um susto por um instante não entendeu Mas então Majestade cumprimentou O rei Filipe Anselmos de Matora estava na trincheira com ele De alguma forma tinha conseguido se esgueirar Seu físico pequeno ficava bem coberto pelos escudos e muitos dos homens nem tinham notado que o monarca estava lá Você tem um trabalho a fazer general Coren insistiu o menino Majestade o que está fazendo aqui? Isso não importa Ouça minhas ordens Precisamos resistir Você irá reunir a companhia do cão seus melhores guerreiros tantos quanto conseguir Faça o que for necessário mas os coloque juntos sob seu comando Coren engoliu em seco E então Majestade E então vamos tomar o castelo Coren perdeu a conta de quantos morreram deixando a relativa segurança das trincheiras para se aventurar sob as flechas e pedras de catapulta e encontrar a companhia do cão Os cães estavam espalhados pelas trincheiras Primeiro foi necessário achar os capitães Então espalhar a mensagem agitar bandeiras e soar trombetas para que os mercenários se reunissem Cada equipe de mensageiros era composta de três pessoas e Coren esperava que apenas uma delas chegasse ao destino Muitas vezes a mensagem não foi entregue porque a equipe inteira morreu Mas enfim eles conseguiram Espalhando cadáveres pela colina eles reuniram a companhia do cão em três trincheiras próximas Não eram todos pois nem todos tinham recebido a mensagem e vários deviam ter morrido Mas eram cerca de cem guerreiros e quase todos oficiais Drulo, Catapulta e Urko estavam perto de Coren sob os escudos aguardando as ordens Com eles estavam os reis garotos Qual é o plano? Perguntou Urko Coren dirigiu o olhar para os meninos Um gesto imperceptível na escuridão sob os escudos Mas os dois reis falaram O general Coren vai decidir o que faremos disse Filipe Anselmos Coren abriu a boca Não Perdão, majestade mas não Não existe plano que nos permita tomar o castelo agora Precisamos aguentar até que os recursos deles acabem Você sabia desde o começo que a tomada de Vamira era urgente, general Nós não vamos recuar Não vai haver cerco Era bizarro ouvir palavras tão sérias da boca de um garoto de treze anos Também era bizarro que os dois tivessem aparecido ali saindo da segurança da retaguarda sem explicação Mas pelo menos aquela era sua voz Coren lembrou da conversa que espiara na torre e achou que precisava agradecer por aquele pingo de normalidade Mas não interessava Reis garotos eram reis fossem ou não sinistros e ele precisava obedecer Ou cortar suas gargantas ali mesmo Naquela noite interminável no caos da chuva de flechas e do ataque intermitente das catapultas dois reis podiam morrer sem que ninguém ficasse sabendo Bastava que Coren tivesse a frieza para matar crianças acobertar o assassinato e exigir que seus mercenários fizessem o mesmo Os dois reis olharam para ele com seus rostos impassíveis como se pudessem ler seus pensamentos Por um instante Coren achou que problemas morais seriam a menor das preocupações caso quisesse atacá-los Mesmo que haja uma pausa nas flechas e pedras não podemos contar com a escuridão Coren argumentou A noite está iluminada pelo fogo majestade De tempos em tempos clarões de pedras em chamas ou flechas incendiárias deixavam ver a colina Era uma visão horrenda um tapete de cadáveres e partes de corpos Incêndios também tinham começado em algumas trincheiras Coren vira o batalhão do nobre idiota tentando a mesma manobra que os reis queriam que ele executasse Não havia razão para crer que seria um massacre menor Não se preocupe com a luz general disse Oz de Osborne Nós estaremos encobertos Nós? Não ordenamos que faça o que não temos coragem de fazer disse Filipe Anselmos Nós dois iremos com a companhia do cão Nossas vidas estão em suas mãos general completou o outro garoto Mais uma vez Coren engoliu em seco Aquilo iria acontecer Ele não sabia como aquela criança macabra pretendia acobertá-los mas não havia discussão Os cães iriam atacar o castelo Restava ao general uma escolha que decidiria tudo Colocar as vidas de seus homens em risco maior ou condenar soldados que não pertenciam à companhia Ele olhou os rostos de Urko e de Drulo Talvez estivesse condenando sua alma ao inferno Mas se a incursão era inevitável Ele precisava ser leal a seus homens Precisara abandonar a bandeira da cabeça de cabra Abandonara por vontade própria a bandeira do leão Mas não abandonaria a bandeira da cabeça de cão Não importava o que acontecesse Ouçam bem vira-latas disse o general Precisamos mandar uma mensagem para algum nobre muito corajoso que pense em coisas como morrer com honra Os cães estavam em formação uma formação tão boa quanto era possível espalhados nas trincheiras Coren sentiu a chuva de flechas diminuir para alguns tiros espalhados Então uma última seta se cravou com um impacto forte em seu escudo e ele soube que havia uma pausa Drulo catapulta soprou uma trombeta inchando suas bochechas gordas e emitindo um som altíssimo impulsionado por seus pulmões fortes A companhia do cão se ergueu esperando a qualquer momento ser banhada com morte lançada por arcos e catapultas Oz de Osborne sussurrou palavras arcanas fez gestos que Coren já vira gestos de magos que Axia realizava quando conjurava algum poder arcano Então tudo ao redor deles ficou ainda mais escuro Os focos de incêndio adquiriram um tom frio distante Coren viu uma pedra em chamas passar em um arco longo saindo do castelo e mal conseguia discernir o brilho do fogo Era como se houvesse um cobertor de escuridão ao redor dos mercenários Vamos vir a latas chamou o general e eles começaram a subir a colina Estavam com os escudos sobre as cabeças pois todos esperavam que a qualquer momento começasse um ataque Mas nenhum ataque veio Assim como os cães não conseguiam enxergar o outro lado do véu de escuridão parecia que os defensores do castelo também não conseguiam vê-los Coren logo notou que era impossível subir sem pisotear cadáveres de companheiros mortos Ele pisou num rosto que conhecia um oficial que lutara a seu lado na batalha de Iutéria Mas não podia ter piedade não podia hesitar Seus guerreiros dependiam de que ele os liderasse rapidamente colina acima aproveitando o momento sem flechas Mais do que apenas seus guerreiros Os inocentes soldados do nobre que ele recrutara para o plano também teriam uma chance de viver se ele executasse o estratagema com rapidez Melhor pisar no rosto de cadáveres do que gerar mais cadáveres sem necessidade Quase todos os corpos que cobriam o chão estavam cravados com flechas Tantas flechas Era como flores que brotavam em todos os lados numa primavera de morte Cada cadáver tinha dezenas delas As que os haviam matado e outras que tinham se fincado quando eles já estavam estendidos sem vida no chão Chegaram a um ponto em que não havia quase terra Só pisavam em corpos E como a colina ficava mais íngreme os corpos tinham rolado até se amontoar numa barreira natural formando paredes de cadáveres Coren passou ao lado de uma delas liderando a companhia do cão e viu horrorizado que um batalhão se defendia atrás de uma daquelas pilhas de mortos Eram tantos mortos que mudavam a topografia Eram tantos mortos que a morte perdia o significado Não era mais chocante pisar neles ou vê-los por entre a escuridão Era só um absurdo a mais algo quase cômico Os soldados vivos que se defendiam atrás da muralha de cadáveres não viram Coren e os mercenários O véu que os protegia funcionava mesmo de perto Coren fazia silêncio Os cães também Controlavam os grunhidos de esforço para subir a colina Evitavam falar entre si Então Coren sentiu a primeira flecha num escudo sobre suas cabeças A chuva de morte recomeçou Logo eles estavam sendo banhados por flechas que não pareciam acabar e os primeiros cães nos flancos morreram Um deles se controlou até mesmo na morte seguindo ordens com seu último ato e não fazendo barulho Outro não conseguiu e soltou um grito enquanto sua vida se esvaía Aquela posição bem no meio da colina não era defensável Se não estivessem abaixados numa trincheira eles estariam vulneráveis Não importava a grossura dos escudos sobre suas cabeças Hora de colocar o segundo plano em ação Drulo ele sussurrou Toque a trombeta O guerreiro gordo levou o instrumento aos lábios e soprou com força O som grave perfurou o campo de batalha e chegou até as trincheiras Um instante depois Coren ouviu outra trombeta um chamado de guerra e então a voz poderosa de um nobre gritar Carga O homem saiu correndo para fora da trincheira cheio de bravura e empáfia com um escudo sobre a cabeça e uma espada na mão Seus soldados correram atrás dele colina acima espadas e lanças prontas escudos erguidos gritando o nome de um feudo para o qual jamais voltariam Uma pedra de catapulta em chamas iluminou a cena Os defensores viram aquilo Então como Coren planejara a chuva de flechas cessou por mais um instante enquanto os arqueiros de Vamira concentraram seu fogo sobre aqueles atacantes loucos Rápido vira latas Coren ordenou tão alto quanto ousava Não deixem que eles morram em vão A companhia do cão correu sob menos flechas do que receberiam normalmente enquanto o nobre e seus homens eram chacinados do outro lado Coren não viu seu sacrifício nem precisava ver ouviu o rugido de chamas de uma pedra rolando colina abaixo e então os berros de agonia e o silvo contínuo de flechas cortando o ar flechas infinitas sempre mais flechas nenhum dos soldados do nobre ficaria vivo mas eles chegaram a um portão lateral do castelo Coren se encostou na parede ofegando e viu seus homens correrem tentando ficar próximos daquela proteção os arqueiros não teriam mais ângulo para atirar se eles estivessem ali estavam enfim a salvo da chuva de aço e madeira à medida que os cães chegavam Coren calculou que apenas uns vinte tinham morrido na subida então sentiu nojo de si mesmo era revoltante pensar em apenas vinte dos guerreiros que confiavam nele morrendo para subir uma maldita colina mas não havia lugar para moralismo na guerra e ele estava prestes a sacrificar mais um os dois reis garotos estavam grudados à parede a seu lado olhou para eles e os dois assentiram drulo ele chamou e o balofo se apresentou sem demora o portão onde eles estavam não passava de uma porta de madeira grossa reforçada com barras de ferro não era a entrada mais segura do castelo a entrada principal era um portão duplo muito bem defendido por sistemas de segurança e janelas para arqueiros aquela era só uma porta lateral na parede externa do castelo que dava para uma parte íngreme da colina sem dúvida haveria defensores do outro lado mas não representava tanto risco porque era estreita permitia a passagem de só um inimigo por vez e assim afunilava qualquer ataque o jeito certo de derrubar aquela porta seria com uma equipe de engenheiros e um ariete eles bateriam de novo e de novo com a arma de cerco até colocar o portão abaixo então haveria uma parede de escudos pronta para segurar os defensores e quando fosse necessário um herói para ser o primeiro a cruzar a porta o próprio corin poderia fazer isso confiando em sua habilidade e em seu treinamento para deixá-lo vivo até que os outros cães atravessassem e se juntassem a ele esse seria o jeito certo na realidade ele não contava com um ariete e formar uma parede de escudos ali poderia atrair a atenção dos defensores em vez disso ele contava com Drulo pode deixar general disse o gordo corin bateu continência para ele general tem um pedido ele falou ainda diga Drulo posso latir corin sorriu pode latir e oivar meu amigo você é um cão Drulo catapulta ergueu uma marreta de duas mãos e começou a latir com voz poderosa golpeou a porta sua força prodigiosa causou uma rachadura na primeira batida golpeou de novo e abriu um furo quando bateu pela terceira vez a porta se estraçalhou as barras de metal pendendo livres e se abriu para revelar um batalhão de soldados de Vamira lá dentro a entrada não passava de uma sala larga iluminada por tochas onde cabia o batalhão e pouco mais tinha dois bancos compridos e uma porta aberta no fundo se fosse fechada aquela porta barraria qualquer atacante porque era reforçada com barras de ferro e podia ser trancada pelo outro lado se algum defensor conseguisse atravessá-la e alertar os outros lá dentro toda aquela parte do castelo iria se tornar um ordalho horrendo em vez de um caminho relativamente desprotegido tudo o que Drulo precisava fazer era entrar atacar antes que o batalhão tivesse chance de se organizar impedir que qualquer mensageiro saísse pela porta no fundo e a trancasse Drulo tinha de ser o primeiro a entrar se ele recuasse os defensores teriam tempo de fazer tudo isso e então a companhia do cão estaria perdida ele precisava ser o primeiro a entrar e atravessou a porta latindo uivando esmagando o primeiro crânio com sua marreta cães comigo gritou o Coren no ataque surpresa Drulo ainda conseguiu matar um deles os defensores não estavam em formação do outro lado começaram a formar uma parede de escudos quando ouviram a primeira batida e só agora estavam parecendo uma unidade militar organizada um defensor correu para atravessar a porta e soar o alarme Coren viu aquilo e gritou para que alguém matasse o homem pode deixar que eu mato general gritou o Drulo ele jogou seu corpanzil para cima dos defensores derrubando vários um dos inimigos perfurou sua barriga com uma lança mas Drulo não pareceu notar ele correu empurrando-os e outro enfiou uma espada em suas costas Drulo era especialista no escudo de corpo se pudesse usar aquela proteção estaria bem defendido mas para derrubar a porta ele precisara da marreta de duas mãos e agora pagava o preço os cães entraram pela porta o funil fazendo com que só um pudesse passar de cada vez mas o ataque de Drulo tinha desorganizado os defensores Coren foi o primeiro bateu com o escudo num homem que estava se virando desequilibrou e então perfurou sua garganta com a espada Drulo estava cercado num instante as lâminas inimigas estavam sobre ele enquanto os guerreiros de Vamira viam a chegada de Coren e dos outros Drulo arremessou a marreta a arma girou e atingiu atrás da cabeça o soldado que corria o homem amoleceu numa explosão de sangue Drulo olhou para baixo e viu o quanto o ferimento de lança era feio estava sem arma e sem escudo ferido no meio do batalhão de Vamira atacou os inimigos de mãos vazias não podia mais salvar a si mesmo mas podia levar alguns consigo podia impedir que algum deles passasse pela porta e naquele último ataque Drulo catapulta não latiu ele gritou Corim 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 até morrer a companhia do cão chegou ao salão principal do castelo ancestral e assustou os cavalos o salão era tão grande que lá dentro havia cavaleiros de armaduras completas sobre seus corcéis com espadas longas o rei Lemirma Cooper estava entre eles podia ser velho mas cavalgava um cavalo castanho trajava armadura coberta de pictogramas dos antigos e um elmo com um penacho amarelo ele brandiu a espada também gravada com pictogramas era uma espada antiga que estava em sua família há séculos e o rei atribuía a ela poderes misteriosos os covardes chegaram a nós o monarca empinou o cavalo avante defensores de Vamira vira latas parede de escudos gritou Coren os cavaleiros tocaram seus cavalos galopando através do salão vasto espadas em punho numa torrente de destruição a companhia do cão fechou o salão com seus escudos num movimento ensaiado uma coreografia defensiva que eles já haviam feito centenas de vezes em batalhas e treinos num instante escudo estava ao lado de escudo as bordas se sobrepondo os mercenários agindo com rapidez mas sem comprometer a eficiência enquanto latiam os cavaleiros chegaram e foi então que as lanças brotaram na parede de escudos por Vamira matem nos vira latas a carga de cavalaria se chocou contra a parede de escudos o primeiro cavaleiro perfurou o crânio de um dos mercenários mas seu cavalo e seu corpo foram trespassados por uma lança a parede se abalou mas aguentou firme os cães eram treinados para resistir àquele tipo de ataque as pontas traseiras das lanças estavam apoiadas no chão e a própria força do galope dos cavalos foi a força com que as armas atravessaram os cavaleiros um cavaleiro de Vamira decapitou o mercenário ao lado de Coren uma lança logo atrás dele perfurou o pescoço do cavalo o homem foi jogado para frente pelo solavanco do impacto Coren ergueu sua espada e enfiou a ponta no espaço sob o elmo foi banhado por sangue e ouviu o gorgolejar da morte o rei Lamirma Cooper avançou com os outros gritou brandindo sua espada Urco apanhou a lança de um homem atrás dele e arremessou a arma atingiu o cavalo no peito o animal resvalou no chão liso despencou e o rei foi derrubado Lamirma Cooper se ergueu com dificuldade dentro da armadura de placas escorregou em sangue a seu redor o caos de corpos a batalha ecoando nas paredes distantes no vazio do salão os cavaleiros sobreviventes galoparam para atacar de novo a parede de escudos avançou na direção do rei sob o comando de Coren então o rei de Vamira ficou paralisado no lugar sangue brotou de sua virilha escorrendo pelas frestas na armadura e empossando na greva atrás dele estava Filipe Anselmos abaixado com uma espada fincada na virilha do inimigo Coren não vira de onde ele viera estava com os cães na subida da colina e ficara atrás deles na investida pela porta mas como chegar atrás do rei inimigo o garoto rei largou a arma e Lemir caiu no chão a lâmina ainda fincada fazendo barulho no metal da armadura e no chão polido tentou atacar com a espada mas surgiu a seu lado Oz de Osborne o garoto fez um gesto arcano e o movimento de Lemir se voltou contra ele mesmo ele fincou a própria espada em sua axila sob a proteção da armadura a poça de sangue aumentou sob o rei a companhia do cão avançou lutando contra os cavaleiros então do fundo do salão soaram passos leves um garoto sério soturno de cerca de treze anos caminhou até o rei de Vamira Coren viu aquilo no meio da parede de escudos mal prestando atenção ao vai e vem da cavalaria começou a suar frio o rei Lemir Macuper cercado pelos três meninos ergueu a viseira do elmo meu filho disse com dificuldade para o recém-chegado meu filho só lhe peço uma coisa o garoto ficou calado os outros dois apenas assistiam estou morrendo mas não me importo tossiu você é o príncipe profetizado você será o rei com três coroas faça o que fizer meu filho não se renda o garoto fincou uma espada no rosto do pai através da viseira erguida o velho nem mesmo estrebuchou eu me rendo disse Alice Macuper sem emoção cavaleiros entreguem suas armas a guerra acabou os defensores ficaram sem saber o que fazer ainda sobre os cavalos alguns largaram suas espadas no chão os cães fizeram com que desmontassem reuniram-nos um canto corin não conseguia tirar os olhos dos meninos está feito disse Oz de Osborne Philip Anselmos colocou as mãos nos ombros dos outros dois Matora Uteria e Vamira são um só 16 reunião de família a rainha de Uteria balançou sua jaula agarrada nas barras de ferro não posso ser tratada assim eu o criei como um filho Oz de Osborne nem mesmo olhou para trás montado no cavalo ao lado de Philip Anselmos e Alice Macuper ele seguiu impassível pela estrada a rainha berrou soluçou mas todas as lágrimas já estavam secas não adianta disse a nobre de Matora com quem ela dividia a cela móvel eu era a irmã do rei Philip me chamava de tia você tem que aprender a ficar quieta todos que reclamam deles morrem sem se virar sobre os cavalos os três garotos sorriram quietos apenas Coren viu isso a companhia do cão escoltava os três reis garotos na estrada era uma coluna orgulhosa triunfante de duas guerras conquistadores poderosos o estandarte da cabeça de cão voava alto ao lado do novo estandarte que tinha sido criado com a submissão de Vamira Coren estivera presente quando os heráldicos apresentaram o novo brasão terciado de mantel dividido em três partes com um triângulo em cima e a parte de baixo dividida em dois mostrando os antigos símbolos de cada um dos reinos o lobo de Matora a coruja de Uteria e a torre de Vamira juntos no novo reino o general também vira quando os cartógrafos apresentaram um novo mapa mostrando apenas Matora onde antes houvera três países diferentes em teoria aquela era uma conquista o reino de Matora dominando os outros dois e apagando-os da política na prática era uma união os três reis garotos cavalgavam juntos perto de Coren e de alguns membros de sua elite como iguais Oz de Osborne e Alice Macupper não tinham regentes pois nominalmente não eram mais reis o regente de Philip Anselmos ia numa carruagem no meio da coluna bebendo comendo e não interferindo o novo reino unificado tinha na verdade três reis e eram aqueles três garotos que faziam o que queriam sem que ninguém ousasse desafiá-los quem os havia desafiado ou quem pudesse representar algum perigo estava numa jaula ou numa tumba a primeira reação do general Coren ao ver Alice Macupper executando o próprio pai fora pensar em ir embora a aparição do terceiro garoto era a gota d'água a prova de que tudo aquilo era alguma conspiração estranha e ele e a companhia do cão tinham sido usados como peões num jogo planejado desde o início depois da batalha ele tivera a oportunidade de fugir mas bastou um olhar para Urko Trentor Tarek e todos os outros chorando a morte heróica de Drulo Catapulta para que ele soubesse que não podia fazer aquilo se o garoto era capaz de matar o próprio pai agonizante e ignorar suas últimas palavras ele não teria dificuldade de punir mercenários pela deserção de seu general Coren também não tinha coragem de dizer para os cães que o sacrifício de Drulo e de tantos outros que morreram naquelas campanhas tinha sido em vão que aquele era um teatro para justificar uma anexação que claramente já estava planejada os homens notavam a estranheza dos três reis garotos mas mercenários estavam acostumados a não questionar as esquisitices dos nobres a existência dos três era mais uma idiosincrasia daquelas pessoas que falavam com pomposidade vestiam-se com tecidos caros e se preocupavam com títulos mercenários estavam acostumados a não pensar desde que o dinheiro continuasse chegando Coren não tinha esse luxo por isso ele estava apavorado sentia-se preso e sabia que devia ter recusado o primeiro contrato logo no início anos atrás devia ter deixado que a companhia do cão crescesse aos poucos lutasse em escaramuças expulsasse mais bandidos e protegesse mais aldeias em vez de abraçar logo a proposta de um rei Coren estava rico mas tinha quase certeza de que vinha trabalhando para demônios tudo se justificava claro reis sempre tinham justificativa para suas ações o ataque sangrento do castelo ancestral de Vamira tinha sido causado pela insistência do rei Lemir Macupper que quisera rechaçar os invasores a todo custo o velho monarca empregara todos os recursos da nação numa única batalha perdida e massacrara centenas de soldados dos dois lados num banho de sangue fútil e mesmo derrotado implorara que seu filho continuasse lutando em vão essa fora a justificativa de seu assassinato o jovem Alice Macupper era visto como dotado de sabedoria além de seus anos notando a hora de parar de desperdiçar vidas e simplesmente se render ao inevitável mas Coren tinha visto de perto aquela morte os garotos eram impassíveis mas houveram um tipo de prazer no rosto de Alice Macupper e ele ouvira as palavras dos três logo depois eles estavam em conluio desde o começo de alguma forma aquelas três crianças que nunca deviam ter se encontrado antes tinham um plano em conjunto houve mais mortes depois do antigo rei de Vamira condes e duques que reclamaram da união foram caçados e executados sem demora a maioria ainda dentro do castelo as famílias reais foram trancafiadas e agora eram transportadas como animais exóticos num circo macabro pela estrada a antiga rainha de Utéria a quem Oz de Osborne chamara de madrasta e a irmã do antigo rei de Matora tia de Filipe Anselmos eram exibidas com primos tios e parentes distantes todos que tivessem qualquer remoto direito ao trono de qualquer um dos três reinos estavam em jaulas sobre rodas puxadas por cavalos sob as vistas de soldados do novo reino único e da companhia do cão os vira-latas de Coren eram carcereiros a serviço de demônios o general tinha certeza mas não havia caminho a não ser em frente e em frente estava Samelen depois de quase 14 anos separados Ruff Gunnor tinha uma notícia de Coren talvez para uma mente fria e apenas racional não houvesse razão para sair correndo atrás dele o rei podia mandar mensageiros fazer contato por cartas informar-se mais sobre o general mas aqueles não eram um rei e um general eram Ruff e Coren e Ruff subitamente não aguentava mais ficar longe do amigo Ruff entrara numa guerra para unir a população do reino algo que Coren seria capaz de fazer sem derramamento de sangue Ruff estava desorientado com a ameaça de Samelen e o devorador dos céus sem notícias de seus três filhos cego contra Mubruk e Helios Tiberax Ruff Gunnor precisava de seu melhor amigo e por isso não mandaria uma missiva não enviaria mensageiros ele precisava pedir o perdão de Coren perdão por todas as decisões justificadas e inúteis precisava abraçá-lo como o irmão que era por isso cavalgou-o sozinho incógnito para encontrar o famoso general da companhia do cão quando atingiu a fronteira do reino trocou de cavalo mais uma vez numa estalagem ele não deixava tempo para os animais descansarem e embora nenhum se comparasse ao corcel que deixara para trás ele precisava cavalgar com a velocidade que nenhuma montaria suportaria sozinha sem armadura para não ser identificado o rei atravessou a noite a galope rumo a Amatora engolindo o orgulho porque nada importava a não ser ter Coren de novo a seu lado Coren achou que nunca presenciaria isso mas o empedernido mercenário Urco chorou ao ver as ruas de Paralelepípedos de Inália a capital de Samelen a coluna ficou silenciosa ao cruzar os portões da cidade magnífica e ser admitida lá dentro não importava o quanto aqueles guerreiros tivessem lutado não importava o luxo que aqueles nobres tivessem conhecido o mármore e o ouro da cidade que era a joia de Samelen a joia do mundo todo deixou cada um deles mudo a rainha de Utéria calou seus lamentos e deixou a boca a pender segurando as barras de sua jaula encostou o rosto no ferro tentando obter ângulo para enxergar melhor a tia de Filipe Anselmos esqueceu o amargor de sua vida por um instante e pela primeira vez em mais de uma década sorriu de puro maravilhamento os prédios imponentes com colunas largas e estátuas elaboradas faziam com que todos se sentissem pequenos mas também geravam uma espécie de orgulho do que os mortais eram capazes de fazer o povo colorido bem vestido com penteados elaborados e maquiagem forte era como a nobreza de um reino menor as ruas eram largas e admitiam toda a coluna e mesmo que a companhia do cão chegasse cheia de armas e cavalos estrangeiros broncos e mal encarados ninguém além das crianças ficava assustado os cidadãos de Samelen em especial de Inália tinham a segurança de viver no centro do mundo sabiam que seu exército era capaz de esmagar qualquer coisa que forasteiros pudessem jogar contra eles e tinham um rei que não conhecia par no combate individual os cães se sentiram vulneráveis em meio àquele esplendor sujos e feios eles se envergonharam de estar ali sem que pertencessem ao quadro perfeito que era Inália não falaram uma palavra mas suas botas faziam barulho contra o calçamento e eles tentaram andar em silêncio sua marcha abafou a música doce que vinha de um conjunto de menestréis refinados tocando com virtuosismo num coreto de mármore sob um teto decorado com a figura do urso eles passaram por cartazes coloridos adornando estabelecimentos que não entendiam bem não eram tavernas mas salões onde se consumia bebida cara e se tomava chá e os cartazes tinham letras que a maioria deles não entendia não eram placas de madeira com figuras mas palavras verdadeiras que aparentemente o povo sabia decifrar Coren leu os cartazes e reconheceu que alguns anunciavam os próprios estabelecimentos outros propagandeavam peças de teatro ou algo chamado ópera ele conhecia teatro mas apenas companhias itinerantes que se apresentavam em praças castelos ou nos lugares onde isso existia anfiteatros abertos contudo o general enxergou o teatro de Inália e teve de se certificar que não era um palácio um prédio gigantesco com escadarias largas todo branco com janelas altas decorado com a figura do urso e adornado com altos relevos servia apenas para apresentações de dramaturgia ou música talvez alguém mais acostumado ao militarismo puro não entendesse o que aquilo significava mas Coren notou de pronto Samelen confiava tanto em seu exército que podia dedicar grandes somas a sua cultura o país que tinha um teatro que parecia um palácio não era fútil ou tolo era poderoso o país que construía extravagâncias sem medo de que seus inimigos pudessem destruí-las confiava em suas espadas o país que deixava um exército estrangeiro entrar em sua capital como convidados ria do poderio de seus vizinhos a força de Samelen estava estampada em seus menestréis suas casas de chá e seus teatros os cavaleiros do reino pareciam nobres se exibindo numa parada suas armaduras reluziam seus cavalos estavam cobertos de caparazões decorativos seus penachos eram coloridos mesmo os cavaleiros que defendiam o castelo ancestral de Vamira eram guerreiros plebeus perto daqueles homens queixo erguido vira latas anunciou Coren vamos fazer bonito para nossos anfitriões vocês são vencedores de duas guerras portem-se como tal os cães inflaram o peito e começaram uma cantoria cadenciada que falava de guerra e servia para marcar o passo mercenários tinham muito orgulho de suas vozes e quando queriam impressionar ao chegar num povoado um bom cântico como aquele sempre dava certo mas algumas quadras depois a companhia do cão começou a ouvir a bela e triste voz de uma cantora numa praça acompanhada por um instrumento de cordas a mulher usava um vestido enorme rendado de um azul profundo sua voz chegava longe sem esforço aparente ela mostrava as emoções da música no rosto e nos gestos os cães um a um foram se calando de novo a beleza daquela música era assombrosa melancólica e de algum modo intimidava eles não ousariam quebrar aquele encanto com sua melodia rude de guerreiros na estrada Corin percebeu que estava olhando fixamente para a mulher pigarreou e fingiu que nada acontecera majestades o que vamos fazer depois disso perguntou só para se distrair do que acontecera os três reis garotos ficaram calados depois de algum tempo Corin insistiu majestades perdão mas a companhia precisa saber hoje vamos fazer história general interrompeu o Filipe Anselmos saboreie o momento e depois se preocupe com ouro eles dobraram uma esquina e chegaram a um largo um espaço aberto ladeado por prédios da burocracia pública e quartéis que mais pareciam mansões de verão no fundo Corin viu a cidadela o reino dentro do reino a construção mais sagrada em todo o mundo a catedral do santo vivo lá dentro sob os olhos da maior autoridade eclesiástica de reis e do líder de uma companhia mercenária seriam assinados os tratados que reconheceriam a existência do novo reino unificado a vitória de Matora seria oficial e a companhia do cão entraria para todos os registros com a grande responsável por mudar o mapa do mundo para sempre a coluna adentrou o largo aproximando-se da catedral como era a zona de quartéis havia muitos cavaleiros e soldados todos com armaduras pesadas brilhantes armas afiadas e reluzentes tabardos bordados com um urso mas nenhum deles chamou de verdade a atenção de Corin quando os cães e os demais soldados estavam todos no largo emergiram dos quartéis cerca de cinquenta homens e mulheres que mal pareciam humanos cada um deles era uma cabeça mais alto que Corin todos com músculos gigantescos mandíbulas quadradas manzorras enormes Corin lembrou do gigante Jorgund mas eles eram bem diferentes altivos com um porte sereno e todos belos muito belos cabelos loiros negros ou castanhos longos e bem cuidados barbas sedosas nenhuma cicatriz todos estavam trajados em armaduras leves mas com roupas pomposas e todos carregavam armas descomunais Corin não conseguia tirar os olhos de um guerreiro loiro que usava um escudo e uma espada de duas mãos nenhum homem por maior que fosse tinha força para usar aquela arma com um escudo mas para o guerreiro parecia ser leve como uma pluma Philip Anselmos notou o quanto Corin estava estupefato e pela primeira vez desde que tinha um partido tomou a iniciativa de falar com o general a famosa guarda do urso de Samelen o que acha de tê-los de nosso lado Ruff encontrou informações na taverna pombo e galhada que ele descobriu ser uma famosa estalagem de mercenários em Matora eu estava aqui quando tudo começou disse o bêbado de estimação da taverna que parecia muito pronto a contar a história a qualquer um que pagasse uma cerveja general Corin conheci quando não era nenhum recruta companhia do cão não passavam de um bando de mercenários desempregados aliás o cão era aquele ali o bêbado apontou para um cachorro amarelo empalhado sobre o balcão na parede atrás bem alto e numa posição privilegiada havia uma tabuleta de madeira onde se lia em comemoração ao nascimento da companhia do cão Ruff calculou que qualquer coisa escrita numa taverna como aquela mesmo com erros crassos era um sinal de grande prosperidade o taverneiro devia ter pago o melhor escriba que encontrou para transcrever aquelas palavras e um artesão devia ter entalhado aquilo na tabuleta da melhor forma que conseguiu o que não era muita coisa algumas das letras estavam indecifráveis também havia na tabuleta entalhes representando vários soldados com cabeças de cachorros o general cori queria ir para ganor continuou o bêbado ele vivia falando de como ganor era um reino maravilhoso e o rei Ruff ganor era o melhor rei do mundo você conhece Ruff ganor estranho já ouvi falar pois então fui eu que fiz o general sentar e disse para ele largar essa bobagem de ir para ganor coitado não conhecia o reino não sabia que não existe trabalho para mercenários lá eu disse general se quer a minha opinião forme uma companhia mercenária aqui mesmo em Matora e trabalhe para o rei Ruff e o general disse você é muito sábio e me convidou para ser seu segundo em comando mas eu não quis eu prezo a minha liberdade sabe então veio aquele cachorro sentou a nosso lado e eu disse que a companhia devia se chamar companhia do cão porque aquilo claramente foi um orgulho dos deuses dos deuses dos próprios e justamente por isso a taverna foi atacada logo em seguida por hereges sanguinários houve um grande combate o general Coren matou muitos e eu salvei a vida dele ele estava em cima de uma mesa discursando como os generais fazem e então veio alguém para derrubá-la mas eu o segurei quando Ruff atravessara a fronteira de Cotar e chegara a Matora começara a ouvir sobre a companhia do cão Hilde tinha contado tudo o que sabia e o rei estava com um exemplar de filosofia de combate entre os guerreiros de Matora o nome do general Coren era quase tão conhecido quanto o do próprio rei mas ninguém sabia direito onde ele estava ou o que estava fazendo e o que sabe do paradeiro do general agora perguntou Ruff ele foi guerrear em Uteria é claro sei que ainda não voltou para o reino porque sempre que está aqui ele vem me visitar agora que ele é amigo do rei tentou me transformar em cavaleiro mas eu não gosto de usar tanta armadura não preciso sabe meu estilo de luta exige liberdade de morro mesmo Coren ainda está em Uteria sim embora a guerra já tenha acabado deve estar na corte aproveitando a boa vida o general me confidenciou que seu sonho era ser nobre ele gosta desses títulos e pompas eu não prefiro a vida simples Ruff não precisava acreditar na arenga daquele bêbado mas acampado quase permanentemente numa taverna de mercenários o homem com certeza ouvia os boatos mais recentes Coren não estava de volta em Matora isso era importante Ruff pagou mais um jarro de cerveja para o homem e saiu a galope antes que perdesse Coren de novo Coren não viu sinal da destruição causada pela passagem de Ruff na catedral do Santo Vivo nos anos desde que aquela visita acontecera tudo tinha sido reformado ainda mais belo do que antes assim o general não teve nenhuma razão para desconfiar que o rei pudesse ter tido um confronto com Helios Tiberax e Mubruk filho de urso assim assim como Ruff fizera naquela ocasião Coren esperava no vasto salão com estátuas de santos ele estava de pé de frente para um trono elaborado erguido sobre um palanque mas não estava sozinho Philip Anselmos Oz de Osborne e Alice Macupper postavam-se à sua frente quietos ao lado estava a jaula móvel com a rainha de Uteria e a irmã do rei de Matora A companhia do cão ficara do lado de fora impossível trazer um bando mercenário inteiro para dentro da cidadela os guardas dos três reis garotos também estavam no largo que dava para a catedral aquele era um evento para a realeza Coren sentiu a armadura apertar seu pescoço as paredes pareciam estar se fechando sobre ele tudo o efeito dos nervos é claro não bastassem os garotos sinistros ele estava mais uma vez numa alta corte envolvido com politicagem não havia como fugir de ser registrado nos livros de história espero que pelo menos escrevam meu nome certo ninguém deu atenção para a piada que de qualquer forma não fazia sentido a menos que se pudesse ouvir seus pensamentos uma porta atrás do trono se abriu tirando core de suas elucubrações clérigos espalharam incenso e água benta em um caminho até o trono core meio sorriu para si mesmo tentando dissipar o nervosismo ele não dava importância para grandes homens e suas pompas porque então sentia o coração bater forte na garganta outros sacerdotes tocaram trombetas de anunciação um deles estufou fechem os olhos pois Helios Tiberax o santo vivo está prestes a surgir em sua presença aqueles que não quiserem ser cegados pelo poder dos deuses só devem olhar quando o santo permitir core fechou os olhos teve a impressão de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento como se alguém viesse esfaqueá-lo ou o chão fosse abrir sobre seus pés decidiu que abriria os olhos só uma fresta para enxergar o que acontecia mas um medo supersticioso das palavras do clérigo tomou conta dele como se ele pudesse mesmo ficar cego por olhar um homem sem permissão ele ouviu passos suaves mas firmes o som de um cajado batendo no chão acompanhando o caminhar cada barulho ecoava no salão enorme o som de alguém sentando mantos chiando uns contra os outros então escutou passos pesados brutos e uma respiração pesada quase um resfolegar era como ouvir Jorgrund respirando Coren já não conseguia mais ficar de olhos fechados permito que me contemplem disse uma voz límpida mas envelhecida então um dos clérigos arautos completou ajoelhem se pois estão na presença de Helios Tiberax o santo vivo e sua majestade Mubruk filho de urso Coren na verdade se ajoelhou antes de abrir os olhos e quando enxergou de novo viu o homem santo um ancião de rosto muito enrugado sobrancelhas brancas peludas corpo magro mantos vistosos tinha um cajado na mão e sentava no trono de pé estava o rei Coren não precisou de informação nenhuma para saber que aquele era o rei Mubruk filho de urso usavam a pele de homem sobre a cabeça os ombros e as costas era ainda mais alto que sua guarda de elite que ficara do lado de fora seu peito estava nu ele usava trapos cobrindo as pernas e tinha pés descalços atrás dele uma figura de outros também estavam de joelhos as duas mulheres presas dentro de sua gaiola tinham se ajoelhado estavam com as mãos postas e choravam em silêncio Filipe Anselmos foi o primeiro a se erguer fez uma mesura para o rei de Samelen e outra para o santo vivo sou Filipe Anselmos da casa Anselmos o rei por direito de Matora Uteria e Vamira venho aqui novo reino unido sob um regime de paz Helios Tiberax fez um gesto para o garoto sua voz surpreendentemente clara disse e qual é o regime que vossa majestade propõe jovem rei o garoto olhou para os outros dois que se ergueram três reis para três coroas disse Filipe um triunvirato para governar sem que uma só linhagem oprima o povo dos outros dois reinos não haverá um rei de Matora um de Utéria e um de Vamira cada rei usará as três coroas de um reino só chamado Matora o santo vivo acariciou seu cajado pensando Coren ainda ajoelhado continuava sem entender parecia haver um grande plano naquilo tudo e ele certamente se sentia um joguete o resultado estava decidido desde o começo as guerras pareciam se destinar a tirar do poder monarcas beligerantes e teimosos que nunca fariam um acordo de paz ele ouvira as histórias sobre a chegada de cada um dos três garotos e eram muito semelhantes bastardos que vinham substituir a família real mas eles estavam fazendo um tratado sábio se era mesmo uma conspiração demoníaca eram os demônios mais incompetentes que ele já vira pois pareciam estar trabalhando para o bem geral na verdade aquele tipo de plano era familiar havia um certo padrão uma maneira de pensar conhecida fazer um grande evento unir o povo ao redor de uma causa para forçá-lo a aceitar algo que seria para seu bem parecia algo pensado por Ruff ele sussurrou para si mesmo sem lhe dar atenção o santo vivo disse a igreja dos criadores invisíveis reconhece os novos limites do reino de matura com seu novo regime de triunvirato que a paz dos deuses sempre reine em suas fronteiras ele bateu com o cajado no chão e no mesmo instante os clérigos se espalharam saindo por portas meio ocultas trazendo pergaminhos pena tintas e uma mesa para que documentos importantes fossem assinados alguém fez sinal para que corin levantasse sem aquilo ele poderia ficar de joelhos o dia inteiro seguiram-se assinaturas de tratados e reconhecimento de fronteiras e títulos nobres o que demorou horas toda a aristocracia dos três reinos tinha seu futuro decidido ali rotas comerciais eram redefinidas disputas ancestrais eram resolvidas alguns pergaminhos trazidos até os reis tinham sido elaborados naquele mesmo dia outros datavam de séculos atrás ao ouvir alguma pergunta os três reis garotos ficavam em silêncio concentrados durante alguns momentos então tinham uma resposta pronta num determinado momento Helios tiberax tiberax se dirigiu para cor contem sobre as campanhas de anexação general ele obedeceu e para sua surpresa disse a verdade era difícil mentir para aquele homem o santo vivo levou sua palavra em consideração para ditar leis internas da união dos três reinos com o objetivo aparente de evitar mais violência divisão de feudos criação e dissolução de títulos logística dos exércitos e tesouros os assuntos se seguiram durante aquele dia e corin foi ouvido várias vezes os documentos foram assinados e o santo vivo apertou o anel com o seu cinete na cera quente marcando aqueles papéis com o aval sagrado da igreja corin não sabia o que esperava mas a reunião tinha transcorrido exatamente como deveria ser monótona e importante a figura de mantos escuros tinha ficado imóvel e calada durante o tempo todo aproximou-se de Mubruk filho de urso o rei se abaixou e escutou algo que foi sussurrado em seu ouvido deu um passo à frente e pela primeira vez corin ouviu sua voz de trovão o reino de samelen reconhece o novo reino de matora e o triunvirato como seus governantes helios tiberax olhou para o rei gigantesco a marca de vossa majestade ordenou mais um sussurro então meu vizir assinará por mim corin duvidava que aquele bárbaro soubesse ler ou escrever a presença de um vizir explicaria como Mubruk podia ser rei de uma terra de riqueza e delicadezas como samelen mas seus olhos não transpareciam burrice havia uma sagacidade que ele nunca vira em selvagens sem nenhum pensamento profundo de repente uma voz de mulher cortou o salão vossa santidade majestades eu peço clemência era antiga rainha de utéria ela tentou falar mas caiu num choro convulsivo quieta você não pode reclamar deles chiou a tia de Felipe Anselmos clemência para uma viúva que perdeu tudo eu imploro gritou a rainha meu desejo sempre foi apenas servir fielmente a utéria e meu marido não sei porque estou presa se o menino que criei como meu filho agora errei você me chamava de madrasta Oz recebi o com o amor de uma mãe Oz de Osborne dirigiu um olhar frio e impassível para ela então falou para o santo ela é a última representante do modo antigo alguém que viveu com o rei que se recusava a ceder à paz nós a trouxemos como prisioneira e oferecemos a Samelen como um gesto de boa vontade isso não diz respeito à igreja falou Helios Tiberax os reis cuidam de seus prisioneiros e súditos os sacerdotes cuidam de suas almas sua majestade Mubruc filho de urso deve decidir o que fazer com as traidoras nisso a tia de Philip Anselmos perdeu sua passividade traidora os três garotos olharam para ela mas a mulher berrou traidora eu não fiz nada e tudo que tinha me foi roubado perdi meu filho meu marido meu irmão minha casa perdi tudo quando essa cria do demônio chegou condeno ao inferno Philip condeno vocês três se estou para morrer com minha morte os amaldiçoo cale-se disse Helios Tiberax sem alterar a voz e então ela não conseguiu mais falar caiu sobre as mãos e os joelhos tremendo o trabalho dos deuses está feito disse o santo vivo e agora começa o trabalho dos reis um sacerdote balançou um turíbulo e entoou ajoelhem-se pois Helios Tiberax o santo vivo está para deixar sua presença espalharam água benta no chão do trono até a porta e perfumaram o caminho com incenso todos se ajoelharam exceto Mubruk filho de urso o santo vivo não pareceu se importar com isso havia uma dinâmica de relações ali que Corin não compreendia havia muitas perguntas sem respostas a porta se fechou quando o santo vivo saiu havia apenas a nobreza naquele salão religioso ergam-se disse Mubruk assumindo autoridade sobre todos então a figura de mantos escuros caminhou à frente os três garotos mantiveram os olhos no vizir e pela primeira vez desde que Corin vira o primeiro deles genuinamente sorriram o vizir puxou seu capuz para trás desfazendo uma escuridão sobrenatural quando a sombra se dissipou Corin pôde ver um capacete de ferro com chifres grandes demais para caberem sob o tecido do manto a boca que ele conhecia bem mesmo com a pele pálida o manto caiu ao chão e ele reconheceu o corpo sinuoso mesmo meio coberto de metal axia disse corin philip anselmos os de osborne e alice macooper foram até ela e se ajoelharam tomaram suas mãos e beijaram nas repetidas vezes mãe falou um deles com emoção genuína quando morre um rei feiticeiro disse a velha quem usa a magia pode sentir ruff tivera mais dificuldade de encontrar informações em utéria a plebe sabia que a guerra acabara porque os soldados tinham parado de marchar sobre suas fazendas e muitos até sabiam que utéria perdera porque o estandarte nos castelos de seus senhores tinha mudado mas embora houvesse muitos rastros da passagem da companhia do cão eles levavam a pontos onde ruff não podia chegar sem revelar sua identidade ele não estava disposto a transformar aquilo numa missão diplomática e envolver as cortes então para descobrir o paradeiro de corin recorreu a uma eremita que se dizia bruxa nosso rei está morto disso eu sei ela guinchou na noite de sua morte todas as corujas pousaram em minha cabana mas ficaram quietas por uma hora por uma hora os riachos pararam de correr e os bebês nasceram mortos é a morte de um rei feiticeiro estranho quem matou o rei perguntou ruff foi o general um rei matou um rei é assim que deve ser muito sangue real foi derramado naquela noite sim nosso rei morreu e matou também quem ele matou eu já disse muito sangue real os reis se mataram ruff franziu o senho se o que a bruxa dizia era verdade os reis de matora e de utéria tinham matado um ao outro o que isso significava para a companhia do cão o general ele insistiu para onde foi o general a linhagem que acompanho aquela que existe desde que nasci e bem antes acabou naquela noite continua havendo feitiçaria em utéria mas o sangue mágico dos osborn foi todo derramado eu sinto a magia o que isso significa perguntou ruff existe poder no sangue dos reis estranho o sangue de um rei está ligado à terra naquela noite o poder do sangue real ficou perdido solto para ser apanhado por quem conheça os rituais certos a terra está sem rei como um cavalo sem cabresto ruff não podia se distrair com aquilo agora mas o que a velha falava fazia sentido ele mesmo era da linhagem gano e sabia que havia uma ligação mística entre sua ascendência e o reino os fantasmas no castelo o haviam reconhecido tantos anos atrás ele usara um demônio em forma de leão para defender a cidade então matora e utéria estavam soltos sem ligação com o rei nenhum isso era uma informação importante para o rei para o rei ruff gunner primeiro mas não era prioridade de ruff amigo de corin e guerra ele perguntou sente a guerra existe magia poderosa rumando ao noroeste mais magia e mais sangue o noroeste significava vamira fazia sentido que com uma vitória a campanha continuasse para a anexação dos dois reinos e se a campanha continuava a companhia do cão estaria lá mas se o rei de matora também estava morto quem liderava a quem corin obedecia e será que tudo aquilo tinha ligação com a conexão mágica entre o sangue real e a terra ruff gunner cavalgou para vamira seguindo os boatos da guerra e as visões de uma bruxa vadia gritou a rainha de utéria vadia promíscua os três são seus filhos a tia de philip anselmos se ergueu e chiou a esposa do rei foi chamada de prostituta por sua causa filho do demônio o rei arto acusou a própria esposa de deitar com outros reis mas foi sua mãe a puta que fez isso o que fez com meu marido vadia axia fez com que os trigêmeos se erguessem passou por eles em direção às prisioneiras eu sabia que seria bom vocês estarem aqui ela deu uma risada curta tranquila eu precisava ouvir isso vagabunda do demônio gritou uma delas não importava qual axia já ouvira aquelas palavras muitas vezes e não fazia diferença se viessem de uma nobre uma rainha ou uma aldeã vadia vagabunda prostituta eram as palavras fracas de quem não tinha mais como xingar quem não tinha poder procurava atingi-la com aquelas acusações ela era uma avadia porque deitara com três reis dera a cada um deles um filho axia sorriu uma veja o que farei agora ela fez um gesto e o ferro da gaiola se distorceu o salão foi tomado por sombras e das barras metálicas brotaram correntes e anzóis que perfuraram os corpos das duas prisioneiras elas foram suspensas por aquele ferro animado as lâminas emergiram de sua pele com sangue farto mãe veja o que fiz eles ainda me chamam de vadia mas agora posso me defender então ela se virou para os três garotos tenho muito orgulho de vocês meus filhos vocês se saíram muito melhor do que eu esperava corrent deu um passo para trás fez menção de correr procurando uma saída mas Mubruk filho de urso chegou até ele como um relâmpago o general não viu como ele tinha se movido quando percebeu a manzorra do rei já estava em seu ombro Mubruk jogou-o no chão aos pés de Axia como se ele fosse um trapo e você também se saiu bem corrent meu general ele ficou de pé roubou uma olhada para Mubruk manteve os garotos à vista mas estava fixado em Axia botou a mão no cabo da espada Axia depois de tanto tempo por que vocês não param de me roubar Coren aquela pobre coitada que trouxeram presa era parecida comigo também perdeu tudo pena que também tinha o sangue real ou talvez pudesse viver Axia eu não roubei nada de você você os outros aldeões que diferença faz havia seu toque nas dúvidas de Ruff a meu respeito não tente negar você sempre esteve contra mim Axia nós éramos garotos ela riu balançou a cabeça tem razão não vale a pena falar disso e não eu não fiz tudo isso para me vingar de insultos durante a adolescência você foi só um acaso Coren um acaso feliz que me ajudou muito um grande general surgindo bem quando eu precisava seria um desperdício não usá-lo mas espero que saiba que você só travou essas guerras e tudo isso só aconteceu porque todos vocês sempre roubaram tudo que eu tinha ele tentou mais um passo atrás Mubruk não se mexeu eu tinha um reino Coren ou pelo menos meu mestre tinha mas Ruff me roubou aquilo não Ruff se recusou a ficar conosco e tirou o reino de Zamir agora então eu criei um reino para mim para nós este homem ele apontou para Mubruk ah não Axia riu sua majestade é bem anterior a tudo isso apenas consegui fazer com que ele enxergasse o valor de uma conselheira Mubruk filho de urso é o rei aqui sou apenas sua aliada com meu próprio reino e meus próprios três reis os garotos se movimentaram quietos ficando as costas dele Axia à frente Mubruk do lado Coren estava cercado o que você quer Axia de você nada mas como você foi amigo de Ruff tem uma proposta você já é o grande general de Matora tem o controle de todas as tropas das três coroas continue conosco você está louca louca é a segunda palavra que mais gostam de usar quando uma mulher contraria suas ordens não a preferida depois de vadia mesmo assim você deveria ficar conosco Coren afinal vou me reunir a Ruff e seremos uma família ele arregalou os olhos virou-se para os três reis garotos eles são filhos de Ruff é claro eu posso me deitar com outros mas nunca teria filhos de mais ninguém estamos completos dois reinos a nossa disposição com o maior reino do mundo como aliado reconhecendo a autoridade de Ruff apenas se ele estiver comigo existe lugar para você Coren você protegeu meus filhos você é mais uma vez meu amigo por que tudo isso por que a guerra você nunca entenderá você era o capacho de Ruff saiu da sombra dele mas nasceu para ser lacaio então acaba aceitando ordens mesmo quando se auto-intitula general você nunca entenderá mas o sangue real precisava ser derramado a terra agora é nossa existe uma nova linhagem Coren girou no lugar vagarosamente cercado procurou alguma brecha controlando a respiração tentou notar qual dos lados era menos perigoso se algum era sabia que Axia podia detê-lo com um gesto o Brooke também era rápido como um demônio talvez até os três garotos conseguissem barrar seu caminho com algum poder você sempre tenta Axia e sempre perde ele decidiu mantê-la falando não cansa de ser derrotada depois de ver seu mestre humilhado tantas vezes ainda não se esconde de vergonha ela deu uma risada condescendente está tentando me deixar com raiva talvez isso funcione com algum soldado ou nobre mas você está falando com a dama de ferro a rainha mãe ruff e eu seremos uma família eu descobri o que vem nos mantendo separados corin desde o começo eu descobri e vou me livrar deles o sorriso de Axia estava maior o medo no fundo do estômago de corin aumentou ela aparecia mesmo insana já a vira cometendo atrocidades mas havia nela uma certeza algo indecifrável que o enchia de uma espécie de terror abjeto ruff rejeitou a proposta de mubruk como eu sabia que ele faria mas achei que ele precisava receber uma chance ele poderia ser o devorador dos céus mas não importa ele fugiu mas nós temos três criaturas com sangue do devorador de mundos e o poder dos demônios eles podem se tornar nossos três devoradores dos céus corin não entendeu aquilo ou se recusou a entender roubou um olhar para os rostos dos trigêmeos e viu algo que parecia orgulho eu descobri o verdadeiro inimigo corin disse a dama de ferro quem me manteve separada de meu amor por todo esse tempo são eles ela fez um gesto largo para as estátuas dos santos para o trono de Helios Tiberax para toda a catedral do santo vivo para os céus os culpados são os deuses então basta tirá-los do caminho basta acabar com o paraíso basta chacinar os santos e destruir os deuses então Ruff estará liberado de sua maldição não haverá mais ninguém para nos julgar seremos livres uma onda gelada tomou conta do corpo de Coren ele não era um monge mas o respeito pelos deuses existia fundo em seu espírito era horrendo demais sequer ouvir o que Axia falava ele não entendia como a bruxa demoníaca podia estar ali no centro do poder sagrado do mundo todo falando em matar os deuses como o tal santo vivo podia ignorar aquilo onde ele estava Mubruk filho de urso me deu a informação de que eu precisava Coren ela continuava sorrindo eu sei como transformar meus filhos nos devoradores dos céus então vou lhe fazer a última proposta curve-se e deixe que eu pise sobre você como capacho que é e sempre foi seja meu general e lhe dere a última invasão ela falou e Coren não podia mais ouvir precisava sair dali mesmo que morresse tentando correu pelo salão entre Mubruk e os trigêmeos chutou uma porta chegou a um corredor com janelas então se atirou quebrando o vidro sem sequer saber a viu a gargalhada de Axia por todo o caminho Ruff não precisou procurar informações em Vamira a primeira grande cidade que alcançou estava coberta por estandartes que ele nunca vira era um brasão novo terciado de mantel com os símbolos dos três reinos o povo estava calado muita gente de luto quase não havia guardas nas ruas Ruff interpelou um dos poucos milicianos as fundas quer saber o que houve o miliciano cuspiu no chão quase todos capazes de pegarem armas foram mandados para o castelo ancestral e foram lá só para morrer porque desperdiçar tantas vidas se a derrota era certa Vamira também caiu para Matora não existe mais Vamira estrangeiro só Matora com esse novo brasão seu destino era a mesma conquista preferia que meus irmãos não tivessem nem lutado e a companhia do cão ninguém pode com a maldita companhia do cão passam latindo por todos e mijam nos postes para marcar seu território a companhia está no castelo a esta altura já devem estar em Samelen nosso novo reino precisa ser reconhecido ele falou com desprezo um monte de reis e generais decidindo o destino do povo enquanto nossos colegas viram soldados em outro momento ruff poderia ter ficado para ouvir o homem talvez até tentado resolver seu problema mas ali ele só sabia que precisava arrumar para Samelen axia fez um gesto para Mubruk e para os trigêmeos impedindo os de perseguir o general é até melhor assim corin caiu pesado no chão da catedral correu pelas passagens sagradas desviou se de guardas e chutou os portões duplos revelando o grande largo a primeira coisa que viu foram dez de seus homens atacando um dos imensos guerreiros da guarda do urso de Samelen os cães avançaram com espadas e lanças escudos erguidos o inimigo correu para eles com um golpe de machado cortou suas lanças uma espada se quebrou contra seu peito poderoso ele agarrou a cabeça de um mercenário com a mão livre e a esmagou o elmo metálico amassou como papel sangue cérebro e osso escorreram por seus dedos corin estacou nas escadarias da catedral do santo vivo em frente a batalha campal toda a companhia do cão estava sendo massacrada por cinquenta guerreiros de elite ele podia morrer junto talvez fosse o melhor a fazer meio da batalha fujam vira-latas gritou salvem suas vidas urco a alguns metros de distância estava tentando recuar dos golpes de um inimigo o escudo à frente da cabeça nós vamos segurá-los general salve-se sua cabeça estava girando com as informações novas não queria abandonar seus soldados ali seria bom morrer com eles mas depois do que axia lhe dissera ele tinha uma responsabilidade maior com os cães com Ruff com Gunnor com São Arnaldo com os próprios deuses o conhecimento do plano da dama de ferro tinha trazido Corrin de volta à aldeia de volta a lago de pó e a conquista de Gunnor como se todo aquele tempo não tivesse passado como se a vida de general mercenário fosse um sonho um interlúdio entre duas fases da vida real não importava o quanto Ruff tivesse errado não importava qual estandarte ele erguesse ou os caminhos que tomasse era seu amigo era mais que seu amigo Corrin não podia deixar que os filhos de Ruff cometessem a maior das blasfêmias sem que ele soubesse não ajudar alguém querido naquela situação iria torná-lo pior que um traidor Axia não soubera que estava avivando nele uma chama de lealdade que ao longo do tempo tinha se reduzido a uma brasa mortiça assim como arrefecia a amizade arrefecia a mágoa e no fim restava só a verdade apesar da distância ele e Ruff eram irmãos ele tentou dar um passo para longe mas seu corpo se recusou viu mais alguns de seus guerreiros morrerem ali e não pôde deixá-los para atrás Coren sacou a espada e correu para atacar um dos guerreiros prodigiosos da guarda do urso súbito atingido por algo Urco dera-lhe um encontrão jogando-o para trás e barrando seu caminho não morra conosco general ele não conseguiu responder se pelo menos você ficar vivo disse Urco de Zibrene haverá alguém para erguer o estandarte da cabeça de cão então se virou para lutar até morrer queríamos nos encontrar em ganor gritou Coren Coren sabia da última invasão sabia o que Axia e Mubruk pretendiam ergueu-se e fugiu para que o sacrifício da companhia do cão não fosse inútil nas estradas de Samelen Ruff estava imundo e exausto o cavalo que montava era roubado pois acabara há muito tempo e não havia outro pelo qual trocar já que o animal anterior morrera de cansaço os deuses estavam assistindo mas Ruff não podia se importar com aquilo pois estava muito perto de seu amigo quando encontrasse Coren tudo ficaria bem ele não estaria mais sozinho poderia começar a reconstruir poderia dar a Coren um exército dos gigantes e juntos eles poderiam enfrentar Mubruk filho de urso juntos poderiam descobrir o que era o estratagema do devorador dos céus juntos manteriam gânor unido e uniriam o mundo todo Hilde dissera que havia pistas dos filhos de Ruff em Matora e Coren estava em Matora juntos eles resolveriam aquilo também Ruff estava pensando nisso sobre seu cavalo magro quando avistou um estandarte esfarrapado na estrada um estandarte que ele ainda não vira mas que já lhe fora descrito várias vezes a cabeça de cão ele forçou o cavalo a galopar e encontrou um bando ferido e maltrapilho menos de vinte homens liderados por um grandalhão de pele negra e longos cabelos trançados falem de Coren exigiu Ruff de cima do cavalo onde está o general Coren você é mais esfarrapado que os outros guerreiros de Samelen rosnou o grandão mas se acha que vou entregar o general assim Coren é meu amigo o que houve os mercenários começaram a cercá-lo mesmo em seu estado deplorável seriam uma ameaça Ruff segurou o cabo do martelo preso aos alforges do cavalo não façam isso por favor pediu Ruff vocês são soldados dele não só não sem provocar uma guerra o general foi para Gunnar 17 mensagem para o rei Coren tinha roubado um cavalo mas ele morrera três aldeias atrás agora ele corria pela floresta a pé mantendo o foco à frente no objetivo para esquecer a dor nos pulmões que queimavam vestia uma túnica calças e botas tinha descartado a armadura antes de sair de Samelen era pesada demais para que ele sustentasse seu peso correndo por dias e semanas tentara trocar aquela proteção por algo de valor comida ou uma montaria mas ninguém nas aldeias perdidas no interior tinha muito uso para uma armadura refinada então algo tão valioso que podia ser o presente de um rei foi escondido entre as pedras na margem de um rio Coren fez uma marca para tentar procurar depois mas a armadura era a menor de suas preocupações ele só precisava chegar até Ruff e avisá-lo Ruff tinha três filhos Axia tinha dois reinos haveria três devoradores dos céus e isso eram problemas sem conta para todos isso e o plano de Axia e Mubruk a última invasão Coren não sentiu os olhos se fecharem de exaustão enquanto corria imagens oníricas se misturaram com o pouco que ele enxergava da floresta à noite seu monólogo interno se mesclou com vozes de sonho então ele diminuiu o passo sem notar cambaleando mole então tropeçou numa raiz caiu de cara no chão sentindo uma dor aguda no tornozelo acordou de imediato agarrando o pé machucado contorcendo-se de dor rilhando os dentes para não fazer barulho pouca coisa era mais idiota do que correr pela floresta à noite e era isso que ele ganhava por fazer idiotices apalpou o tornozelo por cima da bota e sugou o ar em dor súbita precisava dar uma olhada naquilo da maneira que conseguisse e já que estava desmaiando de sono precisava arranjar um lugar para dormir ficou de pé com certa dificuldade firmou a sola da bota no chão aos poucos testando-o para ver o quanto aguentava então olhou para cima em direção aos galhos mais altos da árvore onde tropeçara respirou fundo e começou a escalar sua sorte era que todas as noites até então estavam sendo claras isso significava que ele não ficava em escuridão total era difícil achar os galhos e principalmente discernir quais eram fortes o bastante para aguentar seu peso mas pelo menos eles eram faixas escuras contra o céu levemente iluminado era impossível escalar sem usar o pé torcido ele tocou de leve com a sola num galho que precisava subir e se preparou impulsionou-se com a perna e a dor atravessou o tornozelo causando um choque que quase fez com que ele largasse os galhos que agarrava e se deixasse cair no chão viu pontos brilhantes sua cabeça dançou de tontura súbita mas fez força e chegou até onde queria conseguiu ficar sentado sobre um galho alto e grosso que sustentava seu peso foi se deixando acomodar numa intersecção entre dois galhos até que relaxou por completo provavelmente ele não cairia enquanto estivesse dormindo provavelmente mas se caísse quebraria o pescoço e tudo estaria perdido então não adiantava se preocupar encontrar aquela árvore foi uma boa ideia logo depois ele notou que algum animal ou monstro quadrúpede passava pela base do tronco farejando Coren não estava em condições de lutar com uma fera tirou a bota com cuidado deixando-a segura para que não caísse não conseguia enxergar o tornozelo o suficiente para fazer um diagnóstico então começou a apalpar estava bem inchado não estava quebrado ou ele não teria conseguido usá-lo mas alguma coisa lá dentro ficara bem ferida as únicas posses de Coren eram as próprias botas a túnica as calças e a espada e a bainha a bainha era importante ele não tivera tempo de pegar equipamento quando fugira de Inália e deixara o escudo ainda encotar antes de cruzar a fronteira com Ganor resignado suspirou e rasgou uma parte da túnica em tiras compridas começou a enfaixar o pé logo viu que só aquilo não seria suficiente então rasgou a túnica inteira e enfim conseguiu imobilizar o tornozelo de um jeito aceitável o frio não tardou e ele quase se arrependeu antes o esforço estava deixando seu corpo aquecido mas agora a floresta estava gelada ele abraçou a si mesmo e começou a tremer dormiu em seus sonhos viu Ruff imaginou incontáveis vezes que tinha chegado ao castelo encontrado amigo contado sobre os trigêmeos e tudo ficara bem sonhou que num passe de mágica os devoradores dos céus tinham sido derrotados a última invasão tinha sido contida a cada vez que acordava percebia que ainda estava na floresta e no frio viu Urku Tarik Trentor e Drulo Catapulta viu seu estandarte e os guerreiros que tinham confiado nele mesmo com o sono superficial os sonhos pareciam realistas a sensação de alívio ao ver que os cães tinham sobrevivido era maravilhosa eles o abraçavam e perdoavam sua fuga da última vez que acordou Corin viu que quase já amanhecia e a realidade de que provavelmente seus vira-latas estavam mortos o atingiu como um soco no estômago seria mais digno se ele chorasse mas a verdade foi que Corin sentiu um enjoo incontrolável e vomitou naquele momento ele estava arrependido de tudo de não ter lutado e morrido com os mercenários seria melhor do que morrer sozinho numa floresta esquecida de ter decidido fugir e avisar Ruff teria sido melhor tentar matar Axia por mais fútil que isso fosse de ter fundado a companhia do cão em primeiro lugar Drulo ainda estaria vivo se fosse só mais um guerreiro desempregado se embebedando numa taverna e o próprio Corin não teria sido manipulado por Axia mas a realidade era o que era ele tinha feito tudo aquilo e tinha abandonado seus amigos em nome de alguém que deixara para trás há muito tempo e de uma tentativa desesperada de deter um plano para matar os próprios deuses era algo muito complexo para um general mercenário pensou que abandonar seus guerreiros não era tão diferente do que Ruff fizera quando traiu Bellitz tantos anos atrás o estômago de Corin roncou e o dia amanheceu ele disse para si mesmo na verdade é bem diferente sim Ruff tinha acabado de estar com Bellitz pela primeira vez e podia evitar essa bosta toda Axia teria atacado os cães de qualquer jeito se eu decidisse morrer só para não me sentir culpado o mundo todo iria sofrer e então começou a descer a árvore posso ser um idiota e posso tê-los abandonado mas não sou traidor Urko é um líder quase tão bom quanto eu tocou com os dois pés no chão e fez uma careta de dor teve dificuldade para colocar a bota o pé estava bem inchado Ruff disse que falava sozinho quando foi encontrar aquele mosteiro maluco é eu estou ficando mesmo tão ruim quanto Ruff e então começou a andar ignorando todas as dores você precisa me ajudar disse Coren eu era um general de ganor provavelmente antes de você entrar para o exército o sargento olhou-o de alto abaixo onde conseguiu essa espada senhor eu sou um guerreiro posso lhe mostrar Coren levou a mão ao cabo da espada parado o sargento sacou sua lâmina e dois soldados fizeram o mesmo Coren olhou para os três e soube exatamente como vencê-los mesmo com o pé torcido bastava parar o golpe do sargento jogar-se contra o soldado da esquerda pegar seu escudo ainda preso no braço usá-lo para bloquear o golpe do soldado da direita então concentrar o ataque no sargento arrastando o primeiro soldado pelo escudo impedindo que ele lutasse uma vez que o mas não seria bom atacar soldados de gano agora que finalmente chegar ao reino tinha encontrado uma torre de vigília isolada nos ermos e não pretendia se tornar um inimigo devia haver menos de dez soldados na torre Coren achou que podia enfrentar todos mas ele ainda sentia que eram um pouco seus homens e vencer dez soldados descansados em seu estado atual não era nenhuma garantia tirou a mão do cabo da espada e espalmou as duas dos lados do corpo demonstrando que não queria problemas roubou isso de alguém o sargento apontou para a arma eu era general de gunnor ele repetiu então pensou melhor certo não era general mas era soldado um desertor então merda Coren realmente não imaginara que aquilo poderia se voltar contra ele senhor é melhor entregar essa espada gunnor não pune ladrões com morte ou mutilação mas não pode ficar com o que roubou eu não roubei essa espada foi forjada por rough gunnor eles começaram a rir senhor sei que a vida não foi fácil mendigos sempre são maltratados mas não crie problemas vamos entregue a espada do rei rough gunnor eu devolvo para ele é sagrada Coren fechou os olhos é claro que parecia um mendigo sujo barbudo sem camisa com calças esfarrapadas botas gastas e mancando não poderia parecer nada além daquilo e ele não via o próprio reflexo há bastante tempo mas imaginava que os fios brancos de seus cabelos e de sua barba já estivessem abundantes agora que não eram cortados a muito a única coisa de qualidade que ele carregava era a mesma espada e não havia outra explicação a não ser que fosse roubada se quer saber não a espada não é sagrada ele disse é só forjada segundo as técnicas do anão tom din o maior armeiro que já existiu claro que é eu acredito agora me dê e eu entrego a sua majestade certo mais guardas desceram começaram a cercá-lo seria possível furar o semicírculo mas ele não conseguiria correr entraria numa luta de vida ou morte contra soldados de ganor corin desafivelou o cinto onde a bainha estava presa por favor me escute eu juro por são arnaldo e por qualquer outro santo que você queira ouvir essa espada é importante se eu entregá-la por favor envia a capital ao castelo de ganor será enviada não cause mais problemas estou falando sério entregue a espada o sargento engrossou a voz corin deu um suspiro ainda tinha chance de chegar a capital e se a disciplina do exército de ganor continuava como ele conhecia a espada não seria roubada por mais refinada que fosse pelo menos cuide bem dela disse o general essa espada matou muitos inimigos de ganor não se preocupe corin engoliu em seco engolindo também seu orgulho pode me dar um pouco de comida pelo menos claro soldados tragam um grude para o mendigo vê como as coisas ficam mais fáceis quando falamos a verdade ele também recebeu caridade num mosteiro de São Arnaldo deram lhe comida e uma cama onde dormir dividiu um quarto comunal com andarilhos viajantes perdidos loucos que vagavam pelos ermos no meio da noite acordou com um homem barbudo e magro de olhos alucinados com as mãos em seu pescoço foi você que roubou meu unicórnio os polegares do mendigo louco se afundaram na garganta de corin no movimento treinado centenas de vezes ele fincou seus próprios polegares na parte carnuda entre os dedos do atacante então girou as duas mãos para fora fazendo com que ele soltasse dominado pelo instinto de treinamento levantou com um salto e desferiu uma cotovelada certeira no queixo do homem jogando para trás os outros enjeitados acordaram com a barulheira começaram a gritar logo surgiram dois monges um deles carregando um lampião um andarilho tentou correr o primeiro monge o imobilizou com um golpe que machucá-lo ele me bateu gritou o mendigo louco segurando o rosto e apontando para core ele me bateu os dois foram até o ex-general nós avisamos que violência não é tolerada na casa de são arnaldo eu conheço esse golpe que você usou disse core vocês leram filosofia de combate não eu escrevi claro obrigado por seus ensinamentos agora fora você perdeu seus privilégios quando ainda faltavam quatro dias para ele chegar à capital sem camisa core andou por dias na chuva acordou na terceira manhã no meio de arbustos ainda debaixo da chuva para um dia que não amanheceu direito levantou se com dificuldade sentindo o pé que doía cada vez mais engoliu e teve um desconforto diferente a garganta ardia ele estava todo dolorido como se a pele estivesse sensível a qualquer toque havia um calor desconfortável debaixo dos olhos mas ele sentia frio no resto do corpo e continuou sob a chuva tossindo e mancando uma família de comerciantes com uma carroça passou por ele na estrada core pediu ajuda com a voz fraca mas o homem que conduzia só viu um andarilho mal encarado se aproximando e fez os cavalos irem mais rápido deixando o core para trás mas ele seguiu em frente porque precisava avisar a ruff core chegou aos portões da cidade de gunner com a certeza de que seria mandado embora ainda chovia o sol não tinha se mostrado por todos aqueles dias ele estava magro e maltratado doente ferido e humilhado à aquela altura o general core era mesmo só um mendigo e de plebeus e comerciantes que tentavam entrar na capital sem esperança de conseguir dois guardas de capa vermelha olharam no com atenção o que quer engano procuro abrigo disse core o capa vermelha ficou em silêncio entre homem você vai morrer nessa chuva procure a catedral eles vão lhe acolher core sentiu no corpo as diretrizes de misericórdia do rei ruff ganor e quase chorou de gratidão cruzou os portões da capital pela primeira vez em quase 14 anos vendo como a cidade crescera como estava mais agitada e cheia de gente mas havia uma familiaridade antiga confortável como se ganor fosse uma ex-amante que ele reencontrasse após muito tempo core mancou decidido pelas ruas que conhecia fazendo um caminho que nem sabia ainda lembrar seus pés o levaram sozinhos para a colina e ele então subiu até o castelo a subida parecia interminável vários plebeus soldados e nobres estavam indo para lá o castelo era um lugar público onde o rei recebia seus súditos e onde havia comércio ele avançou com dificuldade cada passo mandando uma onda de dor tirando ainda mais seu fôlego fazendo com que tossisse viu que nos portões abertos do castelo de ganor havia dois capas vermelhas de guarda ele se preparou para mais uma vez falar a verdade na qual ninguém acreditava precisava falar com o rei precisava falar com ruff mas era um mendigo talvez alguma mentira fosse mais eficaz chegou de cabeça baixa até os chuva curvado com as mãos apoiadas nas coxas para respirar então se impertigou tão bem quanto podia e olhou a mulher que guardava um dos lados do portão eu sei que você não vai acreditar disse corin mas por favor me ouça eu sou corin disse a miliciana seu rosto se iluminando num sorriso imenso ele deixou a boca pender é mesmo corin o dunius eu lembro de você de quando era criança ele estava seco e tinha roupas novas seu tornozelo não doía mais ele não se sentia mais doente eram as maravilhas dos clérigos do castelo ele contou sua história e antes mesmo que acabasse um oficial estava pedindo desculpas pelo comportamento dos soldados no interior do reino no castelo havia homens que tinham servido sobre ele muitos outros que tinham crescido ouvindo as histórias do general desaparecido para o povo em geral Ruff Gunnar era tudo mas nos quartéis o nome de Coren era reverenciado Ruff não estava ali mas era esperado a qualquer dia Coren queria falar com Lúrios mínimos mas estava exausto foi para o quarto de luxo que lhe designaram assim que Ruff chegasse contaria tudo para ele já era noite anterior com Lampião decidiu só descansar os olhos por alguns minutos ou então dormir um pouco deitou na cama macia e quente estava mergulhado em sonhos menos de um minuto depois Ruff Gunnar se achava um idiota por ter feito o que fizera nos últimos 14 anos era idiota não ter ido procurar Coren logo de início era idiota ter perdido tempo com as conquistas e os planos sem seu general seu melhor amigo Ruff dissera para si mesmo mais vezes do que podia contar em todo aquele tempo que estava respeitando Coren que se ele queria ficar longe que assim fosse mas a verdade era que sabendo do paradeiro dele Ruff precisara ir atrás do amigo e quando encontrou os mercenários de Coren na estrada e ouviu sobre o ataque inesperado em Samelen ficou desesperado para encontrá-lo aquele último cavalo era forte e o rei galopava as últimas horas até a capital em velocidade máxima a chuva caía em seu rosto mas ele não notava os cascos poderosos do animal levantavam água a cada pisada mas ele já estava encharcado e só queria chegar à cidade ainda naquela noite Coren estava lá Coren seria reconhecido seria acolhido no castelo mesmo depois de todo aquele tempo Ruff só precisava chegar lá o mais rápido possível ele se aproximou do portão da cidade a galope enquanto trovões sacudiram o céu os capas vermelhas que guardavam a entrada já estavam fechando as portas pela noite ao ver o viajante correndo naquela direção eles prepararam as lanças mas então viram a armadura Ruff Gunnor trajara a armadura de Arcanion mais uma vez ao se aproximar da cidade pois não podia se dar ao luxo de ser barrado um relâmpago reluziu no metal das ombreiras e do elmo e os homens deixaram as armas caírem abram caminho para seu rei gritou Ruff e então cruzou os portões de Gunnor a galope continuou com o cavalo no limite da exaustão pelas ruas da cidade na noite trovejante os plebeus pularam para fora do caminho mal notando que aquele era o rei apenas que havia um cavaleiro ensandecido prestes a atropelá-los os capas vermelhas se juntaram numa rua ouvindo os gritos de medo mas alguém avisou é o rei é o rei eles saíram da frente e se não tivessem saído Ruff teria passado por cima de todos só importava chegar o que acontecera quando encontrasse Coren tudo ficaria bem o cavalo subiu a colina com valentia à aquela hora os portões do castelo já estavam fechados mas o aviso de que Ruff estava na cidade já chegara até lá ele encontrou as portas abertas e galopou para dentro passando pelos guardas que se curvavam em reverência o cavalo não tinha parado por completo quando Ruff desmontou com um salto e correu para dentro do salão principal um relâmpago iluminou a noite Ruff correu pelas escadarias e todos os servos e guardas que ele via estavam curvados numa reverência estática ele não podia se preocupar muito com isso precisava chegar até a ala dos hóspedes boa parte do castelo estava vazia não havia ninguém nos quartos ele procurou um servo o castelão Ediriel qualquer um mas não achou ninguém correu até a sala do trono talvez corin estivesse lá corin estaria sentado no trono rindo e comendo alguma coisa debochando da pompa ao redor do rei fazendo alguma piada Ruff abriu as portas da sala do trono tudo estava iluminado por tochas e corin realmente estava sentado lá Ruff ele disse não conseguia sorrir o sangue de seu melhor amigo tingia cada metro daquele aposento havia um enorme pentagrama desenhado com sangue na parede atrás do trono mas isso não era o pior corin estava sentado mas seus braços estavam abertos presos por correntes de ferro negro com ganchos na ponta que se fincavam em suas mãos a carne dos braços tinha sido cortada aberta expondo os ossos e dezenas de finas correntes com anzóis se fincavam nos músculos distendendo os e separando os todas as correntes se esticavam até as sombras nos cantos do salão onde desapareciam a barriga de corin tinha sido cortada suas tripas se derramavam para fora do corpo e tinham sido arranjadas a seus pés num padrão de decoração macabra seus joelhos estavam destroçados e só havia um buraco onde cada um deveria estar correntes com ganchos também atravessavam suas pernas e seus pés tinham sido esfolados não tinham mais pele apenas carne viva se mexendo mas ele estava vivo Ruff disse corin a voz mal saindo finalmente você chegou Ruff correu para o trono não Ruff ouça a voz de corin estava fraca muito fraca você veio ele chegou até corin tonto não querendo olhar para o amigo mas também não conseguindo tirar os olhos quem fez isso com você mas ele sabia a resposta não importa engasgou ouça Ruff abraçou corin no meio do sangue eu vou curá-lo corin mas é claro não podia tinha sido excomungado Ruff a espada você precisa me perdoar cala a boca e me ouça uma voz feminina cortou a sala do trono ele não vai mais nos atrapalhar disse Axia Ruff olhou para as sombras no fundo do salão e de lá emergiu a dama de ferro andando devagar o corpo esguio coberto pela armadura de metal negro mostrando pele pálida Ruff agarrou o martelo a sala começou a tremer Axia Ruff ouça Coren engasgou Axia deu um sorriso torto e fez um gesto arcano Ruff gritou Coren com toda a força que conseguiu reunir ache minha espada as sombras atrás do trono cuspiram uma corrente grossa com um espinho metálico a arma atravessou o espaldar do trono e o peito de Coren por trás ele soltou uma golfada de sangue eu venci desgraçada Coren sorriu então uma lâmina em forma de meia lua cruzou a sala atingiu Coren no pescoço Ruff Gunnor foi banhado por sangue a seus pés caiu a cabeça de seu melhor amigo eu devia ter feito isso há muito tempo disse Axia ele sempre nos atrapalhou o rei caiu de joelhos mudo segurou a cabeça de Coren nas mãos atrás dele o corpo decapitado estava mole seguro apenas pelas correntes agora somos apenas nós dois meu amor ela se aproximou quer dizer nós cinco eu você e nossos filhos uma família tenho tantos planos para nós de dentro do elmo os olhos de Ruff queimavam com ódio a sala tremia eu não não pretendia lhe contar até que tudo estivesse pronto foi a última vez que Coren impediu que ficássemos juntos do jeito certo mas foi melhor assim Axia ele grunhou a voz gutural como um terremoto na cabeça de Coren ainda nas mãos você não tem mais opção Ruff você relutou tanto quanto pôde rejeitou minha proposta quando Zamira ainda era um dragão trocou-me por aquele anjo tentou roubar meus filhos mas agora não lhe resta mais nada você está sozinho e eu tenho três reinos que são um e o reino mais poderoso do mundo como aliado Coren não está mais em nosso caminho em breve os deuses não estarão mais em nosso caminho você será livre ele ficou em silêncio eu achei que você entenderia antes mas você precisava perder tudo como eu também perdi para aceitar o meu amor para ver que faço tudo para o seu bem apesar de suas traições eu lhe dei filhos estou lhe oferecendo poder político e militar estou lhe oferecendo liberdade e uma família Axia sorriu eu sei o que você quer Ruff você quer salvar o mundo e não quer admitir mas os inimigos são os deuses então eu resolvi tudo junte-se a mim é a única opção juntos temos todo o poderio militar que existe mas a feitiçaria diz Amir juntos podemos desafiar os verdadeiros tiranos ele depositou a cabeça de Coren no chão com cuidado ergueu-se devagar pegando o martelo Axia fiz tudo isso por amor então o ódio do rei explodiu o castelo tremeu aos solavancos o chão da sala do trono saltou e rachou uma das torres desmoronou e a cidade tremeu houve um deslizamento na colina uma rua foi engolida por uma cratera a estátua de Ruff Gunnor se estraçalhou em mil pedaços uma parte da muralha desabou e Gunnor tremeu uma montanha afundou na cordilheira próxima a cratera em lago de pó se alargou engolindo duas oficinas abismo sereno chacoalhou os habitantes em pânico o penhasco no qual a cidade se equilibrava rachou começou a se erodir quase mil pessoas correram para os portões mas poucos conseguiram fugir antes que a cidade inteira desmoronasse para centenas de metros abaixo as margens dos rios se abriram alagando aldeias que tremeram e caíram a torre onde haviam confiscado a espada de Corim implodiu e o mundo tremeu o castelo ancestral em Vamira rachou por completo e sua ala central se desfez em escombros a torre dos rituais do castelo do Crisol em Utéria se quebrou em duas e caiu no chão desfazendo-se numa explosão de destroços a taverna pombo e galhada em Matora pulou com o solo sua parede traseira desabou e o salão comunal foi engolido pela terra necrópole a capital de Cotar tremeu as lápides se quebraram árvores desabaram por cima de mausoléus e os cadáveres foram cuspidos para fora dos túmulos em Zibrene mansões refinadas viraram pó em Artos salões de guerreiros desmoronaram e navios rápidos afundaram ancorados ao porto na confederação dos mercadores o deserto chacoalhou as montanhas se desfizeram em novas dunas caravanas foram engolidas pelas areias e os enormes monstros que viviam sob a terra convulsionaram em pânico era o fim do mundo o devorador de mundos estava solto Ráxia gritou Ruff e seu grito foi ouvido na capital inteira como o anúncio do juízo final a dama de ferro caiu para trás tentando em vão proteger a cabeça com o antebraço o devorador de mundos ergueu seu martelo alimentado por toda a energia que vinha da destruição ele tinha a força do apocalipse e toda ela estava em seus braços para matá-la piedade Ruff por favor era a súplica de milhares e milhões de mortais para o rei para os deuses para quaisquer entidades em que acreditassem adultos e crianças mulheres e homens todos imploravam por misericórdia para que o mundo não acabasse todos eles pediram para ser poupados e Ruff Gunnor disse não o fim do mundo estava na cabeça do martelo de Ruff e ele golpeou o martelo de Arcanion chegou até alguns centímetros da cabeça de Axia e então se deteve Ruff fez força para continuar canalizando o terremoto que consumia a criação mas a arma se recusou as juntas da armadura ficaram rígidas ele flexionou os músculos para se mover mas o Arcanion o impediu a vontade de Ruff Gunnor estava naquela armadura e naquele martelo ele os havia forjado libertando os segredos do metal o Arcanion sentiu o ódio de Ruff e o segurou a armadura e o martelo começaram a tremer Ruff deu um murro e o metal se agitou como se estivesse em chamas mas não era fogo era o próprio Arcanion fluindo movimentando-se como água absorvendo a fúria do devorador de mundos e a energia do terremoto o martelo foi o primeiro a se deformar um dos lados da cabeça eclodiu em espinhos ficando negro antes de assentar na cor de metal a armadura sugou para si a energia de destruição de dentro da terra e de dentro do rei quanto mais força o devorador fazia para se mexer mais ela se deformava lanças de metal brotaram como flores das ombreiras das juntas das costas chamejaram como fogo negro e então ficaram sólidas o elmo ficou envolto em sombra por dentro uma escuridão que nunca mais seria desfeita que nenhuma luz poderia iluminar Ruff sentiu os objetos sugando e contendo sua fúria a destruição deixou de alimentá-lo para ser armazenada na armadura no elmo e no martelo e com sua percepção de devorador ele os sentiu mais frágeis levados até o limite por aquele esforço supremo então no mundo todo o terremoto acabou o devorador de mundos paralisado no meio do golpe viu que só havia vazio a sua frente a áxia tinha fugido não havia mais correntes retezadas saindo das sombras o corpo de corin deslizou pelo trono escorregadio com o próprio sangue e caiu Ruff Gunnor caiu também estirado ao lado do cadáver de seu melhor amigo 18 corin o que ninguém falava sobre a morte era o quanto ela se torna banal Ruff ficou horas em desespero jogado no chão sujo de sangue ao lado do cadáver e naquelas horas tudo o que ele podia fazer era não gritar não tinha força para mais nada mas essa foi a parte fácil porque em um determinado momento Ruff percebeu que a vida continuaria isso o encheu de um medo terrível enquanto ele ficasse ali deitado imerso na culpa e no horror a morte não era real não do jeito bruto e inclemente que seria mais tarde havia um certo conforto em simplesmente estar no abraço da tragédia ficar isento de todas as responsabilidades e de qualquer pensamento racional havia um prazer mórbido em permanecer no momento escuro de uma forma estranha ele estava muito perto do amigo o problema era que isso não duraria para sempre chegou o ponto em que Ruff viu a si mesmo naquela situação e pensou em como lavaria o sangue dos cabelos ele precisaria levantar precisaria sair da sala do trono e falar com alguém ver se todos já tinham saído do transe em que estavam antes saber se alguém tinha morrido por causa de sua fúria ele precisaria ordenar que alguém recolhesse o cadáver e limpasse tudo a morte não era transcendente não era um momento de tristeza nobre que o impulsionaria a uma vingança ou um ato heróico a morte era a coisa mais banal e deprimente que existia não impulsionava apenas forçava uma série de tarefas e decisões pesadas e tirava sua vontade de viver Ruff ficou de pé andou até a porta no meio do caminho parou e olhou para trás achou que deveria dar uma última olhada no corpo antes que servos entrassem e mexessem nele era o último momento de intimidade com a tragédia ele notou que deixava pegadas vermelhas e grudentas no chão teve de limpar o sangue de seu amigo das botas esfregando-as num tapete abriu a porta andou pelos corredores em busca de alguém a morte não era um instante único de quebra era mais um momento no contínuo da vida antes ele tinha visto seu companheiro desde a infância ser brutalizado por seu antigo amor agora ele precisava achar um servo descobrir os danos que ele mesmo fizera ao castelo e tudo se encaixava tudo era um único fluxo Ruth tinha testemunhado aquela morte mas agora precisava urinar o mais terrível não era a tragédia era viver com a nova realidade ouviu o som de alguém correndo logo encontrou dois guardas vindo na direção vindo na direção oposta eles perguntaram o que tinha havido Ruth disse que foram um ataque o castelo inteiro tinha ficado sob transe e houver uma luta na sala do trono ele avisou que havia um cadáver lá dentro e era o cadáver do maior general que Gunnor já tivera os guardas perguntaram se era mesmo o homem do qual eles só tinham ouvido falar pelos veteranos Ruth confirmou foi a primeira vez que ele falou aquilo em voz alta admitindo a realidade da morte para dois capas vermelhas que ele nunca vira antes ele sentiu um gosto amargo subir pela garganta explicar o que havia acontecido deixava mais real ele era agora a pessoa com quem aquela tragédia ocorrera ele seria para sempre o homem que testemunhara a morte do melhor amigo depois de mais de uma década de separação nada mudaria isso e ele precisaria falar aquelas palavras de novo e de novo para quem perguntasse contar aquela história viraria parte de sua vida Ruth encontrou mais pessoas despertas do transe alguns servos que ele direcionou para que montassem uma equipe era preciso também avaliar o quanto era seguro ficar no castelo Ruth mandou que chamassem engenheiros elfos ágeis e esquivos foram mandados para as torres e masmorras que poderiam ter sofrido mais danos para averiguar se precisavam ser evacuadas enfim surgiu o castelão Ruth lhe deu instruções especialmente em relação a cena na sala do trono o homem foi o primeiro a lidar os pêsames Ruth ficou vários instantes olhando para o rosto do castelão sem saber como responder a aquelas palavras era uma pessoa absurda como a primeira que manifestava pesar pela morte de seu amigo o castelão era um súdito fiel mas era só um súdito Ruth não tinha nenhum de seus amigos por ali ninguém de sua família e recebia os pêsames de um quase estranho lembrou que Nicolas precisava ser avisado era preciso avisar as pessoas da morte ele pensou em quem merecia uma carta escrita por ele próprio e quem receberia apenas uma missiva feita pelos escribas era preciso elaborar uma lista de quem devia ser avisado daquela morte também era preciso achar as palavras ele não podia apenas dizer para Nicolas que o garoto que ele vira crescer voltara apenas para ser torturado e assassinado precisava encontrar uma maneira sensível de falar aquilo foi para uma biblioteca havia muitos livros no chão começou a recolhê-los um a um colocando-os nas prateleiras um servo interrompeu pediu desculpas pela negligência e disse que assumiria a arrumação Ruff obedeceu devagar foi até uma mesa pegou o pergaminho pena e tinta começou a escrever a carta para Nicolas mas não achava as palavras o problema não era pensar no jeito certo de falar aquilo palavras simples apenas não lhe ocorriam notou que tinha manchado o pergaminho de sangue não era boa ideia escrever assim ele precisava se limpar pegou a pena e a tinta e guardou-as no lugar certo ficou com o pergaminho começado na mão sem saber o que fazer com ele não conseguia decidir se devia continuar mais tarde ali mesmo ou jogar fora também não sabia onde devia jogá-lo decidiu ir ver Lúrios Mínimos Lúrios Mínimos era uma pessoa próxima ele precisava ser avisado da morte bateu na porta do quarto do velho espadachim ouviu a resposta com uma voz de esforço dizendo para que entrasse Ruff entrou e viu que Lúrios estava meio soterrado por baixo de uma prateleira e alguns escombros ele tinha estado na cama durante o terremoto desde a missão fracassada em Samelen Lúrios estava sempre de cama Ruff então foi até ele começou a retirar os destroços colocou-os de lado então empurrou a prateleira o velho estava com ainda mais dores do que antes e devia ter quebrado uns ossos mas iria viver Lúrios começou a descrever o que acontecera e Ruff ouviu com atenção Lúrios Mínimos tinha envelhecido muito desde que ficara entrevado sua voz e seu rosto não tinham mais o vigor desafiante que possuíam até o ferimento após falar durante vários minutos Lúrios perguntou o que acontecera Ruff falou do terremoto de que tinha sido culpa sua era estranho mas não encontrava uma boa brecha para falar da morte era o único assunto importante mas ele não sabia como começar o velho pediu então que ele chamasse clérigos para ajudá-lo Ruff fez que sim mas pediu que Lúrios ouvisse mais um pouco então disse que tinha algo para contar e falou que seu amigo tinha voltado e estava morto Lúrios começou a chorar no mesmo instante Ruff confortou dizendo que tudo ficaria bem ele não se sentia assim não achava que nada ficaria bem mas precisava confortar alguém que estava chorando por causa de uma morte mesmo que a relação do próprio Ruff com o morto fosse muito mais próxima e a maneira como ele vira tudo a tornasse muito mais dolorida era mais um aspecto da realidade da morte as pessoas precisavam ser consoladas independente de como ele se sentisse houve um momento em que não havia mais nada a falar o que também era absurdo o assunto era tão enorme mudava tanta coisa que era incompreensível que acabasse Ruff notou que já repetiram os detalhes da história duas vezes e decidiu que devia chamar os clérigos que Lúrios pedira ele saiu de novo pelos corredores achou um servo que recebeu a tarefa de chamar clérigos mas então Ruff não tinha nada a fazer e ficou perambulando não sabia para onde ir imaginou quando a sala do trono estaria limpa porque então ele teria um lugar onde sentar podia ir para seu quarto decidiu que era a melhor ideia sentou na cama e sujou os lençóis de sangue olhou em volta e viu que tinha manchado as paredes e uma mesa também aquele sangue todo era inconveniente mandou chamar servos para que ele preparassem um banho quando trouxeram a tina d'água ele pensou que lavando-se iria se livrar do resquício do amigo em seu corpo aquele sangue seria lavado e a água suja seria jogada fora o sangue estivera dentro do corpo de seu companheiro ainda ontem não fazia sentido que agora fosse parar na água quente de uma tina um servo pediu licença e entrou no quarto perguntou se Ruff precisava de ajuda para tirar a armadura ele aceitou a armadura agora estava deformada e repleta de espinhos tirá-la exigia mais esforço outro servo se juntou à tarefa eles enfim livraram o rei daquele metal perguntaram se ele queria que ela fosse limpa Ruff disse que sim mas que queria saber o que aconteceria com a água suja onde ela seria jogada os servos não entenderam mas obedeceram Ruff ficou olhando a tina imaginando onde estava o cadáver talvez já o houvessem tirado da sala do trono talvez ainda estivesse lá talvez estivesse em um porão ou quarto ele não sabia como proceder naquela situação será que o castelão sabia imaginou também se o cadáver estava enrolado num tecido e como eles haviam arranjado a cabeça como haviam lidado com as partes destruídas de sua carne alguém sabia qual era o protocolo naquele caso tocou na água da tina e já estava fria não quis pedir outra para os servos lembrou que havia alguém que conheceria tudo sobre os protocolos da morte e esse alguém era seu alto coveiro Fester de Salúria o problema era que Fester estava em cotar não sabia se era possível esperar o bastante para que o alto coveiro chegasse saiu do quarto foi procurar o castelão encontrou-o na porta da sala do trono o castelão pediu que sua majestade não entrasse eles estavam lidando com a situação Ruff não precisava ser poupado de ver o cadáver ele já tinha visto vira o momento da morte também mas agora que aquilo fazia parte de quem ele era o rei tinha se tornado alguém frágil aos olhos dos outros o castelão se recusava a usar as palavras certas falar em cadáver morte e sangue falava na situação no ocorrido como se os eufemismos fossem tornar aquilo menos real o rei não entendia mas disse para o castelão que o alto coveiro precisava ser chamado teve a ideia de pedir para que os clérigos na catedral rezassem por um milagre para que a mensagem chegasse a Fester de Salúria pelos ventos soprados pelos deuses isso pelo menos economizaria o tempo de um mensageiro chegar a cotar Ruff ficou satisfeito com a ideia e deu um sorriso largo o castelão olhou para ele consternado mas ele não precisava se preocupar a morte fora várias horas atrás Ruff já estava sorrindo de novo ele andou pelo castelo alguém perguntou se estava com fome Ruff notou que o sol já estava alto analisou o estômago e chegou à conclusão de que sim estava com fome perguntaram o que ele queria comer Ruff não sabia seria a primeira refeição desde que seu amigo fora morto em sua frente ele tentou pensar nas comidas que conhecia mas não lembrou de nenhuma não conseguia pensar no que comera no dia anterior por exemplo ou em como era um dia normal no castelo conseguia pensar nos banquetes mas não era hora de pedir um banquete admitiu que não sabia o servo notou que o rei precisava de ajuda então colocou sua majestade sentado a uma das mesas de refeição num dos salões íntimos Ruff ficou lá sentado como uma criança esperando a comida ser trazida trouxeram e mesmo enquanto estava comendo ele não conseguia registrar bem o que era mastigou engoliu e mais uma vez não sabia o que fazer então o castelão veio lhe perguntar do funeral outra realidade desconhecida da morte eram os detalhes absurdos o homem queria saber quando e onde seria o funeral quem presidiria a cerimônia quem seria convidado se seria um assunto de estado ou particular se o morto seria tratado como nobre ou plebeu se o nome do general seria anunciado se deveria haver um mausoléu ou uma tumba simples que tipo de lápide que tipo de letra escrita na lápide que tipo de caixão quais as decorações na tampa a menos de 12 horas Ralph estava vendo seu melhor amigo ser assassinado pela mulher que um dia ele amara era a coisa mais extrema que já acontecer em sua vida agora tinha que decidir se na tampa do caixão haveria uma decoração em forma de espada ou em forma do brasão do reino era o detalhe mais insignificante que ele conseguia imaginar mas tudo isso precisava ser feito a morte impunha uma série de tarefas se ninguém tomasse conta daquilo o cadáver simplesmente ficaria parado apodrecendo Ralph teve a ideia de mandar fazer uma decoração dupla com o brasão da cabeça de cachorro e também da cabeça de cabra isso parecia apropriado não fazia sentido pois o homenageado não estava mais ali para saber a honra que lhe prestavam mas isso não mudava o fato de que era preciso decidir por uma homenagem a burocracia da morte era um teatro entre os vivos Ralph perguntou ao castelão se já haviam limpado a sala do trono o homem disse que sim e o rei quis saber o que tinha acontecido com a água o castelão não sabia Ralph pediu que ele mandasse os servos prepararem outro banho o rei ficou esperando sentado à mesa e então veio um duque para expressar seu pesar pelo ocorrido a situação era lamentável tudo um grande infortúnio Ralph sabia que quando havia uma ameaça externa ou um problema no tesouro aquele homem usava expressões como maldição dos deuses merda em que vamos nos afogar e esbravejava com fúria mas frente à morte tinha se tornado o maior adepto das meias palavras por alguma razão era mais delicado entre os vivos usar termos como que lastimável como se a morte do melhor amigo de Ralph fosse uma inconveniência e não a pior coisa que já lhe acontecera o duque lhe deu os pêsames e Ralph disse obrigado era a resposta certa ele fez questão de lembrar disso logo depois do duque surgiu um barão visitante que tinha ficado sabendo da infeliz situação e vinha expressar seus sentimentos sentimentos não queriam dizer nada Ralph pensou sentimentos podiam ser alegria raiva desprezo dizer meus sentimentos era um eufemismo maior ainda para os vivos que não conseguiam encarar a morte o suficiente para sequer falar em tristeza mas ele aceitou os sentimentos do barão a respeito do evento desagradável os nobres eram muito bons na boataria e a notícia da morte se espalhou rápido uma fila de aristocratas se pôs na frente do rei e logo havia um guarda e um servo para manejar o fluxo de gente a morte era cansativa exigia que ele falasse com pessoas com quem normalmente não teria assunto nenhum até que ficasse exausto ele não dormira e sua resiliência frente ao tédio da morte era vista como algo louvável a morte era repetitiva Ralph perdeu a conta de quantas vezes ouviu meus pêsames e meus sentimentos também ficou impressionado com a criatividade dos eufemismos culminando num nobre que chamou a tortura e o assassinato do amigo com quem ele se criara de O Incidente alguém perguntou se ele já estava com fome de novo e Ralph constatou que sim trouxeram-lhe um almoço e ele comeu enquanto recebia os nobres havia nobres demais no reino e eles não paravam de dizer meus pêsames e meus sentimentos por fim o arcebispo de Gunnar veio perguntar se o rei precisava de conforto espiritual Ralph perguntou se a mensagem para o alto coveiro fora enviada e o arcebispo disse que sim ele então pensou que talvez fosse boa ideia enviar uma mensagem mágica também para Nicolas mas não queria que o monge ouvisse da desgraça por ninguém que não fosse ele mesmo notou que o pergaminho com a carta começada ainda estava a seu lado embora muito amassado pediu pena e tinta para um servo e continuou o arcebispo fez menção de sair discretamente mas Ralph mandou que ficasse ele precisava de ajuda para lembrar das palavras deteve-se no meio da carta para perguntar ao religioso quanto tempo podia se passar antes que um cadáver fosse enterrado o arcebispo pareceu chocado com a pergunta mas era uma preocupação real sobre a morte era preciso pensar no aspecto logístico no cheiro do corpo na possibilidade de os convidados verem o morto nas roupas que ele usaria dentro do caixão na maneira como seus cabelos e sua barba seriam cortados a morte não se preocupava com a tristeza dos vivos exigia sua atenção total Ralph notou que estava com frio alguém lhe trouxe uma vela acesa para iluminar seu trabalho na carta pois já havia anoitecido já se passara quase um dia desde que vira seu antigo amor cortar a carne de seu melhor amigo e então matá-lo e passariam mais e mais dias e todos eles trariam essa nova realidade o homem que fora seu irmão não iria voltar eles tinham passado quase 14 anos separados e agora não haveria reencontro o reencontro já acontecer acontecer daquele jeito e isso nunca mais mudaria em todos os minutos de sua vida ele teria de conviver com a noção de que aquilo acontecera conseguiu finalizar a carta mas teve de perguntar ao arcebispo como se despedir do irmão Nicolas no fim tinha recusado todas as sugestões do religioso para usar eufemismos era preciso falar tudo às claras então levantou da cadeira notando o quanto estava dolorido e foi a seu quarto encontrou uma tina d'água fria chamou os servos e mandou que trouxessem uma nova ficou olhando-a por um tempo longo então tirou as roupas e colocou um pé dentro da água ela ficou rosada colocou o outro e então sentou lá dentro começou a lavar o sangue de seu melhor amigo de sua pele de seus cabelos de sua barba a água adquiriu um tom rosa escuro ele imaginou o que fazer com as roupas estavam arruinadas mas tinham também o sangue dele Ruth se ergueu se secou e então servos levaram a tina e as roupas embora ele esqueceu de pedir para que lhe dissessem o que fariam com a água deitou na cama pensou que não sabia o que tinha acontecido com o sangue de seu amigo fora jogado por uma fossa ou num rio e ele não tivera controle disso começou a chorar Hilde chegou na manhã seguinte ela não esperou que Ruth saísse do quarto ou mesmo que os servos dessem permissão entrou intempestivamente Ruth ainda na cama e o abraçou chorou Ruth se pôs a confortá-la Hilde olhou para ele e disse que não precisava de conforto ele precisava disse que ele não devia se preocupar com nada ela tomaria conta e manteria os abutres longe mas Hilde não entendia a morte exigia muita atenção ele ainda não sabia onde estava o cadáver pensava em como seria absurdo ver o corpo depois de mais de um dia já estaria ficando podre seu melhor amigo já estaria ficando podre o castelão bateu na porta Hilde levantou e já ia expulsar o homem mas Ruth mandou que entrasse ele ainda estava deitado na cama de peito nu com uma calça as pernas meio cobertas pelos lençóis Ruth não sabia se tinha dormido ou não ele ficara pensando no corpo a cena do assassinato já era distante como se tivesse acontecido há dez anos mas a lembrança do cadáver era constante havia em algum lugar dentro do castelo o cadáver de seu melhor amigo e a cabeça estava separada do corpo Ruth não entendia como a cabeça podia estar separada do corpo uma cabeça nunca devia estar separada do corpo isso não fazia sentido mas havia um cômodo naquele lugar em que sim havia uma cabeça separada de um corpo e eles pertenciam a pessoa que encontrara Ruth com o irmão Dunius e o irmão Nicholas quando ele era uma criança que mal sabia falar o castelão perguntou se sua majestade estava escutando Ruth percebeu que estivera absorto e pediu que o homem repetisse o castelão pigarreou e disse que havia um ex-mortuário de cotar na capital um homem que tinha se mudado do reino conquistado para Gunnor em busca de conhecer o reino conquistador ele tinha se apresentado no castelo naquela manhã ao ouvir sobre o luto do rei Ruth mandou que o fizessem entrar o castelão começou a perguntar se ele tinha certeza mas Ruth interrompeu e repetiu a ordem normalmente ele não receberia plebeus em sua cama antes de lavar o rosto mas aquela visita parecia a coisa mais importante do mundo o mortuário entrou no quarto depois de algum tempo não disse meus pêsames mas lamentou que a morte tivesse chegado perto do rei era um voto de pesar melhor fazia mais sentido o mortuário então explicou que se sua majestade quisesse mesmo esperar pelo alto coveiro para fazer os ritos e administrar o funeral havia alternativas ele podia preparar o corpo com substâncias alquímicas para que fosse preservado até a chegada de Fester de Salúria isso além de lhes comprar algum tempo deixaria o cadáver mais apresentável para a cerimônia o alto coveiro tinha todos os conhecimentos de um mortuário é claro todos os coveiros tinham mas na falta de Fester de Salúria aquele mortuário comum poderia servir Ruff quis saber como exatamente era o processo Hilde mais uma vez tentou impedir que ele falasse mas o rei estava interessado o mortuário então explicou que os órgãos internos do corpo seriam retirados e substituídos por serragem e tecidos tratados alquimicamente uma estrutura de espetos de metal seria inserida por dentro do corpo para garantir maior firmeza a pele seria banhada em preparados alquímicos e então começaria o processo de maquiagem Ruff pensou em seu melhor amigo sendo enchido de serragem e tecidos sua língua presa na boca com uma haste metálica ele falou ao mortuário sobre a decapitação sobre os braços cortados sobre os pés esfolados o homem garantiu que faria um trabalho de costura muito bom completaria com maquiagem e disfarçaria o que não pudesse ser escondido dessa forma com roupas estrategicamente posicionadas Ruff pensou que era bom que seu amigo estivesse bem costurado o mortuário garantiu que ele teria aparência tão boa quanto tivera em vida Ruff pensou em como era absurdo que eles estivessem se preocupando com deixá-lo parecido com o que era em vida ele não estava mais vivo ele tinha morrido em agonia havia apenas um detalhe segundo o mortuário não era fácil obter as substâncias alquímicas necessárias em Gunnor Ruff deu a ordem de que conseguissem o que o homem pedisse então entrou no quarto um escriba perguntando se deveria copiar a carta que Ruff escrevera para o irmão Nicholas num pergaminho limpo e desamassado Ruff olhou a carta que estava nas mãos do homem achou melhor não pois precisava ser ele mesmo a falar para Nicholas ele tinha o dever de falar para todos mandou que enviassem a carta lembrou de algo virou-se para Hilde e perguntou se Jorgrund estava lá e se sabia da morte ela disse que sim ele estava mas não sabia de nada ali estava outro dever Ruff precisava contar para Jorgrund que o homem sobre o qual ele servira que o acompanhara por anos tinha sido massacrado começou a procurar suas roupas logo vieram servos para ajudá-lo ele se trocou ali mesmo parando distraído no meio do processo os servos precisando chamar sua atenção Hilde se virou para não olhar seu mestre nu ele não parecia se dar conta daquilo Ruff foi até o pátio onde estava Jorgrund sentou com ele e explicou a morte o gigante não entendeu tinha esquecido de novo da existência do general o rei precisou lembrá-lo contar a história falar de como os dois tinham encontrado Jorgrund numa floresta falar do tempo em que ele mesmo ficara preso por fim Jorgrund lembrou ficou revoltado uivou de raiva bateu com os punhos no chão disse que eles vingariam aquela covardia que devorariam a carne da culpada Ruff fez com que se acalmasse não era a hora para a vingança a morte exigia muito trabalho ele percebeu que precisava contar para a tenissa a memória da floresta alta a elfa anciã registrava em suas lembranças acontecimentos importantes do mundo aquilo era importante um general de Gunnor morrera e o mundo quase acabara Ruff procurou a tenissa fez com que ela sentasse e narrou com detalhes os cortes que seu amigo havia sofrido onde ele não tinha mais pele e como sua cabeça fora cortada ela apenas acenou com a cabeça perguntou se no funeral Ruff iria falar sobre o morto contar sobre seus feitos e sobre o papel que ele tivera na formação do reino foi com isso na mente que Ruff se sentou mais uma vez na biblioteca agora para escrever o discurso fúnebre olhou por horas para o pergaminho em branco não conseguia lembrar nada da vida do amigo pelo menos não algo digno de ir para um discurso poderiam ser anedotas de infância então todos iriam rir logo antes de seu companheiro ir dentro de uma caixa de madeira para baixo da terra onde ficaria até apodrecer e virar pó poderia ser um relato de seus heroísmos que culminavam com a derrota que Ruff não compreendia na qual ele fora torturado e morto de todas as coisas que ele dividira com o morto Ruff só conseguia se fixar na morte em si então descreveu no pergaminho o modo exato do sofrimento dele quanto sangue havia jorrado como era possível ver seus ossos ficou olhando fixamente para os parágrafos não fazia ideia se aquilo era ou não um bom discurso fúnebre era sobre a morte e a morte era exatamente aquilo era um fim abrupto e inútil para uma jornada que rumava a outro lugar a morte era feita de pequenos deveres vieram encontrá-lo na biblioteca já estava escuro puxaram-no para que comesse algo ao que Ruff obedeceu ele deu o pergaminho para Hildy ler e ela chorou de novo alguém disse que o alto coveiro tinha recebido a mensagem divina e já partira em viagem era uma boa notícia Fester de Salúria cuidou do funeral mas o rei se envolveu em todos os aspectos quando chegou o dia estavam lá reunidos nobres e plebeus mas principalmente soldados Ruff decidiu que os guerreiros deveriam ter lugar de honra ao redor da tumba para ver o caixão contendo seu general descer ao solo onde ficaria para sempre os veteranos que haviam servido desde a batalha com Zamir agora eram poucos e grisalhos mas se postaram ao lado do rei vendo a cerimônia com gravidade antes do enterro houveram uma vigília sobre o corpo durante a qual pessoas vieram ver o rosto maquiado costurado e alquimicamente tratado do cadáver Ruff ficou acordado a madrugada inteira sentado sem fazer nada apenas ouvindo comentários dos visitantes todos os veteranos foram ver o general muitos e muitos soldados também mesmo os que nunca o haviam conhecido até mais ou menos meia noite o salão da catedral onde estava o corpo ficou lotado com um entra e sai de visitantes depois não havia mais quase ninguém era preciso passar a noite em claro antes do enterro era a tradição da morte lá fora o mundo continuava mas o rei agora era um escravo da morte e ela tinha prioridade quando amanheceu o alto coveiro avisou que fecharia o caixão Ruff se ergueu e foi olhar pela última vez o rosto do amigo ele não parecia vivo estava cinza e esverdeado magro demais e mole demais seus olhos não estavam fechados do jeito certo as sobrancelhas estavam muito relaxadas mas ele percebeu que embora aquele jeito não estivesse certo mal lembrava de seu companheiro quando vivo aquela imagem de morte seria a que ficaria em sua memória a morte era ciumenta exigia dedicação exclusiva então o caixão foi fechado e Ruff nunca mais o viu Ruff teve de decidir quem carregaria o caixão Lúrios mínimos não podia porque estava entrevado e Orgrund era grande demais então foram ele mesmo o elfo Ediriel Hilde e três veteranos escolhidos pelos próprios guerreiros o caixão era surpreendentemente pesado eles o levaram pelas alças até uma plataforma sobre a tumba eles se postaram em seus lugares ensaiados era tudo um grande circo ritualístico não eram as pessoas certas para carregar o caixão mas não havia pessoas certas eles começaram a caminhada curta até a tumba quando foram interrompidos um grupo de homens e mulheres chegou gritando latindo uivando estavam sujos e feridos tinham acabado de chegar de uma longa viagem Ruff os reconheceu pois os tinha encontrado uma vez na estrada também pelo estandarte que carregavam eram Urco Trentor Tarek e o que restava da companhia do cão Ruff estremeceu grato além de quaisquer palavras por um momento de significado em meio ao cinza da burocracia fúnebre mandou que todos soltassem o caixão e voltassem aos bancos onde assistiriam ao enterro apenas ele permaneceu ali então o Urco pegou a alça do outro lado de Ruff e os gêmeos Trentor e Tarek apanharam as alças atrás os outros mercenários deram lugar a dois veteranos de Gunnor para que pudessem também homenagear seu comandante e assim o general da companhia do cão foi levado a sua tumba por seu melhor amigo e pelos homens que liderara o caixão foi depositado numa plataforma sobre a tumba os cães e veteranos sentaram alguém deu ao rei o pergaminho com o discurso que ele leria e o de ficar horrorizada ao ler o que Ruff escrevera o castelão tinha desmaiado a discípula sugeriu da forma mais delicada possível que Ruff deixasse outra pessoa escrever o discurso ele permitiu se suas palavras não eram boas melhor que fossem as de outro ele não poderia desapontar os convidados da morte Ruff então leu um discurso que falava como o morto era bravo como era sagaz e leal como foram líder para as tropas e um amigo fiel do rei tudo calculado para não revelar seu papel real na formação do reino ou o motivo de sua partida ele pensou como aquilo era absolutamente falso o que seu melhor amigo for em vida tinha sido apagado pela brutalidade todos os atos que ele realizara seriam para sempre maculados pelo assassinato sempre que houvesse uma palavra ou um pensamento sobre aquele homem seria sucedido de e ele foi torturado e morto na sala do trono do castelo de Gunnor ele estava dentro de um caixão o arcebispo fez a cerimônia Ruff também tivera de decidir aquilo ele era o líder da igreja no reino mas estava excomungado e não sabia se isso teria algum peso para encomendar a alma de seu melhor amigo então foi o arcebispo o caixão foi baixado para dentro da cova Ruff pegou uma pá e jogou o primeiro monte de terra acertando os brasões de bronze do cão e da cabra os mercenários da companhia do cão foram os próximos os veteranos jogaram cada um uma pá de terra e o caixão foi coberto até que nenhum pedaço era visível a cerimônia acabou e não havia mais seu amigo não havia mais o momento da tragédia não havia mais a burocracia da morte só a vida a vida precisaria seguir Ruff estava liberto da servidão à morte e isso era terrível porque agora ele precisaria viver trabalhar lutar administrar o reino fazer estratégias falar com pessoas tudo como se a vida seguisse normalmente mas nunca mais seguiria não fazia sentido o funeral deveria durar para sempre porque a alternativa era quase fingir que aquilo não acontecer mas o funeral precisava acabar e ele precisava se preparar para o primeiro dia de sua vida de fingimento todos voltaram para casa Ruff voltou ao castelo entrou no quarto foi atendido pelos servos então fecharam a porta e o deixaram sozinho ele ficou de pé parado sem saber o que fazer tudo estava acabado ele rezou sozinho no meio do castelo que levava seu nome mais isolado que nunca ele rezou com um fervor que nunca sentira a estrela dourada surgiu no céu ele manteve os olhos nela estava ajoelhado as mãos postas e rezou para o anjo a estrela se moveu então o brilho invadiu sua janela e o ofuscou quando ele conseguiu abrir os olhos estava ajoelhado na frente de Bellitz eu vi tudo o que houve Ruff não pude intervir os deuses me impediram não pude fazer nada mas eu vi Ruff eu sinto muito ele falou para ela que precisava se preocupar com o legado de seu melhor amigo talvez fosse apropriado erigir uma estátua desfazer o mito que eles tinham criado durante aqueles anos de que o rei fundara o reino sozinho devolver ao general o papel importante que tivera ao liderar o exército Ruff isso não importa ela interrompeu puxou-o pelos ombros para cima até que ficasse de pé então o abraçou forte ele começou a falar do que importava da cena da morte do estado em que encontrar o amigo ainda vivo de como fora decapitado e de quanto sangue tinha saído do corpo Ruff isso não importa ela o abraçou mais forte isso não importa o mundo não importa agora o modo como ele morreu não importa o que importa era o quanto vocês dois se amavam e a tristeza que você está sentindo ele disse que estava ocupado que fale comigo Ruff por favor diga o que você sente com a tragédia que sofreu ele se afastou um pouco e olhou para ela meio embasbacado nada disse Ruff Gunnar não consigo sentir nada tudo bem está tudo bem em se sentir assim então ele desabou num choro convulsivo abraçado no anjo Bellitz a cabeça enfiada em seu ombro eu nunca pedi desculpas a ele Bellitz nunca procurei-o em vários reinos mas era tarde demais só consegui encontrá-lo aqui e já não podia fazer mais nada porque eu fui tão idiota porque deixei que tantos anos se passassem você não precisava pedir desculpas Ruff nem ele vocês eram irmãos nem tudo precisa ser dito o tempo todo ele voltou quando soube que você precisava porque sabia quanto amor havia entre os dois isso nunca vai melhorar ele sempre vai ser o meu amigo que foi assassinado e eu sempre serei quem não pude ajudá-lo essa dor agora faz parte da amizade de vocês mas ele também sempre vai ser o garoto que o achou no túnel proibido e você sempre será a pessoa que o inspirou a se tornar um líder eu não consigo pensar nisso agora só consigo pensar na tragédia não há problema Ruff você pode pensar no que quiser mas você não está sozinho sofreu uma perda mas não perdeu tudo sinto como se tivesse perdido não há problema em se sentir assim a morte é a pior coisa de toda a criação não há problema em se sentir traído inútil ou anestesiado não há problema em ter qualquer reação você foi um bom amigo Ruff ele foi um bom amigo vocês dois me ajudaram a entender o que é ser humano e ele chorou sentiu como se desde a morte houvesse algo trancado em sua garganta que finalmente tivesse conseguido soltar no meio de eufemismos condolências decisões e pedidos para que ele fizesse coisas corretas o que Ruff precisava era de liberdade somente com Belitz sentiu isso sem julgamento sem deveres com Belitz sentiu-se nu sem a carapaça de ritos e palavras vazias foi banhado por um desespero infinito sem fundo e sem objetivo e estava tudo bem com ela estava tudo bem eu não perdi tudo ele disse de repente ela o olhou nos olhos existe ainda uma pessoa com quem sou verdadeiro uma pessoa que me conhece eu o conheço Ruff muito bem só existe uma coisa que eu sinto agora que consegue perfurar o luto é a coisa mais forte de todas Belitz eu disse que não sentia nada mas não era verdade existe algo sempre existiu Ruff eu te amo ela ficou muda seus olhos azuis nos dele você não precisa falar nada mas eu acabei de perder meu irmão e talvez ele soubesse o quanto eu o amava mas não quero arriscar mais uma vez o mundo pode acabar e não quero deixar isso não dito eu te amo Belitz e isso é a coisa mais importante em minha vida o amor que sinto por você é tudo que faz sentido no meio do absurdo da morte eu te amo e por isso não vou deixar que o mundo seja destruído eu também te amo e ele a beijou no meio das lágrimas a vida era feita de ciclos um fim podia parecer o fim de tudo mas nunca era a morte de seu melhor amigo era um fim mas não o fim e não porque a morte exigia uma continuidade cinza e burocrática porque outro ciclo começava o fim do amor pela garota da aldeia não significava que ele nunca mais amaria ou que sempre trairia os amores novos só abria espaço para mais um ciclo afetado por tudo que já ocorrera mas independente vivo por si só Ruff sabia de seus erros Belitz talvez nunca fosse deixar de sentir a dor da traição mas o amor dos dois era real porque existiam erros mas não só erros existiam tragédias mas não só tragédias existia a morte mas existia também a vida e assim o amor de Ruff Gunnar e Belitz iluminou as trevas da morte de Coren 19 Marcha da Morte a nobreza dos três antigos reinos assistia calada o silêncio era a melhor forma de se manter vivo segundo os boatos os últimos que tinham falado qualquer coisa que pudesse ser interpretada como contrária a Filipenselmos Ozdy Osborn e Alice Macupper estavam mortos não restava uma pessoa viva de nenhuma das três linhagens exceto os próprios garotos não havia questionamento sobre seu direito ao trono do novo reino unificado e mesmo os senhores feudais mais ambiciosos controlavam sua sede de poder aquela não era hora para questionar a autoridade dos novos reis eles estavam ali para assistir a coroação para se lembrar de que tudo mudara em Matora Utéria e Vamira ou como eram conhecidos atualmente apenas Matora a cerimônia estava acontecendo na catedral de São Dargô na capital de Matora entre a nobreza do reino unificado as dezenas de clérigos a comitiva de Samelen e o séquito eclesiástico do santo vivo não havia lugar para mais ninguém lá dentro o palanque central estava ocupado pelos três novos reis e por Helios Tiberax ao lado estava o grande convidado de honra sua majestade Mubruk filho de urso na primeira visita oficial ao reino único havia também o vizir de Mubruk a figura envolta em mantos negros mas aquela pessoa ficava sempre escondida na sombra e de alguma forma ninguém acabava prestando muita atenção a ela mais atrás longe do palanque havia um convidado que ninguém conhecia um velho metido em mantos pomposos e meio puídos mas todos os olhos estavam no santo vivo e nos três garotos os três se ajoelharam ao mesmo tempo um bispo estendeu uma bacia com água benta para Helios Tiberax o santo vivo molhou as pontas dos dedos e aspergiu os três com respingos santos no meio da fumaça de incenso e da profusão de cores da luz filtrada por vitrais quase ninguém notou que quando a água benta tocou nos três houve um chiado e um fumegar sutil eles controlaram os esgares de dor aqui estão sob os olhos de santos e deuses suas majestades do triunvirato o rei Filip Anselmos o rei Oz de Osborne e o rei Alice Macupper disse Helios Tiberax o reinado de paz que já foi iniciado com a lei dos homens é hoje reconhecido pela lei dos deuses por baixo do capuz oculta pela simplória magia de sombras Axia estava sorrindo de orgulho aquilo fazia tudo valer a pena ela mal lembrava de sua infância e adolescência dos maus tratos e de todas as perdas as memórias ruins só faziam contraste com a felicidade de agora a mãe de Axia tinha sido uma aldeã miserável abandonada pelo marido e forçada a se prostituir para sobreviver seus filhos eram reis ela conseguira tirar a si mesma da desgraça e principalmente forjara um futuro melhor para os trigêmeos desde o início eles nunca tinham conhecido a fome e a privação nunca foram xingados e escorraçados cresceram como príncipes e antes de ter barba no rosto eram coroados como reis ela preferia que não precisasse ser numa igreja mas era uma pantomima que fazia parte daquele mundo e garantiria a ligação dos três com a terra que era mais importante que tudo além disso não faltava muito para que aquela igreja como todas as outras virasse só um prédio bem decorado os deuses iriam morrer e enfim todos estariam libertos vocês juram fazer valer a paz e a justiça no reino de Matora para todos os seus súditos de acordo com a lei juramos disseram os três em uníssono juram proteger Matora de seus inimigos sempre com bravura e sabedoria juramos juram espalhar a palavra dos deuses e dos santos segurando a mão de seu povo rumo ao reino dos céus era difícil para Axia conciliar aquele ritual levado ao extremo da seriedade com o que ela sabia de Helios Tiberax ela podia ver que quando ele falava aquelas palavras não estava fingindo o santo vivo desejava fervorosamente que os novos reis levassem o povo até o reino dos céus o que não queria dizer que também não odiasse os deuses a presença de Mubruk filho de urso mudava tudo para quem era um devoto fervoroso como Tiberax ela mesma não entendia a religiosidade não entendera em Ruff e nos outros monges e não entendia no santo vivo servir voluntariamente a alguém era bizarro mas o santo tinha dobrado seus valores morais muito antes de Axia conhecê-lo e de qualquer forma ela precisava dele que dissesse aquilo que fizesse seus filhos prometerem levar o povo ao reino dos céus eles não estavam mentindo mas aquelas palavras podiam ter mais de um significado juramos disseram os garotos a terra é o rei e o rei é a terra recitou Helios Tiberax a coroa firma um pacto maior do que qualquer autoridade mortal por baixo do capuz Axia mordeu o lábio ansiosa três bispos tinham cada um uma almofada bordada de púrpura e fio de ouro em cada almofada uma coroa cravejada de joias eu vos entrego a coroa de Matora rei Philip Anselmos primeiro o santo vivo tomou a primeira coroa nas mãos e depositou-a sobre a cabeça do primeiro rei eu vos entrego a coroa de Matora rei Oz primeiro de Osborne o segundo garoto foi coroado eu vos entrego a coroa de Matora rei Alice Macupper primeiro as mãos enrugadas do santo vivo colocaram a terceira coroa sobre a terceira cabeça e Axia sentiu as linhas de magia cruzando a catedral aquilo era invisível para qualquer um ali exceto ela mesma Zamir e os trigêmeos mas os rituais antigos ainda dos tempos tribais de que ninguém lembrava tinham poder ancestral a magia fluiu pelos três reinos que eram um só para os corpos dos três jovens reis que formavam uma só linhagem a terra era o rei e o rei era a terra ela viu seus três filhos serem coroados um feito que nem Zamir havia conseguido ele fora um tirano poderoso mas não um rei a magia da terra nunca fluíra por ele o dragão nunca tivera autoridade verdadeira Ruf sim ele era rei por direito mas agora os trigêmeos também ergam-se majestades disse Helios Tiberax e os três reis ficaram de pé a nobreza reunida aplaudiu-os gritando vivas e bênçãos os três garotos se mantiveram impassíveis o que poderia ser interpretado como dignidade monárquica a Axia sentiu Zamir se aproximando está feito ela disse virando-se para o tirano caído e sutilmente manipulando as sombras para que eles ficassem escondidos seus filhos são reis você sente orgulho o feiticeiro recuou levando-a para longe do palanque Axia seguiu-o sem ser vista tudo feito dentro de uma catedral Zamir não disfarçou a voz de nojo tudo sob os olhos dos deuses estamos usando os deuses e você sabe que eles não conseguem nos ver aqui como o Brook presente em breve eles não serão mais um problema Mubruk e o santo vivo arengou Zamir tudo feito sob o comando deles por seu modo e com sua magia houve um tempo em que Mubruk me respeitava como um inimigo a sua altura não me deixava num canto de uma igreja para ver o teatro patético dos sacerdotes seus filhos acabam de ser coroados reis Axia retrucou séria não consegue mesmo sentir orgulho o rosto de Zamir era uma máscara de desgosto mas era assim há anos desde a queda o tirano experimentava momentos de júbilo ou distração mas em geral estava remoendo o passado e os inimigos Axia se perguntou como um dia pôde pôde realmente vê-lo como mestre como amante os dias em que ela obedecia a Zamir pareciam outra vida ele vender a alma dela deformar seu corpo tirar seu nome que dizia que era nome de escrava como aquele velho amargo podia ter sido tudo isso para ela mas ainda não era hora de descartar Zamir ele conhecia segredos ele sabia melhor do que ninguém como lidar com o Mubruk ele podia ser útil um dragão não sente orgulho de humanos disse o tirano os filhos de um dragão e uma bruxa não são humanos eles são mesmo meus Axia segurou as mãos de Zamir eram frias era difícil lembrar que ele já foi um dragão com fogo dentro de si minha lealdade pertence só a você meu mestre disse a dama de ferro nós fizemos o ritual os três são seus Ruff Gunnor achava que Ruff Gunnor é um humano ele julgava que podia salvar nossos filhos tirá-los de nós porque achava que eram dele eu só deitei com Ruff para trazer Baal você sabe disso eu já estava grávida as mentiras se acumulavam mas Axia gostava de manter todas elas em ordem era um bom desafio várias pessoas sabiam cada uma uma parte o sangue do devorador de mundos explicaria a importância dos trigêmeos para o plano de Mubruk insistiu Zamir ele não precisa de um devorador para criar outro devorador precisa do poder que está em nossos filhos você sabe de onde ele tirará a última parte aquele é um local perigoso até para mim até para você ou para Mubruk é perigoso mas nós vamos fazer isso porque é nosso destino meu mestre então seremos livres quando os deuses morressem e ela e Ruff estivessem juntos de novo quando finalmente fossem uma família seria preciso se livrar de Zamir mas não por enquanto Zamir sabia lidar com Mubruk filho de urso e por mais que ela odiasse admitir aquele homem assustava até mesmo ela o olhar do tirano se perdeu por um instante nos trigêmeos que aceitavam cumprimentos e ofertas de lealdade de dezenas de nobres meus filhos disse Zamir em voz sumida reis disse Axia agora temos um reino de novo e teremos um exército para atacar os céus obrigado por estar aqui disse o rei eu não deixaria de vir irmão Ruff Nicolas deu um sorriso triste nunca deixaria o sorriso de Ruff também era triste assim como tinha sido sempre desde a morte de Cori o único momento de alívio verdadeiro eram poucos instantes depois de acordar quando a realidade do que acontecera ainda não tinha chegado naqueles momentos Ruff podia sorrir de verdade então a lembrança da morte o esmagava de uma vez só em qualquer outra hora um sorriso era no máximo um pouco de luz em meio a tristeza já fazia mais de um mês desde o ataque de Axia Nicolas viajara para a capital assim que recebera a mensagem e estava com Ruff desde então os dois eram os únicos que sobravam do mosteiro restavam alguns soldados veteranos e aldeões espalhados entre Ganor e Lago de Pó mas eles eram os últimos da família durante o tempo em que Nicolas estava lá eles tinham falado sobre Coren e consolado um ao outro mas principalmente haviam pesquisado precisavam achar a espada de Coren fora o último pedido dele para Ruff sua importância seria vital não fora fácil mas Ruff conseguiu reunir informações a respeito dos lugares por onde Coren passara em sua viagem até a capital em nenhum ponto ele fora reconhecido e vários locais não tinham nenhuma informação sobre sua passagem afinal um viajante esfarrapado um mendigo ou mesmo um ladrão de cavalos não chamava atenção suficiente para ser lembrado tantas semanas depois mas em alguns pontos de parada Coren tinha mencionado uma ligação com o rei ou o exército e fora excruciante mas mensageiros e arautos tinham conseguido extrair histórias das testemunhas lentamente montando uma narrativa pelas cartas com relatos meio lembrados finalmente a sorte chegara quando os soldados sobreviventes do desabamento de uma torre de vigília agora refugiados numa fortaleza afastada tinham falado sobre um homem que afirmava ser general e sim ele tinha uma espada que fora confiscada assim Ruff e Nicholas cavalgaram até os restos da torre destruída durante o terremoto que quase puser a fim ao mundo sua escolta era composta só de veteranos que haviam servido com Coren e de membros da companhia do cão o rei não conhecia aqueles mercenários mas se Coren confiava neles isso era o bastante ele não iria negar que os guerreiros ajudassem a recuperar o último legado de seu general estavam agora frente a pilha de escombros que tinha sido a torre achar uma espada no meio daquilo seria um trabalho árduo e meticuloso demoraria meses se dependessem de ferramentas comuns mas Ruff se aproximou estendeu as mãos tocou nas pedras fechou os olhos e estendeu sua percepção de devorador de mundos as manoplas de Arcanion estremeceram como se a própria armadura tivesse medo daquele poder o metal estava mais frágil não aguentaria conter outra vez a fúria do devorador e sua qualidade quase senciente significava uma espécie de memória como se as manoplas lembrassem e se encolhessem mas Ruff não estava furioso só triste com seus dedos tocou nas pedras em todas as pedras que estavam lá empilhadas numa ruína elas tremeram então começaram a virar pó o que primeiro surgiu foi um cadáver esmagado irreconhecível mas com um uniforme de Gunnor na túnica a figura do leão era um súdito de Ruff que o próprio Ruff matara em sua ira descontrolada mais uma vítima mais um crime para o rei assassino as pedras se esfacelaram em camadas o pó foi soprado pelo vento Ruff sentiu-se cada vez mais forte e faminto sorvendo aquela destruição mas soube-se conter outros cadáveres emergiram todos os guerreiros se juntaram para retirar os corpos com a maior dignidade possível reuni-los para que fossem enterrados com honras militares mais tarde sentindo o interior das pedras Ruff seguiu devorando os mercenários estavam boquiabertos tinham presenciado magia pela primeira vez durante a campanha de conquista de Uteria e Vamira mas era a magia mais sutil serpentes mordendo um rei um batalhão oculto na noite aquilo era magia às claras magia inexplicável como truque superstição ou sorte e eles engoliram em seco já tinham ouvido as histórias de como o rei podia estar em dois lugares ao mesmo tempo de como fizeram uma cidade ser engolida de como fora responsável por ressuscitar seu exército em Cotar e agora acreditavam naquilo tudo ao longo de dias eles desencavaram corpos prateleiras utensílios armaduras armas variadas tantas armas e por fim quando já haviam descoberto quase toda a história daquela torre destruída num terremoto abissal acharam a espada de Coren Urco foi o primeiro a vê-la ele lutara ao lado de Coren inúmeras vezes a bainha e o cabo eram seus velhos conhecidos a bainha estava toda rasgada e o cabo tinha sido bem danificado mas ali estava ela o mercenário entregou a espada a Ruff Gunnor com solenidade Ruff se ajoelhou no chão Nicholas ao lado examinou a arma ainda dentro da bainha não entendia porque Coren queria tanto que ele achasse aquilo o general não era dado a sentimentalismos havia uma razão Ruff segurou o cabo e a bainha então puxou a espada ela trancou por alguns instantes não deslizou como deveria estava amassada e um pouco torta por fim ele fez força e conseguiu desembainhá-la não tinha nada de especial era a espada que ele havia forjado tantos anos antes apenas deformada pelo desabamento Ruff ficou alguns minutos olhando o objeto ofereceu-a a Nicholas e então a Urko o grandalhão deu de ombros Ruff viu a bainha caída no chão estava bem danificada mal reconhecível como o que havia sido uma parte do couro estava descosturada Ruff notou algo branco emergindo de trás do pedaço de couro rasgado pegou a bainha nas mãos e puxou a aba de couro rasgando as costuras que restavam revelou o objeto esbranquiçado era um pergaminho havia um pergaminho dobrado escondido sob o couro da bainha Ruff puxou com mãos trêmulas e abriu sem fôlego largou a bainha de volta no chão com lágrimas nos olhos esquecendo-a de pronto nada mais importava ali estava um pergaminho coberto pela letra inconfundível de Coren era uma carta a última mensagem que ele deixara Ruff hesitou olhou para Nicholas eu não consigo vamos irmão Ruff o monge colocou uma mão carinhosa nas costas do amigo você já esperou bastante ele respirou fundo no fim a última memória de Coren não seria a tortura e o assassinato havia mais uma mensagem ele tentou fazer as mãos pararem de tremer fixou o olhar na primeira linha para não pular nada absorver cada palavra então leu para sua majestade santidade o insuportável rei das reclamações Ruff Gunnor Ruff se você está lendo isso eu devo estar bem morto o que é uma merda mas pelo menos espero que tenha valido a pena ou então estamos lendo juntos enquanto tomamos uma cerveja o que é uma opção muito melhor de qualquer forma você precisa saber de algumas coisas e se eu não puder lhe dizer pessoalmente vamos ter que fazer isso por carta mesmo ah e se você não tiver notado comecei com uma zombaria para que você não ache que guardo rancor e não fique todo solene como você sempre fica na verdade se existe alguém que pode ficar solene mesmo sendo chamado de rei das reclamações é você mas não importa a primeira coisa que você precisa saber é sobre seus filhos sim eu descobri sobre eles por Axia ela ainda o quer por perto Ruff acha que vão ficar juntos há anos eu avisei que essa garota é louca mas não importa agora o que importa é que existem três garotos sinistros com poderes estranhos e eles estão no trono do que eram três reinos que agora é o reino unificado de Matora Felipe Anselmos Oz de Osborne e Alice Macupper são seus filhos e isso é mais importante do que só descobrir o paradeiro dos pirralhos significa que você é o pai dos monarcas de um reino você pode alegar que tem direito a essas terras você pode conseguir caso de guerra para lutar contra esse reino sem que outros países se unam contra você a segunda coisa que você precisa saber é que esses moleques são parte de um plano ainda maior e pior Axia e Mubruk filho de urso querem criar uma coisa chamada devorador dos céus e matar os deuses eu falei que ela era louca eles vão usar os trigêmeos Ruff os três tem o sangue do devorador e o poder dos demônios mas ainda falta algo de alguma forma Axia sabe como os devoradores de mundos são criados e o segredo está no túnel proibido lá onde eu Dunius e Nicolas o encontramos perto de onde ficava o mosteiro Mubruk vai invadir Gunnor para chegar até lá e usar o que existe no túnel proibido para criar os devoradores dos céus acho que eles precisam de um sacrifício de algum objeto de poder ou algo assim mas você não pode deixar que cheguem àquela montanha a terceira coisa que você precisa saber é sobre mim nunca houve nada a perdoar entre nós você tinha seu caminho eu tinha o meu e eu realmente gostaria que eles tivessem permanecido sempre juntos mas quantas pessoas conseguem passar a vida inteira ao lado de seus amigos de infância de seus irmãos virei mercenário porque era o que eu precisava fazer você foi ser rei porque era o que você precisava fazer nenhum de nós vai pedir desculpas por isso se eu sobreviver a essa viagem de bosta não vou ficar na corte com você mas quero lhe dar um abraço um abraço e parabéns por tudo que você construiu estou orgulhoso e tenho certeza de que Nicolas também e Dunius é claro e o prior meu pergaminho está acabando o que é uma boa dica de que falei demais só peço uma coisa Ruff se você encontrar a companhia do cão trate-os bem os vira-latas são boa gente pode contratá-los Urko vai ser um líder até melhor do que eu mentira vou pedir mais uma coisa não esqueça do estandarte da cabeça de cabra o estandarte do cão é meu o do leão é seu mas o da cabra era nosso e diabos era um bom estandarte foi ótimo lutar com você Ruff nos vemos do outro lado Corrin ali estava mais uma parte da verdade informações sobre a guerra sobre seus filhos sobre os planos de Mubruk e Axia e sobre ele mesmo lendo a carta Ruff entendeu porque estivera no túnel proibido tantos anos atrás lá dentro em algum lugar eram criados os devoradores de mundos lá dentro ele tinha sido transformado de criança em arma Belitz tinha falado sobre a câmara da perdição quando se revelou para ele tantos anos atrás era aquilo Mubruk queria a câmara da perdição para usar seu poder e criar os devoradores dos céus chorando sem parar ele leu a carta de novo e de novo sabia exatamente o que fazer porque mesmo depois da morte podia contar com o general Coren é verdade que você foi a primeira a reconhecer o general perguntou Hilde Diana fez que sim a taverna não importava nem o tempo que elas tinham passado separadas Diana agora tinha uma posição de destaque na milícia era uma guarda do castelo e comandava um batalhão que também tinha a confiança de Ruff Gunnor Hilde agora atraía olhares por onde passava na capital sua armadura de ossos era famosa e havia muitas histórias a seu respeito Gunnor era uma cidade viva um organismo por si só e Hilde sentia que fazia parte dela também mas havia um tipo de conforto que as duas amigas só sentiam uma com a outra é verdade que você descobriu o paradeiro dele? perguntou a capa vermelha quase Hilde bebeu um gole descobri quem ele era e em que reino estava mas foi tarde demais e de qualquer forma logo fui capturada pelos gigantes Diana conhecia a história de Hilde entre as tribos monstruosas pelos relatos que eram passados de soldado a soldado de miliciano a miliciano como um incêndio em grama seca eram relatos exagerados falavam que a guerreira de Arthus tinha derrotado um gigante sozinha que entrara numa fúria cega e amedrontado as criaturas tudo verdade Hilde sorriu não disfarçando o orgulho você derrotou um gigante teria derrotado mais um se Ruff se Ruff e Jorgund não tivessem aparecido para me salvar eu não teria durado muito mas teria derrotado mais um então é verdade o que dizem que há gigantes treinando perto da cidade que a hoste mortal terá um batalhão deles Hilde suspirou e fechou os olhos as coisas aconteciam muito rápido seu cativeiro parecia ter ocorrido cem anos atrás mas pensando naquilo ela se sentia presa de novo sentiu o medo instintivo como se pudesse ser pega a qualquer momento e arrastada para a arena mal acreditava ter escapado viva sim Ruff converteu os gigantes ela disse eles são nossos aliados não imagino que exista uma força no mundo capaz de enfrentar isso Diana falou meio entusiasmada meio pasma o que o rei vai fazer com esse exército invencível o que você faria Diana apertou os lábios eu mandaria o exército contra quem matou o general Coren quase acertou então vai haver mais uma guerra só daqui a algum tempo mas sim vai haver infinitas guerras vai haver guerras até que fiquemos velhas e seu filho tenha que lutar na parede de escudos vai haver guerras até que os filhos dele sejam soldados quem é o inimigo dessa vez Hilde não soube o que responder ela não devia contar segredos de estado para uma miliciana ainda que fosse sua amiga e filha do famoso irmão Dunius mas também não sabia qual era a resposta certa talvez o inimigo fosse um talvez fossem todos talvez fosse um inimigo que poderia sim enfrentar e derrotar o contingente de gigantes do exército de Gunnor uma bola de gelo se formou no fundo de seu estômago pensando na missão que teria dali a alguns meses não importa quem é o próximo inimigo Diana o que importa é que vai haver mais inimigos até que Ruff consiga pacificar o mundo todo muita gente gostaria que isso se fizesse sem guerra mas eu nunca tive essa esperança então decidi aproveitar os combates pelo menos acredito que ninguém mais tem a coragem de atacar o reino Hilde ficou calada elas beberam em silêncio por um tempo Diana contou sobre seu filho sobre sua vida doméstica e os novos afazeres na guarda do castelo sobre suas responsabilidades e seus novos comandados a outra a interrompeu de repente o que você acha que aconteceria se não houvesse deuses Diana foi pega de surpresa pela pergunta piscou algumas vezes não era fácil conceber aquilo se não houvesse deuses digamos que todos eles desaparecessem disse Hilde por quê? não interessa você conhece deuses santos e toda essa baboseira o que acha que aconteceria se de um dia para o outro eles sumissem? acho que o mundo ficaria cinzento Hilde deu uma risada curta balançando a cabeça essa foi a resposta que lhe ensinaram na igreja? você perguntou disse Diana o mundo ficaria cinzento tenho certeza o que isso quer dizer? e a resposta de uma criança? não, não é ouça imagine que você fosse criada numa casa vazia sem pais sem irmãos só você sozinha talvez alguém processe comida todos os dias ou até limpasse a casa digamos que você sobrevivesse mas sem ninguém Hilde pensou em sua própria infância a família não tivera grande papel mas o clã fora tudo ela se criara num salão de guerreiros brincando e lutando com os outros meninos e meninas instruída e disciplinada por soldados protegida pelo chefe da aldeia não lembrava de seus pais que tinham morrido num saque a Zibrene quando ela era muito jovem mas crescendo ela tivera tudo menos uma casa vazia acho que ficar sem deuses seria assim disse a miliciana é claro que nós sobreviveríamos não acho que o mundo fosse acabar mas tudo estaria cinzento silencioso mortiço viveríamos e morreríamos sem um propósito real as palavras de Diana pintaram um quadro quieto e gelado monótono e desolador Hilde pensou no que estava em jogo nos devoradores dos céus acha que seria tão ruim? ela insistiu por que pergunta isso? quis saber Diana porque algumas pessoas estão tramando coisas enormes e terríveis demais para que eu ou você possa entender e quero pensar no que acontecerá se nós perdermos Diana ficou calada então respirou fundo e pareceu adquirir ânimo você sente os deuses Hilde só não sabe que são eles não acho que eles façam tanta falta você deveria tentar experimentar o que significa acreditar em algo maior que você mesma maior que as pessoas a seu redor maior até que Gunnar não sei se consigo não sei se quero talvez não queira mas consegue e quando conseguir vai conhecer uma felicidade como nunca sentiu Hilde pensou em Ruff ele conhecia bem os deuses não parecia nem um pouco feliz mais uma vez Ruff e Bellitz passaram a noite conversando a aproximação dos dois era lenta definitivamente havia amor algo forte e depois do beijo inegável mas a mágoa estava lá igualmente forte era difícil e dolorido e Ruff sentia que na verdade não merecia uma segunda chance mas já experimentara ficar longe de Bellitz e era sofrimento demais então tentava o sol estava começando a entrar pela janela dos aposentos reais Ruff estava sentado na cama e Bellitz empoleirada numa cadeira próxima como uma ave de rapina os dois estavam curvados um para o outro o que você vai fazer agora? ele perguntou ela deu de ombros movendo as asas preciso fazer o que os deuses ordenarem meu tempo no mundo físico é sempre curto mas acha que poderá lutar conosco? Bellitz ficou calada acha que os deuses permitirão ele começou a insistir mas ela o interrompeu não sei Ruff às vezes tenho a impressão de que essa é uma luta de família de sua família ele se moveu meio centímetro para trás não tenho família a não ser Nicholas se tivesse não seria com ela a mãe de seus filhos matou seu irmão e agora você vai atacar o reino deles isso me parece uma disputa familiar isso é sobre Coren o reino e os devoradores dos céus você não é o primeiro rei que observei Ruff Gunnor embora seja o que realmente me ensinou sobre os mortais eu sei o que reis fazem eles envolvem exércitos e reinos em suas lutas familiares irmãos lutam contra irmãos mães lutam contra filhas e aqueles que o seguem podem demonstrar toda a lealdade do mundo mas sempre serão pessoas de fora que atacaram a família mais cedo ou mais tarde pagam o preço mesmo que apoiem o lado vencedor Ruff sentiu um enjoo profundo era culpa misturada com indignação ele queria se defender daquelas acusações mas não sabia o quanto era injusto e o quanto era só verdade eu nunca me voltaria contra você Belitz nunca iria culpá-la por lutar a meu lado contra qualquer pessoa você diz isso agora mas sabe quem é o inimigo quem estará no fundo de todas as fileiras de exércitos atrás de todas as paredes de escudos seus filhos e sua antiga amante eles são demônios que querem matar os deuses ela é uma bruxa você acredita mesmo nisso porque eu me sinto como uma simples mortal rancorosa ao pensar em tudo que os quatro significam será que tenho o direito de odiá-los será que se eu encontrar qualquer um dos quatro no campo de batalha você vai me perdoar ele se ergueu foi até ela e tomou suas mãos nas dele eu nunca estarei numa posição de perdoá-la Belitz você é que deve decidir se me perdoa ou não eu já o perdoei um anjo já me perdoou mas você não é só um anjo ela olhou para baixo Ruff fez menção de soltar suas mãos dar-lhe espaço mas ela a segurou mais forte seria tudo mais fácil se eu não o amasse se eles fossem só inimigos mas todo o passado existe se você me quiser nesta guerra precisa estar preparado para isso precisa estar pronto para me ver matando Axia matando seus filhos ele engoliu em seco eles são só inimigos mas por dentro pensou que aquilo nunca aconteceria no fundo acreditava que ele mesmo estava destinado a resolver aquilo ele enfrentaria Axia ele lutaria contra os trigêmeos talvez não fosse preciso matá-los talvez fosse possível redimi-los Fester de Salúria tinha pedido para falar com o rei consegui completar minha pesquisa que mesmo engano majestade disse o alto coveiro pesquisa Ruff não lembrava de ter ordenado pesquisa nenhuma tudo o que acontecer em Cotar parecia impossivelmente distante só o que existia no mundo era a morte de Coren os trigêmeos e a guerra que viria contra Mubruk quando vossa majestade me apontou como alto coveiro pedi que meu primeiro dever fosse descobrir a causa da praga de mortos vivos já que vossa majestade descarta a explicação de que a morte possa ser tão distraída a ponto de esquecer de nós de novo ou tão volúvel a ponto de exigir sacrifício de crianças achei que era uma boa ideia investigar por que ela teve aquele ataque de mau humor a morte não é mau humorada Fester disse Ruff cansado só os deuses existem é claro majestade mas apenas dizer que a morte estava carrancuda não é uma ofensa aos deuses não quis blasfemar foram apenas palavras minha irmã diz até hoje que raízes de arbusto carniceiro curam gripe em crianças já perdeu quatro filhos e o quinto fugiu de casa quando ela insistiu no remédio ela pode falar o quanto quiser que raiz de arbusto carniceiro é uma cura abençoada para doenças simples mas suas palavras não vão abrir as covas de seus quatro filhos nem fazer o quinto voltar o que descobriu Fester Ruff descartou o falatório com um meneio de cabeça tenho razoável certeza de que a terra estava se revoltando contra o governo de vossa majestade Ruff franziu o senho mais superstições o que perdão majestade mas não me parece que sejam superstições pelo menos não como uma morte carrancuda ciumenta e cheia de sentimentos conflitantes como os cotarianos acreditavam até poucos anos atrás existe magia inerente na terra a terra responde ao rei por direito e um conquistador pode fincar seus estandartes o quanto quiser o povo vai se submeter mas isso não irá torná-lo um rei de verdade enquanto não for coroado segundo rituais específicos da mesma maneira que a insistência de minha irmã em forçar raiz de arbusto carniceiro goela abaixo em meus sobrinhos não vai torná-la uma curandeira o que fazer então vossa majestade é o rei por direito de ganor pertence a linhagem real precisa de um ritual ou uma coroação que o ligue a cotarda a mesma forma acha que pode haver uma nova praga de mortos vivos enquanto isso não for feito talvez e de qualquer forma um rei ligado a terra será muito melhor talvez tenha poderes na terra assim como vossa majestade já demonstrou engano ordenando que um demônio leão atacasse seus inimigos assim como uma mãe que realmente estuda o que cada raiz faz depois de perder dois ou três filhos é aqui disse Axia estavam num descampado bem no centro de Matora era um dia cinzento como eram quase todos os dias do reino o vento soprava frio sem ter árvores ou montanhas para quebrá-lo ao longe as colinas se erguiam mas aquilo era apenas uma planície vazia os três reis apearam dos cavalos seus servos vinham atrás carregando as coroas e os cavaleiros o seguiam arrastando os prisioneiros em correntes eram quase cinquenta eles viajaram todo aquele percurso unidos pescoço com pescoço tornozelo com tornozelo estavam vestidos em farrapos descalços as solas dos pés em carne viva sujos desgrenhados barbudos alguns tinham sido nobres antes das guerras de unificação outros eram plebeus todos tinham cometido algum crime durante os conflitos eram aristocratas que tinham recusado o chamado de seus reis fazendeiros que tinham aberto as portas para o exército inimigo comerciantes que aumentaram seus preços quando um batalhão em necessidade passou por sua aldeia Philip Anselmos Oz de Osborne e Alice Macupper puseram as coroas sobre as cabeças Axia arrancou o manto negro que cobria seu corpo deixou o que voasse com o vento sendo carregado para longe revelou a forma da dama de ferro os servos e cavaleiros foram impassíveis a maioria deles já vira coisas horrendas no reino unificado ou em qualquer um dos três anteriores tinham aprendido a não se chocar e assim permanecer vivos mas foi uma surpresa para os prisioneiros um punhado começou a gritar ao ver a bruxa com pele pálida e corpo ungido de ferro negro outros se ajoelharam pedindo clemência dois tentaram atacá-la mas foram detidos pelas correntes e pelos cavaleiros este é o local meus filhos ela disse aqui as linhas de energia do reino se cruzam e por trás daquelas nuvens o sol já está quase a pino a campanha de unificação fora rápida para os padrões de uma guerra mas longa para os planos de áxia estenderam-se mais do que ela previra e então eles precisaram esperar quase um ano para que chegasse de novo o dia certo do ritual era o dia em que de acordo com os relatos históricos ancestrais o primeiro rei tribal derrotara os outros chefes ali mesmo naquela planície e submeteram um povo nômade para criar o que um dia seria matora talvez as linhas energéticas sempre tivessem existido ali e a magia inerente à terra tivesse atraído a batalha para aquele local talvez o triunfo do antigo rei tivesse mudado para sempre a topografia mística do local criando aquele cruzamento o que importava era que ali havia poder aquele era um dia de poder para o reino um dia de morte e criação aquele era um local de poder um campo de batalha esquecido com solo adubado por cadáveres e pó de osso misturado na terra os cavaleiros desmontaram e puxaram os grilhões dos prisioneiros colocaram-nos num círculo no meio da planície então gritaram chutaram e bateram neles até que se ajoelhassem vocês não podem fazer isso conosco berrou um homem de bochechas caídas e grandes olheiras negras a guerra acabou e estamos todos sob os mesmos reis eu traí o exército de utéria mas ajudei o exército de matora qualquer prisioneiro mesmo o mais relis plebeu sabia o que significava estar agrilhoado e ajoelhado era a hora das súplicas se somos todos o mesmo reino não fiz nada de errado o homem insistiu outros se juntaram a ele numa cacofonia de apelos a piedade eu poupei minhas tropas para servir ao reino unificado o dinheiro que ganhei irá todo para os cofres dos novos reis deixei de lutar contra o exército que agora defende todos nós Philip Anselmos caminhou até o primeiro agarrou suas bochechas flácidas cobertas por barba de uma semana num aperto surpreendente para um garoto então sem alterar a voz foi ouvido por todos não precisamos de súditos desleais no novo reino de Matora toda traição será punida o homem caiu num choro desesperado mas eu traí um lado e agora sou governado por outro Axia ergueu as mãos ao céu sentindo a posição solar é a hora meus filhos é a hora majestades neste momento o poder flui por Matora neste momento vocês são supremos então os três jovens reis puxaram as espadas da cintura Felipe Anselmos atravessou a garganta do prisioneiro que choramingava o homem gorgolejou e amoleceu Oz de Osborne perfurou o coração de uma mulher que berrava para ser poupada Alice Macupper decapitou um antigo nobre que inflava o peito em desafio assim começou a matança com suas espadas os trigêmeos chacinaram aqueles prisioneiros sob os olhos de soldados servos e de sua mãe o sangue esguichou sobre os reis eles se sujaram de vermelho e permaneceram impassíveis sem demonstrar emoção quando o massacre estava completo eles foram ao meio do círculo de cadáveres tiraram as roupas e cada um enfiou as mãos nos corpos cada um tingiu o próprio rosto e o peito com o sangue dos traidores Felipe Anselmos falou Matora triunfa e uma névoa negra começou a emergir do chão da planície é o sopro de vida do reino a dama de ferro gritou em júbilo Matora obedece a vocês a névoa tomou conta da planície escondendo guerreiros cadáveres reis servos e a bruxa os trigêmeos não conseguiam mais enxergar coisa nenhuma até que partes da névoa se condensaram em figuras humanas figuras que usavam coroas de início não eram coroas como eles conheciam não passavam de cabeças de animais empalhados e decorações rústicas feitas de plantas mas eram símbolos de poder pertenciam aos primeiros reis depois surgiram os reis mais recentes que usavam fitas de metal ao redor da cabeça e assim sucessivamente até que os monarcas dos últimos séculos se apresentaram e o nome do reino unificado era Matora mas ali estavam também os reis de Uteria e Vamira Uteria com seus reis feiticeiros primitivos Vamira com os monarcas dos antigos que usavam adornos que ninguém jamais vira Axia atravessou a névoa às cegas apenas se guiando pela sensação de poder chegou perto do círculo de cadáveres e viu os reis centenas e centenas de reis linhagens que se estendiam por milênios desde o início todos invocados para servir a sua linhagem ela se deixou tomar pela sensação de não mais ser inferior era um prazer diferente que quase assustava Ruff pertencia à linhagem dos Gunnor e ela sabia que ele tinha poder sobre o reino e sobre seus ancestrais mas os trigêmeos tinham poder sobre todas aquelas linhagens Philip Anselmos Oz de Osborne e Alice Macupper ficaram de pé nus e marcados de sangue frente aos espíritos de todos os reis daquelas terras os espíritos de seus pais adotivos tomaram a frente e foram os primeiros a se ajoelhar foi Oz que falou os deuses e os santos não tem mais poder aqui vocês na morte obedecerão apenas ao reino e ao poder das três coroas as centenas de reis se ajoelharam então a planície toda foi tomada por figuras humanas feitas de névoa translúcida não mais reis mas guerreiros milhares dezenas de milhares centenas de milhares de guerreiros todos os que tinham lutado e morrido em Matora Utéria e Vamira em todos os milênios desde o começo quando a primeira tribo combateu com paus e pedras até os mercenários mortos na companhia do cão na guerra mais recente ninguém deu importância a isso mas lá estava o fantasma de Drulo Catapulta que morrera servindo ao reino e agora passaria a eternidade lutando por ele de novo está feito meus filhos disse Axia meus reis com este exército atacaremos o paraíso 20 cães de guerra Hilde entrou na boca aberta do lobo pela segunda vez na vida ela estava na catedral do santo vivo a cidadela independente dentro de Inália a capital de Samelen desta vez sozinha dentro da armadura de ossos ela ficou curvada para Helios Tiberax que examinava a carta que ela recém havia lhe entregado a missão era uma mostra de confiança maior do que qualquer coisa que o rei podia oferecer ou talvez ele apenas achasse que ela podia correr mais rápido e matar mais gente que qualquer outro se tudo desse errado até aquele momento por suas experiências e pelas histórias que ouviam ninguém saia bem de dentro da catedral lá dentro Ruf Gunnor fora excomungado lá dentro tinham ouvido falar do devorador dos céus pela primeira vez lá dentro Mubruk filho de urso quase o havia matado lá dentro havia até mesmo o risco de Axia atacar mas uma carta precisava ser entregue e sua majestade achou que Hilde era a pessoa certa para fazê-lo o gigantesco rei de Samelen estava de pé perto do trono como estivera antes ele olhava para ela como se a garota fosse uma presa que eles tivessem prestes a devorar Hilde não fixou o olhar nele ignorou-o de forma estudada respeitosa ao extremo não importava o que acontecesse naquela missão Ruf não contava com sua fúria contava com sua calma era bem mais difícil mas ela não iria desapontá-lo você pode se erguer disse o santo vivo tirando os olhos da carta Hilde ficou de pé o documento tinha o selo oficial de Gunnor a marca do leão fora escrito de próprio punho por Ruf com base em registros históricos que haviam demorado quase um ano para ser pesquisados Hilde nem mesmo entendia direito tudo o que estava implicado lá embora o rei a tivesse forçado a estudar a carta para responder quaisquer perguntas ela agora era embaixadora e tinha entregue o destino do reino nas mãos de Helios Tiberax seu pedido é absurdo disse o ancião Gunnor está fora do acordo de proteção mútua fora dos auspícios da igreja dos criadores invisíveis e assim estará enquanto seu rei herege usar a coroa suplico a vossa santidade para apresentar um precedente histórico o santo fez um gesto de permissão Mubruk farejou o ar como se pudesse sentir o cheiro da carne dela Hilde abriu um baú que estava a seus pés e apresentou um rolo de pergaminho envelhecido abriu-o e entregou-o a Tiberax mais de 500 anos atrás o último reino a participar do pacto recebeu proteção antes de ser aceito Arthos meu reino natal nem mesmo cultuava os verdadeiros deuses curvando-se a espíritos e tótens de animais sofreu um bloqueio naval de Zibrene durante o ano dos quatro verões e o povo morreria de fome se o conflito continuasse Arthos submeteu-se à catedral do santo vivo com um pedido para contra-atacar sem que fosse vítima da fúria dos demais reinos Helios Tiberax leu o pergaminho era um documento centenário algo raro e valioso existiam registros daquele período histórico mas poucos originais da época e anos depois o alto chefe se converteu à verdadeira religião conheço a história e sei ler embaixadora Hilde ficou quieta controlando um sorriso então o rei de Gunnor está se submetendo à minha autoridade ela engoliu em seco aquela era a grande aposta poderia ser o trunfo que ganharia o jogo ou poderia colocar tudo a perder ou poderia colocar tudo a perder se desse errado provavelmente ela morreria ali mesmo nas mãos do rei Bárbaro sua majestade o rei Ruf Gunnor I disse Hilde submete-se à autoridade e ao julgamento da igreja dos criadores invisíveis ao solicitar que vossa santidade reconheça seu caso de guerra contra o reino de Matora protegido da igreja tendo em vista que os reis de Matora são seus filhos e as terras do reino unificado são assim por direito suas era impossível atacar Matora ou qualquer outro reino sem caso de guerra todos os outros reinos se uniriam contra Ganor e Cotar principalmente Samelen com seu rei inexplicável e os guerreiros da guarda do urso que valiam por 20 soldados comuns mas com caso de guerra uma invasão a Matora seria considerada justa Samelen não poderia atacá-los em retaliação ela estava entregando enorme poder sobre Ganor e Cotar ao santo vivo tudo o que Ruff vinha evitando por anos quando eles estiveram ali pela primeira vez Lurius Mínimos tinha avisado que apenas aquele gesto dava poder demasiado a Helios Tiberax agora ele se submetia à decisão do velho se o pedido fosse recusado aquilo era uma declaração de guerra ilegal e Ganor estava dando aos demais reinos tempo para se preparar e invadir com total respaldo da igreja Ruff desejara atacar Matora de imediato vingar a morte de Coren colocar fim à trama sinistra de Axia com os trigêmeos mas se fizesse isso estaria matando o reino de Ganor eles sabiam que Samelen precisava invadir Ganor para chegar ao túnel proibido e realizar o ritual dos devoradores dos céus também sabiam que Samelen ficaria parado por algum tempo até que todas as partes do plano estivessem encaixadas se tudo já estivesse pronto antes Mubruk não precisaria esperar que os trigêmeos unissem os três reinos Ruff não sabia quanto tempo tinha antes do ataque mas apressou-se o quanto foi possível para conseguir os documentos eles ainda não sabiam como o intolerante santo vivo suportava uma bruxa como Axia em sua catedral ou o quanto ele sabia das forças sinistras que se moviam entre a dama de ferro e seus filhos mas Helios Tiberax parecia viver segundo leis e normas mesmo que outros a seu lado tramassem para derrubá-las dificilmente ele distorceria a lei ancestral para proteger os trigêmeos ele era um homem que se apegava às normas eclesiásticas enquanto Mubruk falava em matar os deuses aquele era um jogo de xadrez político místico militar e pessoal e o movimento vitorioso era sempre se colocar em número maior contra um adversário inferiorizado se desse certo Ruff teria Gannur e Cotar contra Matora que era três reinos juntos mas nenhum especialmente forte caso desse errado seriam todos os reinos contra Gannur e Cotar Ruff Gannur fez a jogada mas quem moveu a peça foi Hilde a igreja dos criadores invisíveis reconhece que um pai tem direito às terras de seus filhos disse o santo vivo o caso de guerra do rei Ruff Gannur primeiro é reconhecido no mesmo instante Mubruk filho de urso virou-se para Helios Tiberax e gritou o que? a voz do homem enorme fez o salão tremer Hilde se preparou para fugir mas o santo vivo olhou para o rei com o rosto impassível o pedido do rei Ruff Gannur é legítimo ele disse sem alterar a voz límpida Ruff Gannur é um herege Mubruk o roux ele é o devorador de mundos quem decidiu isso foram os deuses mas agora ele vem com humildade seguindo o protocolo os deuses irão morrer sim irão mas nossa missão nesse mundo é proteger as leis e o povo e o reino de Gannur se submete a lei seu rei tem direito a tomar o que é dele o coração de Hilde estava prestes a sair pela boca ela nunca iria entender Helios Tiberax houvera duas possibilidades ele podia ser um tirano corrupto um capacho de Mubruk filho de Urso e de Axia ou podia ser alguém rígido preso às leis da igreja Ruff apostara que o segundo caso era verdadeiro o clérigo possuía poder divino real que há séculos não era visto fora do mosteiro de São Arnaldo e dos templos influenciados pelo ensinamento do Prior ainda que isso não fizesse sentido se o santo vivo fosse só um canalha só mais um inimigo a ser derrotado então a missão estava perdida Hilde estava morta e a guerra seria longa e amarga em contrapartida se ele fosse um fanático pelas regras e pelo sentido literal da palavra dos deuses precisaria concordar com a jogada diplomática tudo fora feito conforme a tradição e conforme a tradição se Mubruk atacasse mesmo assim contrariando a decisão do santo vivo Ruff estava preparado para suplicar a proteção da igreja mesmo que isso significasse renunciar ao trono e governar a partir de Matora quando o reino já estivesse conquistado era um plano de contingência e eles esperavam que não chegasse a esse ponto o santo vivo se colocava como um defensor de normas antigas talvez fosse mesmo talvez visse Ruff como o inimigo porque ele era o devorador de mundos mas o respeitasse agora que ele abaixava a cabeça e suplicava a clemência da igreja o rei gritou de frustração a aposta dera certo Mubruk filho de urso agarrou um sacerdote que auxiliava o santo vivo abriu a boca para morder sua cabeça enquanto o homem berrava contorcia-se e implorava misericórdia vossa majestade não está em seu reino repreendeu Helios Tiberax solte meu clérigo o rei jogou-o no chão o infeliz religioso ficou gemendo no piso segurando o próprio braço e as costelas então o selvagem se virou para Hilde também não fará nada contra a embaixadora na catedral avisou Tiberax o punho fechado de Mubruk despontou o dedo indicador apontando para a guerreira Hilde estava apavorada começou a suar frio e sentiu as palmas das mãos geladas não se sentia assim desde que era uma menina sua reação à ira mal contida de Mubruk filho de urso era mais extrema do que a mera precaução não estava com medo porque sabia do que ele era capaz ou por causa da pele do antigo rei sobre seu corpo estava com medo como se ele fosse uma serpente como se o medo daquele homem estivesse entranhado nela desde seu nascimento mas ela se forçou a ficar firme rilhou os dentes e com dificuldade olhou-o nos olhos o rei emitiu um rugido baixo de boca fechada você ele resfolegou você trouxe isso seu rei irá morrer mas você irá sofrer a estrela dourada brilhou sobre o acampamento e Ruff sentiu um milhão de borboletas no estômago como um garoto não notou o quanto estava sorrindo amanhã era dia de batalha e Belitz estaria com ele o exército de Gunnor era chamado de hoste imortal era liderado pelo santo de pés descalços e acompanhado por clérigos capazes de milagres contava com batalhões de elfos e de gigantes mas nada preparava os soldados para a chegada de um anjo era a segunda vez que Belitz descia sobre as tropas acampadas desde que eles tinham invadido uma tora depois de meses de preparação legal para apresentar o documento ao santo vivo foi necessário mais meio ano entre aprontar o exército marchar e efetivamente entrar no reino eles já estavam lutando há seis meses também ao todo haviam se passado dois anos desde a morte de Corin e o beijo de Ruff e Belitz em todo aquele período ela ficara com ele enquanto podia fora embora quando os deuses a chamaram eles não estavam juntos não como ele gostaria que estivessem mas a dor passava devagar enquanto a admiração crescia novamente Belitz já tinha lutado ao lado do exército em uma batalha mas Ruff nunca sabia quando sua estrela iria brilhar de novo e os homens não estavam acostumados quando a estrela desceu e aumentou adquirindo seu brilho cegante e aos poucos traduzindo-se na forma alada da guerreira angelical milhares de guerreiros se ajoelharam e ficaram em silêncio muitos deles eram veteranos da campanha de Kotar dos dois lados muitos lembravam da batalha contra o exército demoníaco na cidade de Gunnor e ainda sobravam até mesmo alguns veteranos que lutavam desde o início homens e mulheres empedernidos e grisalhos liderados por Hilde mas nenhum número de batalhas ou maravilhas deixava-os preparados para a sensação de assombro e proteção que era a chegada de um anjo eles choraram sem nenhuma vergonha todos estavam preparados para morrer no dia seguinte sabendo que os deuses e os santos tinham enviado aquela presença Belitz abriu as asas e tocou no chão lamacento com delicadeza no meio dos soldados ajoelhados Ruff já tinha saído da tenda de comando e se controlou para não correr até ela afinal precisava aparecer um rei não um moleque apaixonado mas ele estava sorrindo ela estava sorrindo e um moleque apaixonado era exatamente o que ele era segurou suas mãos ignorando todos que os observavam ela chegou mais perto dele e o beijou eles entraram na tenda de comando de mãos dadas os generais saíram um instante depois Ruff deixou-se cair sobre um monte de almofadas Belitz fez o mesmo rindo era um dia leve como eram os melhores dias e como eram geralmente os dias antes das batalhas era estranho se sentir assim de novo Ruff já estava ficando grisalho sua barba tinha muitos fios brancos e com a idade que ele tinha agora muitos homens já tinham filhos adultos ele mesmo tinha filhos adolescentes mas a lembrança disso revirava seu estômago e era algo que ele queria deixar longe do pensamento até o dia seguinte mas estava encantado como um garoto ele se sentia mais jovem os anos longe dela tinham sido comprimidos em sua mente Ruff não conseguia entender as próprias ações quando traíra Belitz tantos anos atrás como pudera colocar aquilo a perder ele poderia ter passado todo aquele tempo com seu anjo era inexplicável mas estava no passado era algo que ele não podia mudar você está aqui ele disse embevecido ela o beijou de novo rezei tanto para que você pudesse estar aqui e lutar a meu lado só lutar ela provocou ele ficou surpreso o próximo beijo foi mais intenso e logo Ruff começou a desfazer as fivelas da couraça que protegia o peito dela Ruff tirou a camisa e teve um clarão de uma memória terrível em sua ânsia lembrou de novo da traição o desejo por um momento foi avassalado pelo ódio que sentia de si mesmo o que foi Belitz perguntou nada Ruff tentou beijá-la de novo mas ninguém o conhecia tão bem quanto Belitz ela o vigiara durante a vida toda e as expressões de Ruff eram claras para o anjo mesmo que ele soubesse mentir para outros ela viu a sombra que passou por seu olhar e se desviou de seus lábios o que houve Ruff ele desistiu de fingir e deu um suspiro fundo você sabe respondeu Belitz se afastou eles já tinham conversado sobre aquilo muitas vezes Belitz o havia perdoado mas é claro que não esquecera para ela o tempo transcorrido era curto contudo ela também sabia que o tempo de vida de Ruff seria curto e se quisesse estar com ele não poderia postergar aquilo para sempre ou seu amor morreria de velhice então eles existiam naquele limbo em que não estavam juntos mas também não separados nenhum dos dois conseguindo apagar a traição nenhum querendo abrir mão do outro talvez você ache que odiar a si mesmo o torna mais digno Ruff Gunnor ela estava séria mas isso só me faz perceber que você pensou nela ele apertou os lábios você sabe que nunca mais pensei em Axia assim nunca direi que o que fiz foi menos errado mas nunca mais farei ela é só uma inimiga Bellitz colocou uma mecha de cabelo castanho claro para trás da orelha pensou nela por causa da batalha de amanhã Bellitz conhecia o melhor do que ele conhecia a si mesmo a Axia estava em sua cabeça porque quando o dia raiasse eles marchariam para a maior batalha contra Matora até agora tinham avançado esmagando forças secundárias e tomando cidades e castelos mas no dia seguinte encontrariam um exército principal seus batedores tinham reportado que lá estavam os comandantes e era bem possível que entre eles estivesse a dama de ferro o que você vai fazer perguntou Bellitz se encontrará Axia no campo de batalha Ruff sentou olhou sério para o anjo vou matá-la tem certeza o rosto dele ficou duro Axia matou Coren ela matou o Pryor também ou pelo menos causou sua morte e causou a morte de Dunius e você já hesitou antes quando a encontrou como inimiga vai hesitar de novo eu demorei muito a notar algo Bellitz mas acho que finalmente compreendi ele disse com uma suavidade que surpreendeu até ele mesmo tudo que deu certo em minha vida tudo que tenho de bom tudo veio do amor de algumas pessoas o Pryor Coren Hilde e principalmente você ele não tinha a intenção de que aquilo fosse um galanteio mas ela deu um meio sorriso involuntário eu não sou a melhor pessoa para salvar o mundo os deuses sabem que não sou eles me criaram para destruir então é claro que destruo tudo que toco mas conheci pessoas que me ensinaram a construir a espalhar vida em vez de morte ela ficou séria minha missão a missão autoimposta pela qual eu vivo é impedir a destruição do mundo se Axia se colocar contra mim ela estará causando essa destruição e de qualquer forma ela deseja destruir os deuses entre dois caminhos de morte existe só um caminho de vida e ele é com você o caminho no meio no qual vamos salvar o mundo ele falou com serenidade mas certeza total Axia morre e seus filhos ela perguntou sem alterar a voz era uma questão muito mais desconfortável os trigêmeos estariam com mais de 15 anos agora Ruff nunca os vira exceto em seu nascimento já imaginara centenas de vezes sua aparência imaginara se eram parecidos com ele mesmo não sabia quais eram seus poderes o quanto o ritual de Axia durante o parto os tinha alterado mas sabia que eram os reis inimigos se Axia podia estar no campo de batalha do dia seguinte a presença dos três era uma certeza e ele teria de decidir se iria matar os próprios filhos se iria matar três pessoas que ainda nem mesmo eram adultos que em última análise não tinham escolhido estar naquela posição tinham nascido já sem chance suas parteiras eram demônios por outro lado soldados tão jovens quanto eles os recrutas mais novos da hoste imortal morreriam na batalha porque os trigêmeos tinham dominado um reino Ruff se sentia um hipócrita pensando em poupar seus filhos e sacrificando os filhos de outros eles devem morrer disse Ruff meus filhos devem morrer ele se deteve engasgado os olhos baixos você não quer matá-los disse Belitz é claro que não mas não desejar matar não é covardia Ruff Gunnar covardia é querer apagar seus erros destruí-los com o que deu certo fingir que nada aconteceu como os deuses estão fazendo Ruff deixou o queixo pender era a primeira vez que Belitz falava em aberto contra os deuses os deuses tiranos que queriam destruir o mundo que Axia queria matar era uma guerra longa com muitos lados com implicações ocultas você não é como os deuses Ruff um homem corajoso conserta o que fez de errado ele segurou suas mãos com força tomado por um sentimento de admiração por ser tudo que ele queria ela era ainda mais atraente sua bondade inteligência e sabedoria a tornavam a melhor pessoa que ele conhecia e ela estava lá a seu lado por algum tempo eles esqueceram o dia seguinte seria um dia de matança o exército de Gunnar marchou para uma armadilha pronta e prestes a se fechar eles estavam em território desconhecido havia mapas e batedores mas Ruff e os generais estavam no reino há menos de um ano o inimigo vivia lá há gerações conhecia o terreno planejara para que eles se encontrassem naquele ponto Gunnar seguia por um vale à direita havia uma cordilheira que tornava a passagem impossível para um exército tão grande à esquerda uma floresta para onde seria possível fugir mas que escondia perigos que o invasor estrangeiro não conheceria à frente o terreno se elevava numa subida leve que se tornava mais íngreme à medida que continuava isso era o mesmo que dizer que Gunnar estava preso num caldeirão num campo de morticínio e sua única alternativa era seguir em frente colina acima o exército de Matora surgiu no topo da colina o único caminho estava bloqueado como quase todos os defensores que lutam contra um forasteiro Matora tinha escolhido o local da batalha e Gunnar precisaria dar seu sangue para seguir em frente subindo enfrentando um inimigo em território elevado sendo coberto de flechas o tempo todo cargas de cavalaria seriam inviáveis pois os cavalos não aguentariam a subida a galope e muitos com certeza tropeçariam ou mesmo quebrariam as patas seria preciso formar uma parede de escudos e avançar devagar contra a parede inimiga contra as cargas inimigas sob as flechas inimigas mantendo o moral dos homens o tempo todo quem se embrenhasse na floresta ou nas montanhas em pânico ficaria perdido para sempre presa fácil para ser capturado ou morto depois o sol nascia atrás da floresta havia uma montanha alta logo ao lado dela bloqueando a visão de cima da colina fazendo sombras compridas e confundindo a visão Ruff olhou o exército inimigo com uma pequena luneta sobre seu cavalo viu os estandartes tripartidos do reino unificado e os soldados em formação mas nenhum rei é o general majestade perguntou o general Urko a companhia do cão tinha sido incorporada ao exército de Gunnor a confiança de Coren fora suficiente para garantir que aqueles homens mereciam um lugar de honra Ruff destacara a companhia para sua guarda pessoal e Urko como um general coordenava as outras divisões em seu nome quando ele estava ausente Urko também repassava suas ordens e eram os olhos de Ruff no resto do campo de batalha era um homem leal forte e o rei podia ver nele reflexos de Coren Ruff ficou em silêncio olhando por mais alguns instantes então abaixou a luneta e olhou para trás vendo seu exército as fileiras de homens e mulheres com escudos que traziam seu brasão se estendiam ao longe no meio de todos destacavam-se os gigantes inquietos e furiosos mas já adaptados à convivência com humanos depois de dois anos de treinamento e proximidade a cavalaria se postava orgulhosa nos flancos Ruff estava sobre um cavalo negro como era sua preferência os aras de Ganor tinham linhagens especiais de animais poderosos e inteligentes que se destinavam ao rei sua armadura de arcânion nunca mais fora a mesma desde a morte de Coren e nem seu martelo eles estavam deformados cheios de espinhos contendo dentro de si o ódio e o poder que quase destruíram o mundo quando ele colocava o elmo criava-se agora uma sombra macabra em seu rosto Ruff usava uma pele de leão sobre a armadura postava-se sob um estandarte carregado por um guerreiro de confiança da companhia do cão estava cercado de oficiais e ao lado de Belitz ele não sabia quando houvera a transição fora algo gradual suave mas naquele momento sentia-se mesmo um rei a autoridade vinha fácil as decisões eram seguras e tranquilas o rei Ruff Ganor I não precisava fazer um discurso para levar seus soldados à luta não precisava de palavras bonitas ou de uma motivação extrema aquela era uma conquista apenas ele mesmo sabia a razão oculta de conquistar mais aquele reino para os soldados bastava o orgulho de Ganor levar a palavra dos deuses e o governo de seu monarca aos estrangeiros além de vingar o general Ruff olhou para Urko e disse apenas avante trombetas soaram milhares de guerreiros bateram as espadas nos escudos e a hoste mortal avançou Ganor marchou e as flechas choveram os soldados subiram os escudos deixando-os sobre as cabeças pelo vale eles seguiram num movimento ordenado Ruff avançou também mas ficou para trás olhando a manobra pela luneta os sargentos iam à frente de cada unidade urrando encorajamento para seus homens os trombeteiros tocavam um ritmo cadenciado os porta-estandartes caminhavam orgulhosos protegidos por seus companheiros carregando o leão e marcando as posições de cada companhia eles chegaram ao meio do vale estavam entre a floresta e as montanhas dentro da zona de morte de Matora o inimigo fechou sua imensa parede de escudo sobre a colina as lanças surgiram do meio das proteções o exército de Gunnor deixava um rastro de corpos atingidos pelas flechas que choviam sem parar eram poucos em comparação ao que seriam se o avanço não fosse tão ordenado e praticado mas eram homens e mulheres que caíam sem nem mesmo ver o combate sem chegar até o inimigo recebiam flechas pelas frestas entre os escudos as setas se alojavam em seus pescoços ou suas cabeças os companheiros contornavam os cadáveres diziam preces para os caídos mas os sargentos não deixavam que o horror da morte repentina atrasasse o avanço berravam para que os batalhões continuassem sempre em frente através do vale da morte Ruff calculou o tempo e a posição o momento era agora virou-se para Urko e falou gigantes gigantes repetiu o grandão os trombeteiros que tinham ficado para trás com o rei soaram um toque específico por toda a hoste que seguia à frente o toque foi repetido os trombeteiros recebendo o sinal e repassando os sargentos gritaram ordens para seus guerreiros e numa manobra treinada os porta-estandartes se moveram sinalizando para onde as companhias deveriam ir um corredor se abriu no meio das fileiras de Gunnor os soldados pararam de avançar então começaram a bater com as espadas nos escudos e a cada batida gritavam Jorgrund 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 um urro cortou o vale ecoando nas montanhas era o urro de Jorgrund e ele correu à frente das tropas de gigantes pelo espaço aberto entre batalhões o chão tremeu os cavalos se assustaram eram cento e cinquenta gigantes cada um tão enorme e terrível quanto Jorgrund gigantes da colina do fogo do gelo do subterrâneo da montanha e ciclopes todos correram e rugiram seu desafio bestial empunhavam espadas do tamanho de árvores clavas realmente feitas com troncos de árvores machados cuja lâmina era um rochedo inteiro Jorgrund 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 pela primeira vez Ruff veria o que as tropas de gigantes fariam com o exército humano ele estava ansioso por aquele momento mas ao enxergar a onda de morte que tinha soltado sobre a parede de escudos inimiga ele mesmo sentiu medo murmurou que os deuses me perdoem mas ninguém ouviu isso porque os sons da matança tomaram o vale os gigantes cruzaram a distância sem perder o fôlego sendo cravejados de flechas sem que isso os detivesse não havia proteção para eles todo o fogo de matura estava concentrado naqueles 150 monstros mas isso não importava eles correram como um maremoto subiram a colina aos saltos sem formação desordenados com a desenvoltura com que um humano subia um degrau de escada Jorgrund começou a ficar para trás Ruff não entendia aquilo o gigante já fora curado mais de uma vez pelos clérigos não parecia ter sofrido nada que não pudesse aguentar nos combates dos últimos anos mas estava ficando para trás foi apenas com um grito de fúria que ele correu mais rápido com um esforço óbvio e tomou a dianteira novamente Jorgrund foi o primeiro a pular sobre a parede de escudos com seu mangual triplo varreu meia dúzia de soldados de matura criando uma chuva de sangue e abrindo um buraco na formação um gigante do fogo chegou um instante depois partindo um soldado ao meio com seu machado então toda a multidão gigantesca chegou ao mesmo tempo e era impossível contar quantos morriam a cada momento os soldados de Gunnor eram bem treinados mesmo enxergando e ouvindo aquela cena horrenda ficaram firmes escudos em punho esperando a hora de agir Ruff observou a entrada dos gigantes o modo como eles penetraram fundo nas linhas inimigas sem preocupação pela própria segurança apenas destruindo e matando perdeu Iorgon de vista sua respiração ficou superficial quando ele começou a temer pela vida do amigo mas sabia que precisava esperar agir cedo demais seria colocar tudo a perder forçou-se contar até cinco um dois três quatro trombeteiro recuar recuar disse Ruff recuar urco gritou a ordem os trombeteiros deram o sinal que foi repetido pelos trombeteiros entre os soldados no vale toda a hoste então começou um movimento para trás cuidadoso os escudos à frente do corpo e sobre as cabeças abriram espaço no vale numa manobra que iria deixá-los vulneráveis contra qualquer inimigo bem organizado era apenas por causa do treinamento metódico e incansável que as tropas de Gunnor recebiam que eles conseguiam andar para trás com essa desenvoltura como se fosse um organismo só o exército fechou o corredor pelo qual os gigantes tinham passado e recuou então Matora começou a avançar em fuga os gigantes promoviam um massacre lá em cima e só restava a Matora fugir para dentro do vale descendo a colina Ruff fechou o punho num triunfo silencioso ele não enxergava mais o que acontecia lá em cima na batalha dos gigantes mas confiava em Jorgund para direcionar as monstruosidades da melhor forma possível o papel dos gigantes naquele confronto não era vencer sozinhos mas penetrar tão fundo quanto possível causando pânico e com pânico os soldados de Matora fugiriam para a única direção possível para a frente não podiam recuar pois era onde os gigantes estavam e havia toda uma estrutura lá atrás barrando sua passagem mas podiam descer a colina em desordem centenas e centenas fizeram isso apavorados com a matança lá em cima enquanto eles avançavam Ganor recuava o que parecia estúpido seria possível formar uma parede de escudos no meio do vale e prensar o exército inimigo mas aquela não era a armadilha Ruff continuou observando as tropas de Ganor pararam de recuar e fecharam a parede os soldados desesperados de Matora se voltaram para as montanhas numa passagem estreita entre as montanhas Hilde gritou gladiadores ataquem e de sua posição oculta onde nenhum grande exército conseguiria penetrar a elite do exército de Ganor atacou Hilde liderava a força que ela tinha batizado de gladiadores eram os veteranos com os sobreviventes das jaulas dos gigantes quando ela mesma estivera presa lá os lutadores que tinham se enfrentado para o divertimento dos monstros unidos pela experiência em comum e treinados para obedecerem as ordens de Osuoku sua capitã eram humanos anões hobgoblins eram um batalhão para operações especiais com as quais ninguém mais podia lidar usavam armaduras de ossos como Hilde mas sem as técnicas secretas dos mortífices de Kotar todos pularam de rochas escarpadas vãos estreitos de trás de sopés e atacaram uma tora os soldados em fuga viram aquela passagem bloqueada e correram para a floresta eles se embrenharam entre as árvores o primeiro tombou com uma flecha então o segundo logo uma gritaria de pânico tomou conta dos fugitivos quando eles perceberam que havia um batalhão de assassinos ocultos na floresta eles correram mais rápido tentando atravessar para o outro lado mesclar-se entre as árvores penetrar fundo naquele terreno e simplesmente fugir os primeiros deram de cara com uma cratera imensa que não deveria estar lá e caíram logo centenas de guerreiros fugitivos começaram a desabar na cratera aquela floresta era vasta não deveria haver um buraco gigantesco pondo um fim abrupto a ela mas o rei Rufganor preparara o terreno daquela luta nos dias anteriores tinha se embrenhado na floresta e usado o poder do terremoto para criar a cratera Matora achava que conhecia aquele terreno mas o terreno era de Gannor Ruf não iria usar sua fome de devorador de mundos contra aquele inimigo seria tolo e temerário numa batalha de vingança pela morte de Coren a armadura não absorveria seu poder de novo se ele perdesse o controle então Ruf criara só mais uma parte da armadilha quando a cratera virou um buraco cheio de guerreiros indefesos os elfos surgiram do meio das árvores e começaram a atirar Ruf não viu nada daquilo mas confiava em Hilde confiava nos elfos tinha enxergado a fuga para a floresta e sabia que o plano dera certo ele guardou a luneta e colocou o elmo não mais falou em voz baixa gritou avançar e o general Urko berrou a ordem avante vira latas com o rei os cães latiram e uivaram os trombeteiros deram um sinal foram respondidos pelos trombeteiros do exército mais à frente Kanor cruzou o campo de batalha e subiu a colina encontrando o que restava de Matora em fuga Belitz voou sobre a formação de soldados de Matora sua espada angelical cortou três cabeças num golpe Ruf a moa como nunca ele galopava ao lado do anjo seguido pela companhia do cão de martelo em punho matem vira latas gritou Urko em encorajamento pelo rei pelo general e os cães responderam Corrin 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 ter um golpe longo e bem posicionado Ruf fez o cavalo desviar para o lado e acertou a cara do inimigo com o martelo seu elmo foi esmagado pelo impacto ele voou para trás na visão periférica Ruf enxergou os gigantes perseguindo seus oponentes a hoste mortal avançando em blocos bem ordenados cavalgou mais rápido e viu as tendas de Matora deixadas de lado na fuga os oficiais indo embora e no meio daquilo tudo três cavaleiros ao redor dele o mundo pareceu ficar em silêncio Ruf viu-os de costas com capas negras mas soube quem eram seus corpos ainda não eram de adultos eles ainda tinham a leveza da juventude no mesmo instante foi remetido a quando ele tinha aquela idade quando ainda era apaixonado por Axia quando o Prior ainda estava vivo quando o Rob Goblin perdido chegou na aldeia e o destino de todos mudou para sempre cavaleiros de Gunnor que ele não conhecia alcançaram os três passando por seus guardas um dos garotos se virou em seu cavalo e no mesmo movimento sacou uma espada decapitou um guerreiro de Gunnor Ruf conseguiu enxergar um vislumbre de seu rosto ele tinha cabelo raspado mandíbula quadrada e era o mais forte dos três havia em seus olhos negros uma fúria que Ruf conhecia em si mesmo o segundo de cabelos negros cumpridos e pintura de guerra negra ao redor dos olhos jogou uma lança contra um cavaleiro de Gunnor acertou o peito do cavalo que desabou na hora Ruf viu o deleite que o garoto teve no ato por fim o terceiro fez seu cavalo parar e fez um gesto arcano Ruf viu que ele tinha longos cabelos castanhos era mais pesado de suas mãos emanou uma luz verde cegante Ruf cobriu os olhos os cavaleiros de Gunnor foram obrigados a puxar as redes de suas montarias nem mesmo Bellitz era capaz de enxergar mas a imagem ficaria fixada para sempre nos olhos de Ruf eram eles Philip Anselmus Alice Macuper Oz de Osborne sem notar Ruf parou no meio do campo de batalha protegendo-se daquela luz que tomou toda a colina enquanto os três reis de Matora fugiam ele não conseguia mais se mexer pela primeira vez viu seus filhos havia traços dele e de Axia nos três e havia algo demoníaco força e magia que não aconteciam naturalmente eles eram malignos tinham dobrado três reinos à sua vontade mas pareciam pouco mais que crianças Ruf pensou de novo em si mesmo naquela idade quando era adolescente ele tinha certeza de que Axia era o grande amor de sua vida que eles estariam juntos para sempre tinha certeza de que o mundo seria ordenado e sempre faria sentido naquela idade ainda faltavam muitos anos para que ele soubesse que era o devorador de mundos como ele podia exigir maturidade e bondade de três garotos que tinham sido criados por uma bruxa para ser armas em silêncio Ruf rezou agradecendo aos deuses pelo brilho verde conjurado por Oz de Osborne e pela fuga dos três porque nunca nunca conseguiria matá-los apenas à noite eles conseguiram calcular o tamanho da vitória Gunnor acampou sobre a colina enquanto batedores foram mandados para procurar armadilhas e localizar fugitivos que pudessem ser capturados os prisioneiros enchiam boa parte do terreno e suas armas e armaduras confiscadas estavam numa pilha gigantesca oficiais e nobres estavam sob o poder de Gunnor na confusão da fuga tendas com documentos importantes foram deixadas para trás e Ruf teve acesso a mapas e estratégias do inimigo para o futuro ele recebeu a contagem preliminar das baixas e ficou satisfeito seus homens resistiram bem nenhum gigante havia morrido embora dois tivessem se perdido e houvesse agora grupos de busca tentando recuperá-los Hild estava bebendo ao redor da fogueira com seus gladiadores e ficou feliz em reportar que também não havia perdido nenhum Belitz desapareceu no fim da batalha mas Ruf sabia que isso era normal qualquer tempo que os dois tinham juntos era por piedade dos deuses ela devia ter sido chamada de novo pelo menos pôde lutar andando a cavalo devagar acompanhado por Urko Tarik Trentor e outros cães o rei pensava que não poderia ter imaginado um resultado melhor exceto se Matora se rendesse sem luta as próximas batalhas seriam contra um inimigo enfraquecido faltava apenas terminar a campanha e nas próximas batalhas ele seria confrontado com seus filhos precisaria aprisioná-los precisaria tentar falar com eles tudo menos matá-los era estranho mas esmagar seus filhos numa batalha mesmo os filhos que ele nunca conhecera foi uma vitória com sabor de fracasso Belitz voltou uma semana depois o exército estava de novo acampado à noite os soldados se ajoelharam para ela mas quase já não houve lágrimas as pessoas podiam se acostumar com tudo o anjo entrou intempestivamente na tenda de comando os generais começaram a sair no mesmo instante puxados por Hilde Ruff ergueu-se e recebeu-a com um sorriso enorme Belitz também estava sorrindo poderei ficar mais tempo aqui Ruff ela anunciou recebi minha missão divina o peito de Ruff se encheu de alegria talvez os deuses finalmente estivessem lhe depositando confiança ele estava afinal triunfando em sua missão o mundo estava sendo salvo mas o que ouviu a seguir o atingiu como um soco o que falamos há anos vai se concretizar Ruff foi uma ordem direta dos deuses eu vou matar os trigêmeos o canal faminta por leitura agradece sua companhia na leitura da parte 2 de 3 da lenda de Ruff Gunner o melhor amigo do homem volume 3 para os próximos capítulos se inscreva em nosso canal muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.